O que é a abertura? Sim, sim. Bom dia, boa tarde a todos, cumprimento a todos os presentes. Conforme edital publicado no dia 1º de outubro de 2021, declaro aberta às 15h02min do dia 5 de outubro de 2021, a audiência pública semipresencial em conjunto das comissões de tributação, controle de arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais, presididas pelo excelentíssimo deputado Luiz Paulo, da comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Márcio Pacheco, e da comissão de servidores públicos, presidida por mim, e de emendas constitucionais e vetos, presidida pelo deputado Marcelo Dino, para debater as emendas de plenário ao Projeto de Lei nº 4852 de 2021, de Autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Estadual nº 7.629, de 9 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Também é o Projeto de Lei Complementar nº 46 de 2021, de Autoria do Poder Executivo, que estabelece as normas e diretrizes fiscais no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal da Lei Complementar Federal nº 159, de 2017, alterado pela Lei Complementar Federal nº 178, de 2021, com a instituição de regras para limitar o crescimento das despesas primárias. Enfim, o Projeto de Lei Complementar nº 48 de 2021, de Autoria do Poder Executivo, que extingue o adicional de tempo de serviço, a licença-prêmio, a licença-especial e da outras providências. Também, conforme edital publicado, também no dia 1º de outubro, das mesmas comissões citadas anteriormente, trata-se a presente audiência pública para debater a proposta de emenda constitucional nº 63 de 2021, que autoriza, de Autoria do Poder Executivo, que modifica o artigo 83 e 88, inclui o artigo 89A e revoga os incisos 20, 27 do artigo 77, o artigo 78, parágrafo 1º do artigo 82, os incisos 89 caput, parágrafos, incisos e alíneas, parágrafo 10 do artigo 91, parágrafo único do artigo 285 e artigo 286, em razão da edição de emenda constitucional à Constituição Federal nº 103 de 2019 e da outras providências. E, por fim, as emendas de plenário ao projeto de lei complementar nº 49 de 2021, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as aposentadorias, pensões por morte do regime próprio de Previdência Social, dos servidores civis ocupantes de cargos de provimento efetivo, nos termos do artigo 89A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em razão da edição da emenda constitucional à Constituição Federal nº 103 de 2019 e da outras providências. Portanto, declaro aberta a presente sessão, cumprimentando os deputados presentes, deputada Mônica Francisco, por via remota, deputada Zeidã, por via remota e presencialmente, deputado Enfermeira Regiane, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro, e comigo compondo a presidência aqui, co-presidindo a presente sessão, os deputados Luiz Paulo, deputado Márcio Pacheco, deputado Marcelo Ceudino, estava comigo agora, nesse exato momento, presidindo a Comissão de Constituição e vetos, emendas constitucionais e vetos, e deve estar chegando por aí. Cumprimentar as autoridades presentes, cumprimentar a todos os presentes, a todos os servidores da Assembleia Legislativa, e as representações das categorias de serviço público aqui presentes. Chamo para compor a mesa conosco o secretário de Estado... Não está aí? Está aqui. O secretário Nelson Rocha, secretário de Estado de Fazenda, o secretário-presidente do Instituto do Rio Previdência, o secretário Sérgio Aureliano e o Montese. Quero chamar o meu amigo Montese, Anderson Montese, subsecretário de Estado de Planejamento e Orçamento, chamar também o procurador de Justiça... Não dá mais, não? Cadê o Montese? Chamo uma mulher, chamo uma mulher, chamo uma mulher, chamo uma mulher. Vamos chamar aqui a nossa defensora pública, que está sempre conosco, a doutora Maria Carmen, representante da Defensoria Pública, e saudar todas as representações presentes mais uma vez. Como temos feito nas audiências anteriores, é importante e fundamental destacarmos, a exemplo do que fizemos agora no Colégio de Líderes, a forma pela qual a Assembleia Legislativa está tratando a questão. Nós realizamos no âmbito dessas comissões as audiências preliminares, depois discutimos a mensagem efetivamente com as emendas, em uma outra rodada de audiências públicas, isso em paralelo às discussões no Colégio de Líderes com os deputados, e agora é finalizada a discussão no Colégio de Líderes, essa audiência em cima do substitutivo que já nos foi apresentado. Isso demonstra respeito aos servidores públicos, demonstra o debate sempre permitido e democrático, fundamental para que a gente dê esse importante passo para o Rio de Janeiro. Então, declaro aberto os trabalhos e passo a palavra às representações. Quer falar antes, deputado Luiz Paulo? Passar os secretários primeiro. Passar a palavra aos secretários. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, senhor presidente e deputado Rodrigo Amorim, senhor presidente e deputado Luiz Paulo, empresadas deputadas e deputados. Secretário Nelson Rocha, secretário-presidente do Rio Previdência, Sérgio Aureliano, defensora pública, Carmen, subsecretário de Planejamento, senhoras e senhores servidores. A construção dessa audiência pública, ela é uma programação, uma proposta desde o início, feita pelo presidente André Siliano a todos nós, que o parlamento debatesse e esgotasse de forma o mais ampla possível e democrática possível, essas cinco matérias que foram encaminhadas, por conta de uma necessidade que o Rio de Janeiro tem de aderir ao regime de recuperação fiscal. Desde o início, no papel de líder de governo, eu tenho enfatizado o compromisso público de que nós encaminharíamos para um bom termo no consenso de que nenhum direito seria retirado dos servidores. E faço questão de deixar claro esse meu encaminhamento, porque ela não é uma fala nova, ela não é uma novidade, ela é o compromisso firmado de algo dito desde o início, porque fora feito um compromisso do deputado André Siliano como presidente com o governador Cláudio Castro. E nessa casa nós encaminhamos para isso. Os três substitutivos que, imagino eu, deputado Luiz Paulo, deputado Rodrigo Morim, nós temos aqui uma intenção, há uma minuta que foi apresentada, um texto um pouco mais amarrado dos três substitutivos do projeto do teto de gastos, da questão do triênio e da adesão ao regime de recuperação fiscal. Hoje pela manhã, no Colégio de Líderes, debatemos de forma um pouco mais ampliada a PEC e a questão do PLC, que será fruto de um debate daqui a algumas horas. O que eu quero dizer é que os substitutivos, certamente, os senhoras e senhores já devem ter tido acesso ao substitutivo, então, aos substitutivos, não há... E aí, o deputado municipal, o deputado Amorim, eu não sei qual seria melhor de que maneira operacionalizar. Por quê? se a leitura do substitutivo, se a... É isso que eu ia propor. E abrir o debate. Ok? Então, deputado Luiz, eu tenho pós dos três substitutivos. Eu queria, de forma objetiva, ler os substitutivos. E os senhores vão anotando e fazendo os encaminhamentos, quero propor isso ao presidente. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, legítimo ler... Como presidente da... Exatamente. E eu faço como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que eu tenho os substitutivos aqui. Ok? Deputado Amorim, sim, autorizar. Perfeito. Vou fazer... Proceder dessa forma, sem... Antes, cumprimentando aqui o deputado Flávio Serafini, vice-presidente da Comissão de Servidores Públicos, deputado Adani Monteiro, também presentes aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Então, passar a palavra ao deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, que fará a leitura dos substitutivos objetos da presente sessão. Eu quero... Tem alguma sugestão? Começamos por qual? Então, iniciando pelo projeto de lei complementar, número 48 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que extingue o adicional de tempo de serviço, a licença-prêmio e a licença-especial e da outras providências. Muito bem. Ementa. Quer que peça impresso, deputado? Quer ler pelo... Você tem impresso aí? Está para o entende de pedir, então. Vem cá, Marcelo. Vem cá, Marcelo. É porque eu tenho... Esse texto está cheio de final, não sei o manupro do dia. Esse é o texto mesmo. Ah, está mudando também. Por que é um pouco? Abrir aqui para você. Ah, eu vou abrir por um... É, eu vou abrir por um... É, eu vou abrir por um... É, eu vou abrir por um... Fazer um... Fazer um especial reconhecimento aqui ao trabalho dos servidores e assessores aqui da CCJ, da liderança do governo, Marcelo, Juliana, Milene, que efetivamente estão fazendo um trabalho hercúleo esses dias. Esse é o texto final, não. Ok. Qual a palavra do deputado Márcio Pacheco? Senhoras e senhores, substitutivo da CCJ ao projeto de lei complementar 48 de 2021, ementa. Extingue o adicional de tempo de serviço para os novos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. veda a conversão em pecúnia da licença-prêmio e da licença-especial e da outras providências. Autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Ficam extintos para todos os efeitos o adicional por tempo de serviço e a gratificação por tempo de serviço para todos os servidores civis e militares que vierem a ingressar no serviço público estadual após a data de entrada em vigor desta lei complementar, revogando para estes os demais dispositivos legais e regulamentares que dispõem sobre este adicional ou gratificação. Parágrafo único. A extinção de que trata o caput deste artigo não será aplicada no caso de ingresso no serviço público por concursos homologados até a data de 31 de dezembro de 2021. Artigo 2º. Fica vedada a conversão em pecúnia ou outro tipo de indenização decorrente de licenças especiais concedidas aos servidores civis e militares, inclusive quanto à licença-prêmio prevista no artigo 19, inciso VI do Decreto-Lei nº 220, de 18 de julho de 1975, e a licença especial prevista no artigo 62 da Lei Estadual nº 880, de 25 de julho de 1985, e no artigo 65 da Lei Estadual 443, de 1º de julho de 1981. Artigo 3º. Fica autorizada a criação por lei de adicional por tempo de serviço vinculado à avaliação de desempenho e ou ao aperfeiçoamento, capacitação e formação profissional. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Assino como presidente da CCJ. Este é o texto. Deputado Luiz Paulo, acho que seria prudente que a gente também avançasse na leitura dos outros substitutivos, ou esgotar logo as perguntas referentes a... Então, assim, ressaltando, a gente fez as discussões democráticas, todo mundo falou, se manifestou, só que, de fato, nesse momento, a gente está fazendo uma discussão exclusivamente técnica. Porque estamos falando, efetivamente, já do substitutivo fruto das emendas. Então, vou abrir a palavra para os deputados que queiram fazer uso da palavra, exclusivamente falando sobre a questão do adicional de tempo de serviço, a licença-prêmio e a licença especial. Então, aquele deputado que queira fazer uso da palavra para falar sobre a questão do adicional de tempo de serviço, licença-prêmio e licença especial, o deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, deputados, deputadas, em primeiro lugar, eu quero registrar a dificuldade da gente fazer uma audiência pública sem que a gente tivesse acesso anterior ao substitutivo, tendo que fazer a leitura na hora. Eu acho que esse calendário está tendo muita audiência pública, mas está muito difícil de debater que a gente fez audiência pública para discutir emendas sem ter lido emenda. Agora estamos fazendo audiência pública de substitutivo sem ter acesso ao substitutivo. A gente tinha que diluir, ao longo da semana, a aprovação do projeto. Aí parece que o governador vai fazer uma viagem, aí o presidente vai assumir o governo do Estado e aí isso complica o calendário. Isso é muito grave. É o regime de recuperação fiscal, é a carreira dos servidores. Então, assim, quero registrar que eu acho que esse calendário não está bom como está. Fiquei até de madrugada estudando e está muito difícil. São temas muito complexos e eu quero entrar diretamente aqui nesse debate. Eu acho que o substitutivo tem um mérito que é inegável. ele enxugou toda a gordura que estava colocada ao longo desse debate que trazia uma série de questões que o regime de recuperação fiscal não exige e que impactavam muito negativamente as carreiras dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. No final, o que sobrou? A extinção dos triênios para os novos servidores e a vedação da troca por pecúnio das licenças especiais. E introduziu-se um artigo e aí eu quero falar desse artigo que prevê a possibilidade de criação de um novo adicional por tempo de serviço que seja um adicional por tempo de serviço e ou e aperfeiçoamento ou avaliação de desempenho. O que isso é importante? O que é importante de estar aqui? Primeiro que eu gostaria que tivesse sendo criado esse novo adicional. Eu entendo que era possível. Eu entendo que é possível fazer isso assim como a gente está mudando alguns outros aspectos da legislação. Mas porque isso mostra que a gente se adequa que o governo se adequando ao que o regime de recuperação colocou ele não precisa necessariamente não buscar alternativas que garantam a valorização do servidor. Então, é o que eu quero dizer que é importante a gente avançar para um entendimento em que, de fato, a gente consiga fazer sair do papel esse artigo que garante a criação de um novo adicional que seja por tempo de serviço e aperfeiçoamento. Defendo que seja aperfeiçoamento. A gente tem vários setores do governo dizendo que quem chefia sequer é um quadro de serviço público, são quadros extra-classe. Então, você ter avaliação de desempenho de quadro extra-classe para cima de servidor é extremamente complexo, abre espaço para arbitrariedades, abre espaço para processos que não consideram que são positivos no serviço público, que, vira e mexe, a gente tem como qualificados como assédio. Acho que esse entendimento é importante para evitar a quebra de isonomia entre as carreiras dos servidores. E eu vou concluir falando disso. Acho que daqui a dez anos seria muito grave se a gente estivesse trabalhando lado a lado servidores públicos que por um ou dois anos de ingresso em um serviço público diferente, uma parcela deles tivesse adicionais a cada três anos e outros não tivessem. Fazendo uma diferença remuneratória para quem está exercendo a mesma função ao mesmo tempo. Isso seria uma aquella de isonomia muito grave que impactaria não só individualmente o servidor público que não tem isso, mas teria um impacto no serviço público de maneira geral. Então, eu quero dizer que é importante, apesar desse calendário atropelado, a gente ter avançado esse entendimento que enxugou muito esse projeto e vai ser mais importante ainda a gente avançar também nesse entendimento sobre a necessidade desse novo adicional que garanta uma valorização para o servidor do Estado do Rio de Janeiro com base no seu tempo de serviço e com base no seu aperfeiçoamento. Passa a palavra para o deputado Luiz Paulo. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentando aqui o presidente dos trabalhos, Rodrigo Amorim, cumprimentor da mesa e todos os companheiros e companheiras presentes. É inegável que na questão da lei complementar 48 de 21, esse esforço hercúleo que estamos fazendo, e estou falando aqui, estamos no plural, deputados, líderes sindicais, líderes do governo, esse esforço hercúleo de realmente trazer para a legislação só e somente aquilo que as leis complementares 159, 178 e 181 definem. nada além disso. Então, nesse sentido, tanto a emenda quanto o artigo 1º desse projeto de lei expurgou a questão do fim do triênio para os atuais servidores, passa só para os futuros, e também expurgou as promoções e progressões vinculadas exclusivamente ao tempo de serviço. Isso foi expurgado da emenda e expurgado do artigo 1º. E, evidentemente, o artigo 2º mantém uma das regras definidas, eu lhe darei complementar, que é a impossibilidade de converter a licença-prêmio em pecúnia. e se criou um outro dispositivo de, a posteriori, como bem destacou o deputado Serafine, se poder criar uma nova legislação de triênio para os novos concursados. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de dizer aqui, deputado Amorim, eu repudio qualquer avaliação de servidor público de forma empírica. Nenhum servidor pode ser avaliado a critério do seu chefe. O servidor pode ser avaliado pela sua capacitação. E capacitação são seus cursos, são sua preparação, sim, objetivos claros e distintos. Mas, deputado Márcio Pacheco, eu queria fazer só menção, viu, deputado Pacheco, a uma pequena questão que eu achei absolutamente relevante, que, antes de começar aqui a reunião, me trouxe a deputada Marta Rocha. é muito comum no serviço público o cidadão ser concursado, está numa atividade e abrir um novo concurso, ele se habilitar. No judiciário acontece muito, no executivo também no judiciário, mas alguém tem um cargo de técnico judiciário, abre um concurso para juiz, ele faz e passa. E aí seria necessário dar uma generalidade, deputada Marta Rocha, a senhora tem toda a razão de dizer alguma coisa assim, o servidor estadual que ingressar em novo cargo efetivo, em virtude do concurso público, conservará o percentual de gratificação de tempo de serviço do cargo anteriormente ocupado. O que eu estou dizendo, Márcio? Imagine que eu seja auxiliar administrativo, estou com 20% de triênio, aí abre um concurso para técnico de laboratório, seria um novo servidor nesse cargo, eu vou perder os que eu tinha de 20? Deu para entender, Márcio? Então, eu achava interessante a gente aprofundar o debate sobre essa hipótese, eu até fui verificar, tem uma emenda nesse PLC 48, a emenda aditiva 230, que trata do tema que a deputada Marta Rocha trouxe e eu fiz questão de reforçar porque me pareceu absolutamente pertinente. Obrigado. Passar a palavra para a deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos, eu quero cumprimentar deputado Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim, Luiz Paulo, os secretários e cumprimentar em primeiro lugar e sempre os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Eu reconheço aqui o esforço feito pela liderança, pela CCJ, mas quero me solidarizar aqui a fala do deputado Flávio Serafini. O fato é que a gente está trabalhando um tema numa audiência pública sem concretamente os servidores terem em suas mãos o texto que nós estamos discutindo. Quero também dizer aqui, deputado Márcio, que a agenda do governador que vai precisar se ausentar, me parece que não há agenda mais importante nesse momento do que está presente no nosso Estado na discussão dos interesses do Estado do Rio de Janeiro e dos direitos dos servidores. Porque é um ledo engano imaginar que afetando os servidores não afetaremos a prestação do serviço. Então, quem sai perdendo é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Feitas essas componderações, eu quero continuar, deputado Augusto Paulo, na pergunta que o senhor já transmitiu. E aí, quero uma orientação da liderança do governo e da Secretaria de Fazenda. Por que eu digo isso? Quando foi feito, quando foram feitas as tratativas do plano de recuperação fiscal, o secretário Nelson Rocha nos colocou aqui várias vezes que foram apresentados quais os concursos que deveriam ser realizados. E eu quero me valer do concurso da Polícia Civil. E quero exatamente insistir nessa pergunta. Por que o servidor do CEAP, que visitou o meu gabinete me fazendo essa pergunta? Ele disse, farei prova para a Polícia Civil, tenho 20% de treino, se for aprovado, vou continuar recebendo? E tem aqui uma exceção que é quando se tratar dos concursos homologados até 31 de dezembro de 2021. Ocorre que, via de regra, a homologação dos concursos que serão realizados não se dará antes do dia 31 de dezembro de 2021. E o gestor que está na ponta, o secretário da Polícia Civil ou da Educação que possa vir a fazer esse concurso, terá, no meu modo de ver, uma certa preocupação de homologar antecipadamente este concurso. Então, a minha pergunta é o seguinte, seria razoável que houvesse uma orientação do governo com a participação da PGE, pedindo, autorizando essa homologação antes do dia 31 para garantir a esses servidores que já eram do serviço público para continuarem com o vínculo e passarem a receber a continuidade do, perdão, do treino, porque é o caso do servidor que faz o concurso com 20% e que, se aprovado, vai mudar a sua carreira. mas eu concordo com o deputado do Luiz Paulo que eu entendo que tem um vínculo, mas como nunca o entendimento é o mais benéfico para o servidor, eu estou fazendo essa ponderação aqui para ouvir o governo nesse sentido. Muito obrigada. Uma palavra ao deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, deputado Rodrigo Amorim, senhores deputados Luiz Paulo e Márcio Pacheco que também presidem esta audiência pública, defensora Maria Carmen, secretário Nelson Rocha, presidente Sérgio Aureliano, subsecretário Anderson Monteser. Eu quero, em primeiro lugar, também expressar este sentimento já declinado aqui pelo deputado Flávio Serafini, também pela deputada Marta Rocha, a respeito desta cronologia e desse ritmo. Por mais que nós estejamos fazendo, e eu não quero desvalorizar isso não, viu Rodrigo, acho importante, por mais que estejamos fazendo rodadas de audiências públicas e também reuniões de colégios de líderes, ainda assim, eu acho que o tratamento desses temas tão complexos e que afetam diretamente o presente e o futuro do serviço público no Rio de Janeiro, não poderia se dar nesse ritmo tão assodado. Menos ainda fazermos a discussão em audiência pública de substitutivos, viu deputado Márcio, e vou fazer algumas observações em seguida sobre os substitutivos, sem que eles tivessem sido previamente divulgados para as representações do serviço público e até entre nós mesmos com maior antecedência. Então, quero fazer esse destaque aqui e aí, Márcio, com todo respeito, eu não sei exatamente o detalhamento da agenda do governador Cláudio Castro, que fará com que ele saia do Rio de Janeiro parece que amanhã, mas eu entendo que não há nada mais importante na agenda do governador do que discutir com os servidores a situação do serviço público do Estado do Rio de Janeiro, inclusive recebendo as representações do serviço público que ele não pôde receber, não quis receber, não teve oportunidade de receber. Isso é mais importante do que viajar para onde quer que seja, isso pode ser adiado, mas esse debate está sendo feito aqui e agora no Estado do Rio de Janeiro e não há nada mais importante que isso, na minha opinião, para a pauta, para a agenda, para as atribuições do governador do Estado. Isso dito, eu quero também fazer como fiz no Colégio de Líderes, quero reconhecer o esforço de sistematização, de reflexão das assessorias, da CCJ, da liderança do governo, da presidência da Casa, para, em curtíssimo espaço de tempo, repito, tentar apresentar substitutivos sobre os cinco temas. Entretanto, Márcio, eu quero fazer a minha crítica que é, para mim, a crítica matricial. Eu reconheço que há vários elementos de avanços, tendo em vista que a gente conseguiu extirpar dos projetos, das propostas, várias gorduras e vários itens que eram desnecessários e agrediam ainda mais o serviço público no Rio de Janeiro. Mas, ainda assim, ainda assim, eu quero ler, deputado Márcio Pacheco, ler o que diz o artigo 14, deputado Luiz Paulo, do decreto regulamentador do regime de recuperação fiscal, que diz o seguinte, o disposto no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar número 159 de 2017, será considerado atendido pela revisão do regime jurídico único dos servidores do Estado para extinguir, no mínimo, três dos seguintes benefícios, sendo um deles obrigatoriamente previsto no inciso 1. O inciso 1, os adicionais remuneratórios vinculados exclusivamente ao tempo de serviço. Isso quem diz é o decreto regulamentador. Em outras palavras, eu quero aqui dizer, por um lado, reconhecendo a importância de termos evitado a extinção do triênio para os atuais servidores, mas dizer de novo, em alto, claro e bom som, que não era necessário extinguir os triênios. Não era necessário. Bastava que a gente pudesse, como inclusive encontramos uma maneira de fazer agora, no Substitutivo, acrescentando um artigo que diz isso, criar regras novas para o acesso ao triênio, de modo que ele não ficasse exclusivamente vinculado ao transcurso do tempo de três anos. É isso que determina o decreto. Então, quero ressaltar aqui que, na verdade, nós é que fizemos aqui essa acrobacia, vários de nós aqui, para acrescentar um artigo nesse Substitutivo, autorizando, ainda é autorizativo, autorizando que seja criado um novo adicional vinculado, seja, à avaliação do desempenho do servidor ou a questão da formação continuada, como eu propus em emenda própria, mas isto não era, não é uma obrigatoriedade do que diz o texto do decreto. Eu quero repetir esse argumento porque, de modo geral, o governo vem se escorando em argumentos que não se sustentam na leitura da legislação que disciplina o regime de recuperação fiscal. Isso fica muito mais claro na questão da reforma da Previdência, mas nesse item fica claro também, está dito, está dito, é a extinção do triênio quando exclusivamente vinculado ao tempo de serviço. ou seja, se ele não for mais exclusivamente vinculado ao tempo de serviço, se forem acrescentadas regras novas para que o servidor tenha acesso ao triênio, não seria necessário extingui-lo? Aliás, é por isso e apenas por isso que nós encontramos uma maneira de colocar isso no substitutivo. Então, eu queria fazer essa discussão aqui no sentido de que a gente possa explicitar as razões de todo mundo. O governo tem as suas, mas tem que deixá-las claras, falar as claras. O governo quis fazer isso, que tem um entendimento próprio, é a sua leitura sobre o serviço público. E aí, Bárcio, me preocupo, no fundo, ao fim e ao cabo, eu me preocupo com a seguinte reflexão. Nós todos sabemos, e nesta mesa, talvez o que mais saiba seja o secretário Nelson Rocha, que nós não chegaremos a nenhum lugar em matéria de desenvolvimento e recuperação econômica do Estado com essa agenda do regime de recuperação fiscal. Seria muito melhor que a gente pudesse ter uma outra pactuação com a União. e o Márcio Pacheco me falou agora em off. Eu venho da vida acadêmica e tenho o hábito de dar os créditos, né? A gente nunca cita ninguém sem dar os créditos. O debate que fazíamos agora há pouco, Márcio. Você me puxou pelo canto para dizer, muito melhor seria rediscutir com a União essas despesas, por exemplo, que o Estado vai ter com o pagamento gradual da dívida, Flávio, ter um pacto entre o Estado e a União para que esse dinheiro fosse gasto no Estado do Rio de Janeiro com investimentos, com uma agenda de desenvolvimento. Isso sim daria ao regime um caráter de desenvolvimento, uma agenda desenvolvimentista e não de suposta recuperação fiscal. Então, concluo, deputado Rodrigo Amorim, para fazer esse debate e deixar claro que, do meu ponto de vista, várias propostas vindas, trazidas pelo governo, não estavam, não eram necessárias à luz da legislação que disciplina o regime de recuperação fiscal. Voltarei a esse ponto mais adiante em relação aos outros substitutivos. Quero cumprimentar e registrar a presença do presidente da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, excelentíssimo deputado Marcelo Dino. Passar a palavra para a deputada enfermeira Regiane. Bem, boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar a mesa na figura do nosso querido Luiz Paulo. que representa aqui uma das comissões que está debatendo esses temas aqui nessa audiência pública. E, assim como todos os deputados que antecederam, a gente tem que iniciar essa fala falando da nossa insatisfação. Eu consegui o substitutivo agora com o deputado Serafine, eu e a deputada Dani Monteiro, tirando uma foto do documento que está ali com o deputado Serafine, até porque parece que acabou a internet hoje, à tarde, não sei se foi só aqui na casa ou no Rio de Janeiro inteiro, e a gente não conseguiu ter acesso ao substitutivo. Então, é muito ruim a gente trabalhar dessa forma. Não tem condição nenhuma da gente aprofundar o estudo, ver tanta legislação que está sendo apresentada aqui, e o que é pior, a gente sabe que esse tipo de debate, quando foi feito em Brasília, demorou vários meses, foi aprofundado, então, por mais que os deputados e a casa estão fazendo esse esforço, com tantas emendas que foram colocadas, mas deixo aqui o nosso registro, que realmente é muito difícil trabalhar desse jeito, até para os nossos assessores também, que nem tiveram acesso. Então, pegando o substitutivo, o que me chamou a atenção, deputado Valdeque, acho que vossa excelência já trouxe aqui essa questão, nós tiramos, conseguimos tirar várias coisas que estavam afetando os servidores que já estão no serviço, no entanto, me chama a atenção o artigo 3º, que fica autorizada a criação por lei de audicional por tempo de serviço vinculada à avaliação de desempenho, ao aperfeiçoamento, à capacitação e à formação profissional. Inclusive, formação profissional, nós colocamos aqui, o gabinete colocou já no finalzinho, porque a avaliação de desempenho não é só capacitação, nós temos que valorizar os trabalhadores que estão com a sua formação, que investem na sua formação. No entanto, é uma emenda que foi colocada aqui que autoriza o governo a fazer isso. Então, nós estamos autorizando o governo e aí me chama a atenção quando a própria proposta do governo, ela fala em quênio. Então, se é uma gratificação por tempo de serviço, nós estamos autorizando o governo a apresentar o tempo de serviço que ele quiser. Nós defendemos os três anos, mas pode ser cinco, pode ser dez. Aqui, nós estamos autorizando, então, nós estamos entregando ao governo essa possibilidade. Segundo, a proposta, quando ela veio, ela veio com outro nome, era licença capacitação, mas ela falava também que o servidor não teria direito a essa licença, capacitação, e aqui nós trocamos por adicional por tempo de serviço, e aí o servidor que tenha sofrido pena ou suspensão, faltado ao serviço, salvo se falta abonada, gozado de licença para tratamento de saúde. Então, o que está me preocupando, deputados, é a gente autorizar agora o governo a criar esta gratificação por tempo de serviço, para os novos, que a gente não sabe que temporalidade é essa, e o que vai ser colocado, porque se a gente verificar o que veio para casa, certamente essa gratificação por tempo de serviço também terá esses adendos, essas pré-condições que para nós não valoriza o servidor. Como já foi falado aqui pelo deputado Luiz Paulo, ser até avaliado por um chefe que não é nem do serviço público, para nós é o fim da picada. Então, essa é uma questão, e a segunda questão, não, a segunda questão vou deixar para o outro debate, que é em relação à saúde, ao concurso da saúde, acho que eu vou falar logo, porque para nós também está muito obscuro a questão do funcionalismo na área da saúde. O último concurso público foi em 2001. O secretário de saúde não apresentou ao governo a homologação, nem a possibilidade, nem absolutamente nada em relação a concurso público para a área da saúde. Ano que vem, 2022 ou 2023, se eu estiver enganada, as organizações sociais são obrigadas a acabar no Estado do Rio de Janeiro, e nós vamos trabalhar para isso, por conta de uma legislação do deputado Luiz Paulo, que já está aprovado na casa, já está sancionado pelo governo. Então, sem organização social, sem concurso público, sem homologação, como que vai ficar a área da saúde? Aí fala-se em fundação, a fundação saúde está lá, com os salários atrasados, não tem reajuste salarial há anos, desde que o Estado fez concurso, os funcionários não tem absolutamente nada, nem convenção coletiva de trabalho. Então, são essas as considerações que eu queria fazer aqui. Obrigada. Passo a palavra para a nobre deputada Dani Monteiro. Boa tarde aos servidores, assessoria aqui dos gabinetes, boa tarde à mesa, que cumprimento a partir da figura do presidente da audiência pública, deputado Rodrigo Amorim. Boa tarde a todos que nos assistem aqui da TV Alerj. Queria começar por um ponto que, obviamente, não é se repetir, mas é preciso ser dito, nós aqui, deputados, estamos fazendo um esforço hercúleo para manter a narrativa que o governo hoje implementa aqui na casa em relação às audiências, porque é bem verdade, e precisa ser dado esse mérito, que estamos fazendo amplos processos com diversas audiências públicas. No entanto, se a gente não tiver os subsídios prévios para fazer o debate na audiência pública, a gente está mantendo apenas a data e garantindo que ela aconteça aqui. As nossas equipes, desde que esse pacote de maldades foi mandado aqui para casa, têm feito um esforço hercúleo para chegar aqui nos espaços e qualificar o debate. não queremos fazer aqui papel da oposição e esvaziar o debate apenas na polarização. A gente quer entrar sério nas questões, mas, de fato, há muitas dificuldades. Há diversas dificuldades, inclusive agora, até mesmo essa questão da internet, porque sem o WhatsApp, que é onde, tradicionalmente, diversos documentos aqui, os parlamentares recebem, a gente está tentando baixar um outro aplicativo para continuar tendo acesso. Então, está bastante complicado e está muito difícil a gente conseguir fazer o debate na totalidade. Eu, por exemplo, enquanto presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania dessa Casa, recebo diariamente diversas denúncias advinda dos servidores, advinda da escassez de recursos e do material para trabalhar. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de fazer um debate sobre uma reforma administrativa, previdenciária, que não debata direitos sociais, foi falado aqui pela deputada Marta Rocha e quero reforçar a atuação, a qualificação dos servidores do serviço público é diretamente feita a partir da qualidade dos direitos trabalhistas dos servidores. Então, não tem como a gente falar sobre garantia de direitos para a população, ou melhor, não tem como a gente debater um pacote de maldades sem falar sobre essa garantia de direitos para a população. queria aqui fazer uma referência que acho que é devida, mesmo enquanto oposição, do esforço que venho vendo e acompanhando o quanto que a liderança do governo, juntamente com a presidência dessa casa, veio fazendo desde que recebemos o pacote até aqui. Porque, de fato, houve a exclusão da taxação para quem recebe menos de um salário mínimo, houve a exclusão da aceitação na integralidade da EC 103 e houve também a exclusão do regramento para as pensões, bem como houve diminuição da regra de transição. Então, eu acho que a gente avançou bastante aqui quando falamos da reforma da Previdência. No entanto, quero aqui evocar que, da mesma forma para os ônus, também para os bônus, o governo do Estado se posiciona em uma perspectiva de estadualização de uma legislação nacional. E falo isso porque, embora a gente tenha saído da regra de transição de 100% para 30%, hoje, segundo as regras da União, o valor é de 17%. Acho que caminhamos para 20% e esse patamar equilibra, no entanto, a gente tem que afirmar, a gente sai dessa audiência pública com a regra de transição igualada aos aspectos da União. Outra coisa que muito nesse debate aqui tem se falado desde o início sobre direito adquirido, que direito adquirido não se mexe em direito adquirido. No entanto, quando falamos da reforma da Previdência, o próprio STF já reconhece jurisprudência pacífica de que não há direito adquirido. ou seja, aqueles servidores que não se aposentarem até agora, até esse momento, mais à frente, entrarão na nova regra da Previdência, não conseguirão acessar as regras anteriores. Então, acho que não está muito bem amarrado aqui o debate que a gente está fazendo em relação ao que se aplicará. E, no mais, enquanto até presidenta da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, quero fazer um debate honesto com o governo que é a realidade de fato há um aumento da expectativa de vida no geral da população, mas as nossas regiões mais pobres, mais periféricas, que são a maior parte do Estado, elas têm idades muitas vezes inferior. A gente está falando de uma regra agora de 62, 65 anos, pois bem, a expectativa de vida de uma pessoa preta em queimados é de 48 anos. A expectativa de vida de uma pessoa preta em magé é de 54 anos. Ou seja, o que a gente está dizendo é que essas pessoas não têm o direito de aposentar. O direito, aquele direito adquirido de trabalhar a vida inteira, contribuiu e terá uma aposentadoria no final não é realidade. Infelizmente, muitas e muitos trabalhadores morrem antes de adquirir esse direito, antes de chegar na tal da idade mínima e tempo de contribuição. então, o que quero aqui retomar, inclusive, no debate da casa é que não tem como a gente fazer um debate de recuperação fiscal sem fazer o debate econômico e social. Eu não consigo descolar esses debates, porque não tem como falar sobre reforma dos servidores sem impactar diretamente nos serviços. Isso é dito e redito. estou aqui com o deputado enfermeira Regiane, que é uma parlamentar muito atuante na área da saúde, sabe, houve diversos fechamentos de equipes de clínica da família, mas pergunta a deputada enfermeira Regiane, aonde foram fechamentos dessas equipes de saúde da clínica da família? Foram mais de 200 fechadas no nosso estado nos últimos anos e todas elas no nosso interior, na região metropolitana do Grande Rio, ali São Gonçalo, Grande Rio, e a nossa Baixada Fluminense, bem como as favelas da nossa cidade. Então, não há uma recuperação econômica sem o governo trazer para nós, aqui para o debate da LERJ, um plano de desenvolvimento. O que será feito com os bilhões da CEDAI? Eu acho que não tem como fazer esses debates todos de reformas administrativas sem debater esses valores. Para concluir, deputado. Sim, para concluir, deputado. acho que temos aqui um cenário muito doloroso onde o governo precisa também se posicionar. Não dá para fazer um debate isento de que estamos apenas estadualizando regras onde, na verdade, muitas vezes estamos indo além. É necessário aqui que, do mesmo entendimento que veio da legislação nacional, no que couber, e foi depois mais à frente definido no decreto 10.681 de 21, é necessário apenas adotar três das quatro regras. Então, deixo aqui a pergunta para o governo, ou melhor, para os representantes do executivo e para a mesa, quais das duas regras que ainda faltam, quais delas ficarão de fora? Se é a idade mínima ou se é a contribuição dos inativos e pensionistas, porque hoje por hoje ainda há adesão das quatro regras e não é isso que prevê a legislação nacional. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Márcio Pacheco. Na qualidade de co-presidente e aí com muita vênia, quero pedir às senhoras e senhores deputados, nós entendemos a questão, houve um problema de internet, nós já tínhamos enviado substitutivos para o grupo de deputados, que é algo obviamente mais ágil tivemos um problema e o substitutivo acabou não indo após o colégio de líderes que também foi exaustivo. Eu só queria, de uma forma muito pontual, dizer, a deputada que me antecedeu, que nós nos prendêssemos exclusivamente agora ao substitutivo que nós acabamos de ler, porque nós avançamos sim nos acordos, nós fizemos avanços muito significativos e nós poderíamos esgotar este tema, porque a deputada me antecedeu falou, por exemplo, sobre já a questão da previdência, nós vamos debater daqui a uma hora ou duas, é só para que a gente já fechando o substitutivo avançássemos para o próximo. Então eu queria encaminhar ao presidente que nós tivéssemos este cuidado sobre o substitutivo que eu acabei de ler o 48 que trata sobre o triênio. Existem dúvidas aos servidores, tem dúvidas deste substitutivo e nós não avançássemos nos outros, é só uma questão de procedimento, é um pedido. Deputado Bárcio, só pela ordem, só para a gente falar o termo correto, é que nós não estamos discutindo nenhum substitutivo, uma sugestão de substitutivo. Perdão, deputado tem razão, a minuta do substitutivo, a proposta, exato. Bem, eu vou aqui ratificar as palavras do deputado Márcio Pacheco no sentido da gente dar objetividade de fato. Vou pedir que a vossa excelência faça a leitura do projeto de lei complementar número 46, que é exatamente o de teto de gastos. Quem? Que é o projeto 46 de 2021, de autoria, projeto de lei complementar 46 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que estabelece normas e diretrizes fiscais no âmbito do regime de recuperação fiscal da lei complementar número 159 de 2017, alterado pela lei complementar federal número 178 de 2021, com a instituição de regras para limitar o crescimento das despesas primárias, ou seja, o PLC do teto de gastos, deputado Márcio Pacheco, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para a leitura do PLC. Faço a leitura de uma minuta, deputado Valdeck quer falar, deputado... Deputado... A questão de ordem, ao mesmo tempo, pedindo esclarecimento à mesa, nós vamos passar agora para a segunda minuta de substitutivo. Teto de gastos. Quanto à primeira, a representação do servidor não vai falar? Vai, mas não fizeram menção. Não teve inscrição. Ah, não teve inscrição? Quanto ao deputado Márcio Pacheco, questionamos. É porque ali na minha bancada houve entendimento de que não tinham sido abertas ainda as inscrições para os servidores. Então, questão de entendimento só. Vou chamar os trabalhos à ordem e pedir que a representação dos servidores que queira fazer uso da palavra fale, por favor, exclusivamente sobre a questão do tempo, voltando então a chamando os trabalhos à ordem e voltando para a discussão do projeto de lei complementar número 48 que fala sobre o tempo de serviço licença-prêmio, licença-especial e das outras providências. Pois bem, quem... Lógico. Então, vou passar a palavra para a representante da Defensoria Pública, doutora Maria. Boa tarde a todas e todos. cumprimento os três presidentes dessa audiência pública, deputado Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim e Luiz Paulo, os representantes do governo, os demais deputados e as representações dos servidores. Eu também fiquei achando que a gente ia fechar cada PL e falar. Eu vou falar rapidamente sobre o PLC 48, em que pese a ressalva que eu sempre faço do parágrafo 2º, deputado Rodrigo Amorim, do artigo 14 do decreto 10.681, que ressalva as carreiras que têm lei própria, enfim, que não estariam atingidos por essa reforma. Fiz isso na primeira vez que estive aqui e faço essa ressalva novamente. Eu louvo o esforço realmente desta casa de ter melhorado muito o projeto e de ter tirado o que não era de fato necessário. e comungo da preocupação que a deputada Marta Rocha fez em relação a quem já está no serviço público e que mude, que faça outro concurso. Que forma isso pode ser equacionado para a preservação do triênio? E faço essa observação porque, às vezes, é fácil a gente dizer assim, para os novos servidores vai acontecer assim, para quem ingressar. Só que os órgãos são uma coisa só, as instituições, enfim, as secretarias, elas têm servidores que vão trabalhar lado a lado fazendo a mesma função. Não há solução de continuidade, infelizmente. Então, não são novos servidores com a máquina pública zerada. Existe uma continuidade. Então, se fosse possível realmente equacionar, é muito importante essa ponderação que foi feita e em relação à autorização para que transmude o triênio e ele seja mantido de alguma forma. Nós concordamos que era possível que o texto tivesse já trazido essa nova feição do triênio vinculada à capacitação, já que não foi feito, que foi o acordo possível, que realmente essa casa depois possa se debruçar sobre esse tema e pensar numa outra forma de contar o triênio atrelado à capacitação, mas que não deixe de ter esse benefício para os futuros servidores. É isso. Obrigada. Vou passar a palavra para qual representante sindical que gostaria de falar sobre a questão dos triênios. Pedir que a vossa senhoria se identifique e fale a representação que... Boa tarde. Boa tarde. É para quem está no meio virtual, é isso? Tanto virtual quanto presencial. Ah, tá. É a Aline Cavalcante pela coligação dos policiais civis. Tá certo. Tá escrita, tá ali, né? Obrigada. Por favor, a palavra é sua. Meu nome é Flávio Lopes, faço parte da direção do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP. Pode começar, presidente? Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos, principalmente as deputadas presentes, aos deputados, secretários. É uma coisa que a gente tem que ter um pouco de... nesse debate que a gente tem vivido praticamente essas quatro últimas semanas, mesmo que tenha sido até uma fala do presidente, que nunca se teve tanto tempo para fazer debate, pelo menos pela fala do presidente, mas, mesmo assim, esse quase um mês de debate, a gente teve que se debruçar em cima de muitos pontos. O governo mandou um lastre de projeto muito grande. Sobre o PLC, no que se refere ao PLC 48, os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, e eu vou falar aqui principalmente que não se refere aos profissionais de educação do Estado, onde o nosso plano de carreira é um plano de carreira que está vinculado no nosso artigo 28, exclusivamente a tempo, sempre nos trouxe muito medo, muito receio, principalmente o artigo 4, que foi suprido no substitutivo. Mas, chega para a gente uma ideia de que o debate está sendo muito acelerado. E é um debate muito difícil de fazer, porque são muitas coisas que estão sendo discutidas. Quando o deputado Márcio Pacheco lê o artigo 3, que fala da criação da gratificação para o tempo de serviço desvinculada do tempo e, em si, isso para os novos servidores vai perder a essência ali do chamado desvinculado do tempo, exclusivamente do tempo de serviço, não está vinculado exclusivamente ao tempo de serviço. E avaliação do desempenho. Então, quando a gente entra na questão da avaliação do desempenho, como falou a deputada da Firmaria Regiane, para a gente da rede estadual, os profissionais da educação, é um problema bem complexo. Por quê? Nós estamos submetidos a uma chefia direta, que são os diretores de escola. E, muitas das vezes, essa avaliação com um critério estritamente subjetivo, que é esse de avaliação e desempenho, qual o desempenho? Então, eu acho que isso precisa estar muito claro nessa discussão. não dá para fazer um debate dentro de critérios subjetivos. Os critérios precisam ser objetivos. Então, por isso que nós, inclusive, somos contra esse tipo de formulação, contra esse tipo de texto. Porque deixar critérios subjetivos deixa os profissionais de educação muito expostos. E, em meio a isso, acho que a gente precisaria ter tido mais tempo ainda para fazer os debates. Bem, vou passar a palavra para... se a gente escreveu aqui, Aline. Aline. Mas, responder que os critérios estão claros e definidos. De fato, esse é um avanço quando você desvincula apenas do tempo de serviço e fica claro aqui, olha, vinculado à avaliação do desempenho, aperfeiçoamento, capacitação e formação profissional. Não é um critério tão... Não é um critério não objetivo, não é subjetivo, é específico. Aquele que se capacitou dentro daquele tempo faz juiz e não simplesmente é o julgo de um diretor, não se trata disso. Então, é uma interpretação com toda a vênia que estão querendo apresentar uma interpretação equivocada. São critérios claros e objetivos, não simplesmente a avaliação de um indivíduo ou um chefe direto. Aquele servidor que durante aquele período que faria juiz ou que fará juiz ao adicional, se ele fez algum tipo de capacitação apresentado, se fez algum curso de aperfeiçoamento, ele fará juiz à inclusão do tempo de adicional de serviço, não simplesmente ao crivo e avaliação de um superior hierárquico. Deputado Valdeck. Não, apenas para não é para debater, mas para abrir um pouco mais a cortina, esse artigo cria a possibilidade de que o adicional por tempo de serviço seja vinculado a uma coisa ou a outra, ou a avaliação de desempenho ou a questão da formação continuada da capacitação do servidor. O que disse o professor agora há pouco, Flávio, é que no caso da avaliação de desempenho, sendo esse um dos eixos, quando isso for regulamentado, de fato, Rodrigo, vai precisar decompor isso em critérios de avaliação. É isso que ele está querendo dizer. Por enquanto, tem avaliação de desempenho e ou formação continuada. Quando o ato regulamentador for elaborado, será necessário detalhar quais são os critérios para essa avaliação de desempenho. O que é dedicação, sei lá, compromisso, vai ter que decompor isso de alguma maneira. É isso que ele quis dizer. Então, por enquanto, nem está objetivado, apenas só tem os dois grandes eixos, avaliação e formação continuada. Quando for disciplinar, vai ter que detalhar realmente quais são os critérios que vão balizar a avaliação de desempenho. Certamente vai ocorrer no âmbito de cada carreira, por isso a redação é ou exatamente dividida, a lei estabelece e aí depois cada carreira faz ali a regulamentação que for necessária. passar a palavra para a senhora Aline Cavalcante por via remota. Boa tarde a todos os deputados, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais membros da mesa e também os presentes. Eu gostaria somente de ratificar as palavras dos deputados que antecederam, a delegada Marta Rocha e também o deputado Valdeck. Me parece que, apesar de ter alguns critérios objetivos, como as excelências colocaram aí no sentido da capacitação, mas permanece ainda assim uma avaliação do chefe imediato ou do superior hierárquico que pode sim ter um cunho subjetivo e aí, enfim, para bem ou para mal do servidor. Também fica obscura a questão da manutenção do triênio caso haja mudança do cargo ainda que seja no âmbito estadual, do executivo estadual ou do legislativo, dependendo da carreira do servidor e me parece que também tem meio que um cunho praticamente autorizativo. Ele não impõe que o triênio seja efetivamente pago ao servidor após ele comprovar essa capacitação. Então, fica muito ao bel prazer da administração conceder ou não. Então, acho que essa parte deveria ficar também assim mais clara e se vai ser estendido ou não aos novos. Infelizmente, a gente não encontra o substitutivo no site da LERJ para ler a íntegra, mas se os novos já estão contemplados também nesse PLC. Muito obrigada pela palavra mais uma vez. Bem, passar a palavra para o senhor Frederico Irias, diretor da Associação de Docentes da UERJ. Boa tarde a todos e todas. Queria trazer aqui uma mensagem um pouco de revolta dos servidores públicos, especialmente nesse final de semana e no momento que nos antecede essa audiência pública aqui, porque nós fomos pegos totalmente de surpresa, e não por conta do bug no WhatsApp, ao qual se referem os deputados, mas pelo processo assodado, ao qual está sendo debatido um conjunto de reformas, como já foi dito aqui, tanto na parte administrativa quanto na Previdência. Ou seja, eu queria deixar claro aqui que esse novo regime de recuperação fiscal, que mexe nos direitos dos servidores e na qualidade do serviço público de toda a população, ele está sendo votado de maneira acelerada, com emendas e com substitutivos, sem a gente poder fazer um debate que, de fato, a gente deveria fazer. Eu queria deixar isso claro aqui, exatamente no momento em que a gente sai de uma crise sanitária e que a gente necessita de um novo ciclo de desenvolvimento no Estado, a casa é uma prova de maneira acelerada. acelerada. Me permite? É importante a gente se ater à questão do treino. O que o senhor está fazendo de novo é fazer o discurso sobre a celeridade. Deputado Enfermeira Regiane, a gente precisa da objetividade. Todos terão, como sempre tiveram, o direito garantido à fala. Agora, o que a gente não pode fazer é falar de outro assunto. Não pode falar de outro assunto. Deputado Enfermeira Regiane, eu estou presidindo a sessão e vou dar a fala conforme o meu critério. Deputado, eu vou devolver a fala ao senhor, mas peço que você a tenha exclusivamente ao PLC 48. A gente ainda tem mais quatro projetos para debater e se a gente for fazer um discurso sobre a celeridade ou não, a vossa excelência, deputada, faça uso da sua palavra amanhã durante a sessão e faça as críticas necessárias. O que eu não posso permitir é que se transforme num palanque para um discurso que é um palanque contrário. Bem, vou devolver a palavra ao senhor e peço que se atente ao PLC nº 48. Obrigado, deputado, pelas palavras. Bom, então vou me atir tecnicamente. Então, a gente está discutindo de maneira assodada uma quebra de regime jurídico único, transforma o servidor com dois regimes jurídicos nessa casa, que é uma questão técnica, para ser mais rápido aqui, mais objetivo. A gente está discutindo retirada de triênios com a mensagem extremamente subjetiva, como já falou aqui a Defensoria Pública do Estado. A gente vê da comissão em pecúnia quando dentro do conjunto de servidores do legislativo e do judiciário isso existe. Então, a gente está tirando de um conjunto específico de servidores e a gente abre espaço para a meritocracia e divide o funcionalismo público do Rio de Janeiro no meio para ele servir de exemplo para o resto do funcionalismo público nacional. Então, o que essa casa está fazendo aqui é sair de maneira pioneira na destruição do serviço público a nível nacional. Essa é a mensagem objetiva que os servidores passam para essa casa e para o executivo do Estado do Rio de Janeiro. Bem, passo a palavra ao senhor Bruno Leonardo Barti, presidente suplente da Comissarf. está inscrito para falar sobre... Não? Passo a palavra ao senhor Antônio César da Instituição Segurança Unida, surge. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu estive vendo a reunião do Colégio de Líderes de quinta-feira, dia 30 do nove, e realmente, como servidor público, eu estou falando do projeto de lei 48, que fala do triênio, que fala da licença especial e progressão e promoção. Todos sabem que eu tenho uma conduta crítica à casa, aos parlamentares. Mas, nesse momento, eu quero aqui fazer um agradecimento aos deputados que estavam presentes naquela reunião. Eu fiquei vendo ela durante cinco horas, fizeram o enxugamento, fizeram correções quanto ao triênio, a manutenção do triênio, a manutenção da nossa licença especial, progressão e promoção. Porém, só fica... Deputado Luiz Paulo, que, inclusive, teve aquela discussão da capacitação ou não, se nós sabemos que um projeto de lei autorizativo, você está usurpando o poder do executivo. Nós sabemos que é um poder exclusivo. Já que existe o consenso quanto à transformação de um curso de capacitação e qualificação que vem a substituir o triênio, por que a mensagem... E aí eu pergunto ao líder do governo, por que a mensagem não pode vir direto do governo e não como forma de projeto de lei autorizativo? porque nós sabemos que futuramente esse projeto de lei autorizativo pode ser quebrado. Segundo, eu estive com a deputada Marta Rocha e fiz a pergunta a ela e aí para o presidente Sérgio Auleriano. É uma pergunta de vestibular. Muitos têm perguntado, eu sou servidor público, saio da polícia penal e vou para a polícia civil. Eu mantenho o meu vínculo com o Estado. E eu queria saber isso do senhor, porque muitos me perguntam, eu sei que eu levarei o meu triênio. A pergunta é a seguinte, continuarei a receber o meu triênio ou não? Isso é uma pergunta que muitos têm perguntado e que está em aberto quanto a essa pergunta. E o resto é o seguinte, a nossa recomposição salarial, que foi dito, ela já está no teto de gasto, é certo ou não? Porque nós falamos aqui hoje, vamos discutir. Sr. Antônio, vou me permitir cortar o senhor, porque a gente vai falar sobre o segundo projeto, que é sobre teto de gasto. Perfeito. Então, gostaria que o senhor se ativesse ao tema... Ao projeto de lei 48. Do tema, o 48. Então, está perfeito. Obrigado. Então, a pergunta é ao presidente Sérgio Aureliano, se mantém o triênio fazendo concurso para uma outra instituição, sem romper o vínculo com o Estado, se ele continuará contando o tempo dele de contribuição e, por que não, vir uma mensagem direta do governo quanto à transformação do triênio em um curso de capacitação, ao invés de lei autorizativa, que sabemos que, mais à frente, o governo pode declarar inconstitucional. É isso. Obrigado. Passar a palavra para o deputado Márcio Pacheco. Eu quero responder a respeito especificamente deste último artigo, no qual o triênio está extinto para os novos concursados. O que eu quero dizer aqui é que o que foi colocado na lei autorizativa foi um acordo deste parlamento no sentido de trazer a discussão que é absolutamente necessária para que os novos concursados, num novo momento político, que não é desejo do senhor governador Cláudio Castro extinguir triênios de novos concursados. Isso é a determinação de lei federal para a adesão do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal. Então, não há fim dos triênios conforme acordo desta casa, conforme compromisso desta liderança, conforme acordo do governador para os servidores na ativa, para os inativos e pensionistas. Não há nenhuma perda de direitos. Agora, para os novos concursados, não há triênio. O que há, e por isso, não há nenhum compromisso, não houve nenhum momento o compromisso do governo do Estado em mandar mensagem criando o novo triênio. Isso não é verdade. Em nenhum momento isso foi debatido. Em nenhum momento. pode, sim, conforme uma realidade da qual o parlamento, o deputado Rodrigo Amorim acompanhou as reuniões, deputado da Regiane, deputado Luiz Paulo, uma preocupação efetiva para com os novos concursos. Hoje, inclusive, na reunião do Colégio de Líderes, nós apontamos na legislação específica de que todos os próximos concursos, uma vez submetidos, estarão autorizados a serem cumpridos pelo Poder Executivo, nós afiançamos isso numa matéria específica. Agora, não confundamos. O triênio para os novos concursados por conta de uma determinação de lei federal e a necessidade do Rio de Janeiro aderir, não existe mais. Pode ser que isso mude para os novos concursados. E vamos lutar por isso. E termino, deputado Amorim. E foi por esta razão que nós fizemos esta emenda, que foi uma emenda coletiva, para que nós tivéssemos a condição de ter uma autorização para que o Poder Executivo pensasse no novo concurso. Então, não haverá mensagem do governo nesse sentido. Não há nenhuma mensagem no governo no sentido de novos, de uma nova regra para os novos concursos. Ela não existe. Bem, passo a palavra para o senhor Roberto Carlos, representante dos servidores das fundações sociais Santa Cabrinha Leão XIII, FIA. Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente, cumprimento os meus colegas. O deputado Márcio Pacheco responde muito a minha fala nesse momento. Por quê? Eu volto a insistir. Primeiro, eu vou registrar que sim, presidente Amorim, a gente sempre tem que registrar a questão do tempo nessa casa, porque nós não tivemos, muitas assessorias aqui dessa casa não tiveram o tempo necessário para análise. Os documentos que foram até debatidos na semana passada, estão chegando, na audiência do dia 23, estão chegando hoje, aqui e agora. O pessoal está tendo acesso agora. Então, a gente tem que pontuar a questão de tempo. É uma velocidade grande. a questão da viagem do governador é importante, sim, mas é importante é o momento que o Rio está vivendo que a gente tem que resolucionar o problema. Então, a gente não pode negar essa velocidade. Uma outra coisa, viu, e eu insisto aqui novamente, enquanto movimento, enquanto fosperja, a gente sempre lutou nessa casa e vai continuar lutando, porque o direito tem que ser para todos, não só para as atuais, mas para os novos servidores, mas com relação ao triênio, mas que continuasse. Agora, com relação a esse artigo 3º que fica autorizado, o chover no molhado, desculpe a expressão, quando o deputado Márcio Pacheco, líder do governo, coloca que não há perspectiva nenhuma do governo, até porque, viu, viu, deputado Márcio, e aí o senhor estava na casa, o deputado Luiz Paulo, quando a gente discutiu aqui 16 planos de carga e salário que tinham problemas e que a procuradoria parou, essa casa parou em 2012, nós avançamos, construímos, e até hoje muitos deles não foram regulamentados, que é um fato, que é um ato do poder executivo. A gente tem problema em diversos planos, cargos, que ainda até hoje não foram implementados, ou seja, você tem categorias com plano aprovado e não foi implementado. E aqui a gente queima uma nova perspectiva, isso aqui traz uma perspectiva de falso direito, porque as pessoas entendem que há uma boa vontade da casa, do conjunto da obra aqui, mas sem perspectiva futura. A gente está criando perspectiva de uma coisa que as outras categorias que hoje têm um plano paralisado por falta de regulamentação, não se sentem contemplados, porque, ou seja, mesmo sendo autorizativo, não existe um compromisso de vir a essa casa, um projeto nesse sentido. Obrigado. Passar a palavra para o presidente do Rio Previdência, mas sem antes passar a palavra para o deputado do Márcio Pacheco. Eu queria mais uma vez dizer, nós estamos invertendo a discussão. Nós, mais uma vez, e eu quero dizer aqui do esforço que fizemos, fizemos um avanço importante para tratar dessas questões, deputado Valdeck, me parece agora que a pauta são os novos servidores. A pauta já deixou, depois que nós conseguimos avançar em um acordo, deputado Eleomar, que eu particularmente referendei desde o início, agora a pauta virou. A pauta deixou de ser o direito adquirido do servidor que tanto lutou com justiça e justeza aqui, e agora só estamos falando dos novos. Em nenhum momento nós falamos dos novos servidores com todo respeito. Porque, se essa perspectiva pode vir a mudar por uma nova conjuntura política, por um novo plano econômico dos governos federal e governo estadual, é um novo tempo. O que nós estamos discutindo agora foi que não há vencidos nem vencedores, há um anúncio desde o início que a matéria que veio era para ser discutida no parlamento para que a política incandescente fosse colocada na discussão e a prova está aqui. Estamos com uma matéria na mão, pronta para ser votada, sem tirar um direito de servidor e tudo que nós estamos ouvindo aqui agora é como ficarão os novos servidores. com todo respeito. Não era essa pauta desde o início e desde o início nós estávamos dizendo porque se estivéssemos aqui, deputado Rodrigo Amorim, fazendo ilações do tipo vamos discutir os antigos e os novos. em nenhum momento os novos servidores estavam na pauta em nenhum absolutamente nenhum então eu queria voltar à pauta mas é o seguinte temos um triênio para votar essa questão vamos avançar e no tempo oportuno pode ser nessa legislatura ou outra os novos virão à pauta mas não é agora. Perdão, senhor presidente. Passar a palavra ao deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, me cabe um esclarecimento. e tenho que fundamentar em relação à recomposição salarial nós começamos com um projeto de lei autorizativo e fui eu que redigi e fui eu que apresentei era meramente autorizativo para trazer o debate pois o deputado André Siciliano transformou ele em determinativo e com outras regras o debate aprofundou depois juntou os dois num terceiro que voltou a ser autorizativo com um artigo que o governador regulamentaria para ele poder ter o fundamento de fazer a reposição por decreto mas respaldado numa lei começou com autorizativo esse artigo terceiro essa sugestão não da redação mas da ideia em si foi do deputado presidente da casa André Siciliano pensando no futuro e ele disse o seguinte e aí a redação foi a muitas mãos deputado Márcio Pacheco fica autorizada a criação de lei de adicional por tempo de serviço vinculada avaliação de desempenho e ou ao aperfeiçoamento capacitação e formação profissional abriu todos os leques o parlamento fluminense não precisaria disso mas aqui está dizendo que passou a ser um dever do parlamento fluminense fazer uma lei autorizativa o governador pode sancionar ou não se vetar nós podemos roubar o veto ou não pode sancionar e ter também um decreto regulamentador e ele regulamentar pode tudo isto aqui não é uma garantia mas é uma janela de luta única e exclusivamente eu particularmente sempre digo que jamais a gente deve enganar qualquer cidadão muito menos o servidor público que é profundo conhecedor de todos os temas isso é só uma para os novos é uma janela de oportunidade de luta e não não tem nenhuma garantia mas volto a dizer o parlamento fluminense está subindo assumindo o compromisso de botar esse tema em discussão e aí tem toda a razão sem essa precariedade temporal muito obrigado tem um aspecto que é importante pegando o gancho na fala do deputado Luiz Paulo que na verdade exatamente a literalidade do artigo 3º é uma conquista dos debates a mensagem vem extinguindo os triênios nós extinguimos os triênios para os servidores daqui para frente mantendo todos os direitos dos servidores atuais ou seja sem mexer em triênio de quem está no serviço público agora e ao contrário de simplesmente extinguir o triênio para os próximos cria-se uma janela como bem disse o deputado Luiz Paulo de oportunidade para discutirmos os triênios segundo critérios específicos agora tem um aspecto formal e processual é que deputado Valdeck futuramente se quiséssemos mexer na questão do triênio novamente teríamos que fazer alterando a lei complementar o que tem um rito e um trâmite totalmente diferenciado o que essa redação faz é que futuramente numa nova conjuntura nós possamos respeitar os critérios que estão estabelecidos aqui mas através de um projeto de lei ordinário simples instituir carreira a carreira os critérios para reestabelecimento do tempo de serviço ao meu ver mais modernizado e mais justo carreira com carreira então eu acho que é uma conquista fruto dos debates que nós implementamos aqui ou seja não perdemos nenhum direito dos servidores na carreira hoje e ainda garantimos a possibilidade de instituição fazendo uma análise carreira a carreira porque obviamente as carreiras tem peculiaridades a forma de capacitação permanente do servidor de uma carreira é diferente da outra a forma de avaliação pelo superior hierárquico é diferente de uma carreira para outra então isso vai ser tratado especificamente por uma lei ordinária e não por via de um alterar um PLC que tem um trâmite muito mais exaustivo e demorado então acho que nesse sentido é uma vitória não só dos servidores das representações e foi fruto do trabalho dos senhores que a gente conseguiu manter os direitos do jeito que estão e permitindo que no futuro isso seja discutido de uma maneira muito mais simples então encerradas os inscritos para falar do projeto 48 passar a pedir que o presidente da CCJ deputado Márcio Pacheco faça a leitura do projeto de lei complementar número 46 que versa sobre o teto de gastos com a palavra do deputado Márcio Pacheco eu então passo a leitura do projeto só uma questão de ordem aqui deputado Márcio Pacheco o presidente Sérgio Aureliano havia pedido para fazer uso da palavra para esgotar o temático do 48 então com a palavra Alô boa tarde presidente Rodrigo Amorim demais membros da mesa é responder sobre a questão do triênio alguém me perguntou se se o triênio a pessoa que faz o novo concurso se ele se extingue ou não eu não sou a pessoa mais adequada para responder sobre isso isso não é previdência a questão do triênio é uma questão da relação de emprego não é previdenciário isso é uma questão que tem que ser depois debatida por exemplo porque o servidor que está hoje no cargo quando ele faz um novo concurso se ele é um novo servidor ou se ele é o mesmo servidor que só mudou de cargo isso é uma discussão mais para frente que provavelmente vai ser uma discussão com a PGE sobre a interpretação dessa emenda eu não sou a pessoa mais adequada para responder sobre isso eu conheço sei como é que funciona hoje no estado mas eu não sou a pessoa mais adequada para responder sobre esse assunto tem pessoas que mais gabaritada do que eu nessa relação passar a palavra para o secretário de estado de fazenda secretário Nelson Rocha boa tarde presidente cumprimentando cumprimento toda a mesa senhoras deputadas e deputados servidores públicos aqui representados por suas associações sindicatos eu respondendo a deputada Marta Rocha que perguntou sobre o a polícia civil e o concurso consta do da lista de ressalvas que foi entregue ao tesouro nacional o concurso público e ele tem validade até 2022 enfim então não há nenhum problema com relação ao concurso da polícia civil e aí aproveitando para responder também a enfermeira Rejane que ela não perguntou nada diretamente mas a todos aqueles que servidores que não os órgãos que não apresentaram concurso público ou iniciativa de ressalva para que constasse do plano a necessidade de concursos públicos isso não não tira a possibilidade de novos concursos esses concursos podem ser realizados e a cada dois anos o regime ele é revisto então pode-se colocar concursos públicos também nos regimes era isso seu presidente obrigado agora passo finalmente a palavra ao deputado Márcio Pacheco para a leitura do projeto de lei complementar número 46 teto de gastos obrigado seu presidente projeto de lei complementar número 46 2021 define normas e diretrizes fiscais no âmbito do regime de recuperação fiscal estabelecido pela lei complementar federal número 159 de 19 de maio de 2017 alterada pela lei complementar federal 178 de 13 de janeiro de 21 ambas alteradas pela lei complementar federal número 181 de 6 de maio de 2021 com a instituição de regras para limitar o crescimento das despesas primárias autor é o poder executivo artigo 1º fica estabelecido para cada exercício financeiro o limite das despesas primárias no orçamento fiscal e da seguridade social do estado do rio de janeiro do rio de janeiro o qual abrangerá os poderes e órgãos do estado consoante o inciso quinto do artigo segundo da lei complementar federal número 159 de 19 de maio de 2017 alterada pelo artigo 13 da lei complementar federal número 178 de 13 de janeiro de 2021 ambas alteradas pela lei complementar 181 de 6 de maio de 2021 parágrafo primeiro o limite a que se refere o capo te corresponderá um para o exercício de 2022 ao limite global de despesas primárias conjuntamente empenhadas pelos poderes e órgãos do estado no exercício de 2018 corrigidas em percentual equivalente ao índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA publicado pelo instituto brasileiro de geografia estatística IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo referente ao período acumulado entre os meses de janeiro de 2018 e dezembro de 2021 inclusive 2 para os exercícios subsequentes o valor do limite máximo fixado para o exercício imediatamente anterior corrigido pela variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA publicado pelo IBGE ou de outro índice que vier a substituí-lo para o período de 12 meses encerrado em dezembro do exercício anterior parágrafo segundo sem prejuízo do limite global de despesas primárias a que se referem o CAPT e o parágrafo primeiro a despesa com o pessoal do Estado terá como base os limites previstos no artigo 20 da lei complementar número 101 de 2000 a critério a ser definida em lei orçamentária a saber a 3% para o legislativo incluído o Tribunal de Contas do Estado sendo 1,684 avos de porcento 1 inteiro e 684 milésimos porcento para o legislativo e 1,316 1 inteiro e 316 milésimos porcento para o Tribunal de Contas do Estado 6% para o Judiciário 49% para o Executivo 2% para o Ministério Público parágrafo terceiro se a variação resultante da aplicação do inciso segundo do parágrafo primeiro for negativa serão repetidos os limites do exercício anterior ao que se refere a lei orçamentária parágrafo quarto entende-se por despesa primária o somatório das despesas empenhadas no exercício exceto aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida em atendimento ao disposto no inciso quinto do parágrafo primeiro do artigo segundo da lei complementar no ciclo 9 de 19 de maio de 2017 parágrafo quinto para fim de apuração segregada pelos limites previstos no artigo 20 da lei complementar federal número 101 de 4 de maio de 2000 será considerado o que dispõe a lei complementar estadual número 192 de 6 de junho de 2021 artigo segundo para todos os efeitos dessa lei não se incluem na base de cálculo e no limite de despesas primárias consoante o inciso primeiro parágrafo quarto do artigo segundo da lei complementar 159 de maio de 17 alterada pelo artigo 13 da lei complementar 178 de 13 de janeiro de 21 1 as transferências constitucionais para os respectivos municípios estabelecidos nos artigos 158 e 159 parágrafos terceiro e quarto e as destinações de que trata o artigo 212 a todos da constituição federal 2 as despesas custeadas com as transferências de que trata o artigo 166 a da constituição federal 3 as despesas custeadas com doações e as transferências voluntárias definidas no artigo 25 da lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 4 as despesas em saúde e educação realizadas pelo ente em razão de eventual diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas de que tratam o parágrafo segundo do artigo 198 e o artigo 212 da constituição federal e a variação do IPCA do mesmo período 5 as despesas intraorçamentárias 6 as despesas com pagamentos de sentenças judiciais 7 as despesas com recomposição de fundos de reserva e devolução de recursos de depósitos administrativos e judiciais 8 os impactos de fatores extraordinários ou temporários sobre as finanças estaduais conforme avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional 9 as despesas custeadas com recursos de transferências voluntárias ou emendas parlamentares efetivadas no Congresso Nacional e apuradas de acordo com o valor transferido pela União no respectivo exercício 10 as despesas decorrentes de determinações constitucionais do Estado do Rio de Janeiro em razão de eventual diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo de suas aplicações mínimas e a variação do IPCA no mesmo período dos abaixo relacionados a linha A Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano FECAM de acordo com o artigo 263 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro B Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro FAPERJ conforme artigo 332 da Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro C Fundo Estadual de Investimento e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social FISED conforme parágrafos 6 e 7 do artigo 183 da Constituição Federal Constituição do Estado do Rio de Janeiro D Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro instituído pela Emenda Constitucional nº 86 de 2021 E Outros fundos que vierem a ser incluídos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro 11 As despesas com recursos oriundos dos fundos especiais e os órgãos escritos no artigo 20 inciso 2 alíneas A, B e D da Lei Complementar Federal 101 de 4 de maio de 2000 e nos artigos 176 e 179 da Constituição Estadual e os fundos que se enquadram no parágrafo 9 do artigo 2º da Lei Complementar Federal 159 de 17 alterada pelo artigo 13 da Lei Complementar Federal 178 de 21 12 as despesas com recursos oriundos dos fundos elencados nos incisos do artigo 95 da DCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro 13 as despesas com recursos oriundos dos seguintes fundos A Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Funesbon instituído pela Lei 622 de 2 de dezembro de 82 B Fundo Especial Penitenciário Fuesp instituído pela Lei 1125 de 12 de fevereiro de 87 C Fundo Especial da Polícia Militar Funesbon instituído pela Lei 600 de 12 de novembro de 82 D Fundo Estatual de Segurança Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro Funesp instituído pela Lei 499 de 1 de dezembro de 81 14 as despesas com recursos oriundos do Fundo de Regulação de Serviços concedidos e permitidos do Estado do Rio de Janeiro devidos à Agenersa e Agetransp criado pelo artigo 19 parágrafo 3º da Lei Estadual 4.555 de 6 de junho de 2005 15 as despesas primárias de capital investimentos e inversões financeiras artigo 3º os limites previstos nessa lei deverão respeitar o cumprimento dos mínimos condicionais em saúde e educação artigo 4º para fim de verificação do cumprimento do limite estabelecido serão consideradas as despesas primárias empenhadas no exercício financeiro observado o disposto nos artigos 1º e 2º dessa lei complementar parágrafo 1º um conselho consultivo da comissão de acompanhamento e monitoramento econômico financeiro do regime de recuperação fiscal comissar monitorará e acompanhará o cumprimento do limite de despesas primárias do estado no âmbito do regime de recuperação fiscal da lei complementar federal 178 de 2021 quadrimestralmente devendo a comissar realizar a publicação em sítio eletrônico oficial parágrafo segundo a secretaria de planejamento e gestão é responsável por acompanhar monitorar e subsidiar a comissar no cumprimento dos limites e despesas primárias no âmbito do regime de recuperação fiscal da lei complementar federal 178 de 21 parágrafo terceiro as informações de que trata o parágrafo primeiro deverão ser encaminhadas quadrimestralmente ao poder legislativo artigo quinto as disposições introduzidas por essa lei complementar não revogam dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e atos normativos que disponham sobre metas fiscais limites máximos ou mínimos de despesa artigo 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 6º essa lei complementar terá vigência enquanto perdurarem os efeitos do regime de recuperação fiscal instituído pela lei complementar 178 de 13 de janeiro de 21 que alterou a lei complementar 159 de 19 de maio de 17 ambas alteradas pela lei complementar federal 181 de 6 de maio de 21 parágrafo único ao final da vigência dessa lei complementar o Poder Executivo deverá apresentar a alerje relatório com dados pormenorizados sobre a recuperação fiscal alcançada no período. Artigo 7º, consoante a Lei Complementar Federal 181, 6 de maio de 21, que no seu artigo 4º deu nova redação ao parágrafo 2º do artigo 8 da Lei Complementar Federal 159, de 19 de maio de 17. As vedações previstas no referido artigo poderão ser afastadas desde que previstas no plano de recuperação fiscal em vigor. Parágrafo único. O Poder Executivo preverá, nas condicionantes do plano de recuperação fiscal, o afastamento da vedação para a realização de concurso público nas áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia e segurança. Ciência e tecnologia e segurança. Eu fiz uma correção de texto, não é ciência, vírgula, tecnologia e segurança. É saúde, vírgula, educação, vírgula, ciência e tecnologia e segurança. Artigo 8º, esta Lei Complementar entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogada em especial a Lei Complementar Estadual nº 176, de 30 de abril de 2017. Feita a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 46, de 2021, pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, abro a palavra aos deputados que quiserem fazer uso da palavra para tratar exclusivamente da questão do teto do desgaste, cumprimentando e saudando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Ciliano, e fazendo aqui o reconhecimento público e parabenizar a vossa excelência pela condução democrática dos trabalhos. Algum deputado queira fazer uso da palavra? Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente dos trabalhos, senhor presidente da Casa, deputado André Ciliano, Eu queria me pronunciar sobre o teto de gastos, porque foi um dos projetos que eu mais debati e mais emendei. Porque parece que isso não tem influência para o servidor público, mas tem muito, muito. Então, há de se lembrar que o projeto original previa o teto de gastos por poder, por poder, segundo a previsão de 2018. A proposta continua o mesmo teto de gastos com as despesas primárias de 2018. mas não por poder, de forma global. A definição por poder virá no âmbito da discussão do orçamento, porque pertence aos poderes discutirem no orçamento o quinhão de cada um e não dar ao regime de recuperação fiscal a vara de condão de decidir e controlar cada poder e cada limite. Então, essa é uma mudança, no meu entendimento, fundamental. E quis, por sugestão do presidente, que também se disciplinasse aquilo que já está na lei complementar, a lei complementar 101 de 2000, que é a LRF, para botar, em termos de gasto de pessoal, o limite de cada poder, porque isso está em lei federal. Mas, além disso, fizemos a questão, e o presidente está aqui colocando, o parágrafo quinto, que, para quem não sabe, ele é importante, que diz que, para fins de apuração segregada pelos limites previstos no artigo 20 da lei complementar federal 101 de 2000, será considerado que dispõe a lei complementar estadual 192, de 6 de julho de 2021, que é a lei complementar de autoria do André Ciliano, que nós aprovamos, que define como se distribui no âmbito do Rio Previdência, no âmbito da contabilização, as quatro partes de cada um dos poderes, porque a proposta original era que isso não pudesse ser distribuído entre os poderes. Então, esse é o outro avanço que eu considero, evidentemente, ainda nessa fase de discussão. Mas eu queria chamar a atenção, isso é muito importante, para o artigo 7º, que, para mim, é dos artigos mais importantes que tem aqui, que é a preservação do concurso público, consoante à lei complementar federal 181, por isso, a gente fez questão que no texto citasse a 181, de 21, no seu artigo 4º, que deu redação nova ao parágrafo 2º do artigo 8º da 159, as vedações previstas no referido artigo da 159, poderão ser afastadas desde que previstas no plano de recuperação fiscal em vigor. Então, hoje, nós fomos naquilo que o secretário Nelson Rocha já tinha listado, já tinha listado como concurso e tomamos um susto porque o judiciário, o poder judiciário, o poder, o Ministério Público, a Assembleia, a Defensoria, pediram concursos, mas o Executivo ficou preso somente no Rio Previdência, na UESO, na Secretaria de Polícia Militar, na Secretaria da Polícia Civil e na Fundação Santa Cabrini. Só e somente. E aí, hoje de manhã, apesar de todo esse tumulto, saiu uma nova redação sugestiva. isso aqui não é o substitutivo, é a sugestão de substitutivo, de colocar um parágrafo único no artigo 7º. Apesar de o secretário dizer que a cada dois anos ele pode complementar os concursos, a gente quer que haja nesse projeto do teto o mesmo que houve no projeto do teto anterior. Parágrafo único diz, o poder executivo preverá nas condicionantes que esse documento aqui, essa que é a condicionante, no plano de recuperação fiscal, o afastamento da vedação para a realização do concurso público nas áreas de segurança, saúde, educação, ciência e tecnologia. Só estou corrigindo a ordem. E eu assumo o ônus da ordem errada, porque eu achei que a segurança pública tinha pedido concurso público. A saúde é que não tinha e a saúde era o mais necessário, mas a ordem não altera o produto. Então, queria chamar a atenção porque, volto a dizer, teto de gasto, eu até particularmente, presidente, só sabe disso, eu considero inconstitucional. No dia que isso virar lei, me é dado o direito de contestar na justiça. Mas, nesse momento, faz parte do regime. Então, queria chamar a atenção para saber se responde. Obrigado, presidente. Passar a palavra para o deputado Valdeck. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores, já cumprimento todo mundo da mesa, presidente André Celiano que está conosco aqui agora, enfim, todos os presentes. Eu queria fazer duas considerações e duas observações do texto. Viu, presidente Rodrigo Amorim? A primeira consideração é que, é por convicção, eu sou absolutamente contrário ao Instituto do Teto de Gastos. Contrário a esse Instituto. Acho que ele, inclusive, no Brasil contemporâneo, nós vivemos uma experiência já de cinco anos de vigência de uma emenda constitucional federal que é a 95 de 2016, que instituiu um teto de gastos na esfera federal e o balanço disso, deputado Rodrigo Amorim, é um balanço pueril, pífio, do ponto de vista da recuperação das contas públicas federais e menos ainda do ponto de vista da agenda de desenvolvimento. Então, quero dizer que sou contrário a essa tese, sou contrário a esse instrumento que integra a agenda neoliberal do meu ponto de vista. e acho também que é uma matéria de uma parte quando a vossa excelência quiser, por favor. Primeiro, nós estamos discutindo o teto de gastos de pessoal. Que fique claro que o teto de gastos não vai se dar nos 25% da educação, nos 12% da saúde. Para ficar bem claro, porque essa amarração é mais para gastos com o pessoal. porque nós também somos contra, mas que fique claro. André, essa parte é muito oportuna, porque eu acho particularmente, é uma questão que eu ia levantar, mas eu antecipo agora que o André fez uma parte, que talvez pudesse ficar ainda mais claro no texto isso que o André falou das receitas constitucionalmente vinculadas à saúde e educação. Eu fiz emenda nesse sentido. O que é que diz sobre o texto? Deixa eu contribuir mais uma vez, Valder. O que é que diz sobre isso, André? Por isso que nós fizemos a amarração no teto global e depois eu pedi para botar um parágrafo para citar os percentuais de cada poder. Gasto de pessoal. Para ficar claro. Ok? Deputado Luiz Paulo leu agora há pouco ali. Mas acontece, quando fala do orçamento da educação e da saúde, fala apenas da variação para fins de cumprimento dos 25% das receitas constitucionales, da variação do IPCA. Vamos ver o texto aqui juntos. Quer me ajudar, Rodrigo? Vamos achar aqui. Gasto com saúde e educação está acima da lei complementar, está na Constituição. Está na Constituição. Está na Constituição. Então, nós estamos tratando de gasto com pessoal. Teto é gasto para pessoal. Oi? Pois é, no artigo terceiro, uma preocupação que eu tive, que é bom que a gente ajuda a dirimí-la agora aqui. Artigo terceiro. artigo terceiro. Ah, não, a emenda foi acolhida. Ok, está certo. Está no texto. Está no texto. A outra questão, está no texto. Os limites previstos desta lei deverão respeitar o cumprimento dos mínimos constitucionais de saúde e educação. Está no texto. Agora, eu queria fazer uma outra observação, Rodrigo e senhoras e senhores. Eu fiquei com uma preocupação que eu já fiz aqui em debate anterior, trouxe aqui em debate anterior. Houve um cuidado de preservar os fundos constitucionalizados, além da FAPERJ, que tem receita também vinculada nos termos da Constituição Estadual. E depois, deputado Márcio Pacheco, no inciso 13, foram listados outros fundos que não estão constitucionalizados. Fundesbon, Fuesp, Fundespon e o Fundo Estadual de Segurança Pública. Eu acho, e é o debate que quero fazer aqui sobre a questão dos fundos, secretário Nelson Rocha, que no quadro que nós estamos, como esse que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro e no Brasil, com o aumento assustador da pobreza, da miséria, da população em situação de rua, foi uma emenda que eu fiz, eu acho que a gente tinha que lixar e está aí também o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Acho que o Estado tem que fazer uma sinalização à sociedade que apesar do teto de gastos, subsecretário Montese, apesar do teto de gastos, a gente vai ter o cuidado de preservar a agenda do Estado com o combate à pobreza, com o combate à miséria, com o combate à exclusão sobre as mais diferentes formas de manifestação. E não aparece aqui. Queria sugerir que isso fosse considerado, deputado Márcio Pacheco, como uma sinalização de que o governo, apesar do cumprimento do teto de gastos, assim como faz com esses outros fundos que não estão constitucionalizados, que possa considerar também, André, as despesas com o FECP. É o FECP o nosso principal instrumento para enfrentar a pobreza crescente, para enfrentar a miséria. A Assembleia já tem feito gestos importantes nesse sentido. O Supera Rio partiu desta casa, inclusive, uma iniciativa do Parlamento Estadual, particularmente do presidente. Então, queria sugerir que o FECP não fosse esquecido entre os fundos que não estão constitucionalizados e que fosse relacionado também na perspectiva da preservação das despesas primárias efetuadas no âmbito do FECP. Então, queria fazer esse debate e também ressaltar o que disse o deputado Luiz Paulo agora há pouco sobre essa emenda que nós fizemos lá na hora e o Márcio ajudou, o André ajudou, o secretário Nelson Rocha ajudou, que é o parágrafo único, o artigo 7º, para garantir, neste texto aqui do TED Gastos, a questão da previsão nas condicionantes do plano concursos em áreas muito estratégicas, como as que foram citadas aqui, segurança, educação, saúde e ciência e tecnologia. Portanto, são essas observações, mas eu destacaria principalmente a questão do FECP. vamos incluí-lo aqui, não vamos perdê-lo de vista, olhamos para o nosso Estado, olhamos para a situação de pobreza, gritantes, nas ruas, nas calçadas, nas praças, nos parques de todo o Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todas e todos, boa tarde, presidente Rodrigo Amorim. Primeiro que estou estreando a tribuna, segundo dizer ao deputado Valdeck que já tem previsão do FECP, está preservado, mas mais ainda. Nós tivemos o cuidado, como falamos lá atrás, lá na... quando o Congresso analisava o PLP-101, depois vira o 178, tanto é que nós fizemos um projeto de lei complementar que virou a 192, lei complementar, que garante aos poderes não só consolidar despesas de nativos e pensionistas, mas também consolidar suas contribuições patronais, dos servidores, e o percentual que é destinado do joelho para pagamento de pessoal lá no Rio Previdência. Nós só estamos falando da contribuição presente, nós estamos falando das contribuições pretéritas. Então, a 178 quer nos impor alguns limites que, como eu disse hoje, e como nós todos sabemos, querem fazer uma reforma administrativa indireta no Estado do Rio de Janeiro. E aí, secretário Nelson Rocha, líder do governo Márcio Pacheco, os representantes aqui, dos servidores, eu ouvi uma entrevista do secretário de Planejamento da CBN, nesse final de semana. E é muito importante que se diga, já conversei isso com o Nelson, já conversei com o próprio Sérgio, que o Estado tem hoje em caixa, 20 bilhões de reais, 13 bi, só com o aumento da arrecadação no ano de 2021, comparado ao mesmo período, janeiro, setembro de 2020 para 2021, e os recursos da cidade em torno de 8 bi. Então, passa de 20 bilhões de reais. Então, eu fiz uma parte na fala do Valdeck, e Valdeck. Nós estamos discutindo o limite de despesa de dinheiro pessoal. Mas, mais que isso, nós precisamos ampliar as despesas na área social. Nós estamos vendo aqui no entorno da capital, aqui no centro da cidade, a gente vê famílias inteiras acampadas aqui. No dia de amanhã, vamos votar um projeto de lei para que a gente possa dar um auxílio à capital para fazer acolhimento dessas famílias. dessas pessoas. Mas, mais que isso, o Estado precisa... E aí, Márcio, eu tenho falado com alguns secretários. Primeiro, ampliar o gasto na área social. Mas a gente tem que botar de pé o Supera Rio. Supera Rio é um grande programa. Supera Rio, que até o momento já emprestou para pequena e microempresa mais de 100 milhões de reais em torno disso. tivemos uma demanda em 48 horas de quase 30 mil pequenos e microempreendedores que se habilitaram para tomar o empréstimo e a gente precisa urgentemente. A gente tem feito aqui, é reconhecido, um esforço grande, já desde 17. Eu hoje falei e falo sempre. Essa matéria que nós estamos aqui discutindo, essa matéria está na casa desde 17. Lá, quando a gente fez as adequações nas leis para que a gente pudesse aderir ao regime, e aí eu, com muita tranquilidade, só para tratar da CEDAR, e votei a favor, e aí coloquei para o governador no início desse ano que não dava para a gente ver a CEDAR e ir para leilão sem a gente ter o regime de recuperação, que era condicionante a venda da CEDAR para ter o regime. E disse, a lei 178 é dura, a regulamentação veio pior ainda, então a gente precisa fazer algo para garantir um mau acordo para o Estado do Rio de Janeiro, porque nós estamos fazendo aqui um mau acordo. E o governador entendeu muitas das medidas que a Secretaria do Tesouro Nacional imaginou para o Rio de Janeiro, a gente foi contra, como fim de triênios e outras coisas mais, e a gente colocou isso para o governador e ele entendeu. Nós, eu acho que até o momento, deputado Valdeck, Flávio, Marta, Luiz, Márcio e Amorim, que eu vejo aqui, até o momento, aquela premissa nossa de não tirar nenhum direito dos servidores, logicamente, tem uma lei federal que está nos impondo fazer uma calibragem em relação à idade, mas nenhum direito a menos para os servidores públicos. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. A gente tem avançado nessas questões, está aí as mensagens, a questão do triênio passou batido, a questão das pensões zera, mantém o que está hoje para os servidores e para os futuros. Então, vamos calibrar ainda mais, ainda hoje, para amanhã, na reunião de líderes com os representantes, mas a gente precisa, passado a votação dessas mensagens, Márcio, é muito importante investir recursos para a infraestrutura dos municípios, na região metropolitana, nas áreas mais carentes do Estado, mas também é fundamental que a gente precisa botar de pé o Supera Rio, que a gente possa ampliar os gastos na área social, para que a gente possa atender as pessoas que mais necessitam, que estão nesse instante passando fome. Muitas famílias aqui no centro, famílias inteiras, deputado Amar, hoje ainda vi algumas pela manhã que eu cheguei cedo, famílias inteiras dormindo nas calçadas. Então, a Assembleia, de novo, Márcio, tem dado a sua contribuição e não é desde agora, é desde 2017, onde votamos, de novo, é bom que se diga, o som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, mas votamos para que o Estado pudesse aderir àquele momento o regime, botar as contas em dia, fizemos, ampliamos em 2019, já com essa nova formação da Assembleia, ampliamos ainda mais, melhoramos FECP e outros instrumentos para que o Estado pudesse ter uma arrecadação melhor. Agora, passada, há o momento das mensagens, a gente precisa, com toda a tranquilidade, convocar o governo inteiro, não só o governador, as secretarias, para que a gente possa dar atenção a essa questão da pobreza que se encontra no Estado do Rio de Janeiro, contra o Brasil. Então, para contribuir, o FECP está no artigo 2º, no inciso 12, está, Valdeque? Por favor. O som dele, está sem som. Está baixo, pode. Alô, o som? Ok, melhorou. Então, uma das emendas minhas que foram acolhidas aparece no artigo 4º, no parágrafo 1º, que é a questão do monitoramento e do acompanhamento pela Comissarfe. O texto ficou truncado, porque, na verdade, o que eu quis propor é que a comissão fizesse esse monitoramento do regime, secretário, e que, quadrimestralmente, ela publicasse em seu sítio eletrônico um relatório desse monitoramento. O texto ficou muito truncado, então, não está dito isso. Porque fala que vai fazer monitoramento, depois está quadrimestralmente solto, devendo a Comissarfe realizar a publicação em sítio eletrônico no dia de que. Então, é só ajeitar o texto para dizer que vai mesmo monitorar e que, quadrimestralmente, vai publicar em seu sítio eletrônico um relatório de acompanhamento desse monitoramento que ela fará. É só para ajustar o texto. Não é ideia nova, não. Porque, na hora de fazer o substitutivo, ficou truncado essa ideia aqui. Mas a ideia é essa mesmo, monitorar e, quadrimestralmente, publicar no seu sítio eletrônico um relatório, assim, resumindo o monitoramento feito no período. Apenas isso. Boa palavra ao deputado André Siliano. Não, para encerrar é isso. De novo, essas mensagens estão sendo impostas para que o Estado possa fazer uma reforma administrativa. Muito, muito por pessoas que não têm experiência no setor público, porque acabar com a bônopermanência, como estava, como pretendia a Secretaria do Tesouro Nacional, é levar para o Iprevidência até 31 de dezembro de 2022, mais de 52 mil servidores. Mais de 52 mil servidores. Fizemos um ajuste hoje de manhã no texto, porque ele estava condicionando ao teto da contribuição do INSS, nós já tiramos, porque precisamos dar tranquilidade a esses servidores que eles terão a contrapartida do desconto do Rio Previdência bancada pelo governo. Porque nós temos hoje em torno de 185 milhões de servidores, perdão, 185 mil servidores contribuindo para o Rio Previdência e em torno de 248 mil beneficiários. Imagina levarmos mais 52 mil desses servidores para o Rio Previdência e quebrar a Previdência. É tudo que a gente está falando aqui e não adiantou de nada, porque a despesa seria muito maior do que está se propondo esse pacote do ajuste. Então, agradecer e dizer de novo, nós estamos dando toda a oportunidade, discutindo com os parlamentares, com receber, como nunca, os representantes dos servidores. Então, não dá para alguém vir aqui e falar não tem discussão, isso aqui está muito rápido, porque, de novo, nós estamos discutindo no regime de recuperação desde 2017. E quem acompanha no Congresso Nacional as mudanças ocorridas desde o da 159, sabe disso. Então, a gente está amenizando por demais todos os impactos para os servidores, inclusive para os futuros servidores. Obrigado, presidente. Bem, passo a palavra ao secretário Montesi, secretário de Planejamento do Estado. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente André Siciliano, senhores presidentes das comissões, deputados Marcio Pacheco, Rodrigo Amorim, Luiz Paulo, senhoras deputadas e deputadas presentes e todos os presentes, inclusive, que nos assistem. Rapidamente, sobre o teto de gastos, acredito que, em nenhum momento, ele foi defendido nessa casa por si só, mas como uma das medidas necessárias para que o Estado do Rio de Janeiro aderisse ao novo regime de recuperação fiscal. Esse foi um dos fatores que permitiu que, na semana passada, o Poder Executivo encaminhasse para a LERJ um projeto de lei orçamentária com despesas e receitas equilibradas depois de um período de cinco anos de déficit. Um dos fatores, obviamente, que, como bem já citou o senhor presidente André Siciliano, a recuperação da arrecadação foi o fator preponderante para esse encaminhamento de um projeto de lei orçamentária equilibrado. Mas, repito que, a adesão ao novo regime também é um dos fatores, assim como o leilão da concessão dos serviços de saneamento da empresa CEDAE, que também é um dos fatores. Isso é propiciar que, no ano seguinte, no ano de 2020, em que pese estarmos dentro de um regime que tem um teto de gasto, possam ser feitos grandes investimentos em áreas de infraestrutura, saúde, educação, direitos humanos e desenvolvimento social, especialmente. Uma das áreas que teve um maior aumento de previsão de despesas, ou seja, de investimentos para o ano seguinte. Sobre o teto de gasto, especialmente, a definição do mecanismo está bem feita e foi bem reformulada nessa proposta de texto substitutivo. As exceções previstas no artigo 2º, desde o primeiro momento, elas já foram vistas como benéficas para o Estado do Rio de Janeiro como um todo. Os encaminhamentos que foram feitos por essa Casa nesse texto substitutivo, demonstram a preocupação do Estado do Rio de Janeiro de forma agregada com todos os fundos que foram aqui elencados, apesar de nós termos encaminhados somente os constitucionais e é bom mais uma vez ficar claro que todas essas exceções vão ser apresentadas em momento oportuno à Secretaria de Tesouro Nacional e, especialmente, o inciso 15º do artigo 2º dá ao Estado do Rio de Janeiro abertura para fazer esses investimentos nos exercícios seguintes, que é onde nós excluímos aqui do teto de gasto as despesas primárias de capital, ou seja, os investimentos e as inversões financeiras. Isso nos dá condições de fazer todos os investimentos previstos no projeto de lei orçamentária de 2022. Muito obrigado. Passa a palavra para o deputado Flávio Serafini. Queria pedir para a assessoria do deputado Adani Monteiro, não sei se nos ouve, porque ela, o deputado Valdeck trouxe o cartão de banco dela aqui, e era justamente onde a deputada Adani estava sentada, então, eu vou poder avisá-la. Salvei a deputada Adani, está vendo? Fique registrado. Uma palavra do deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, deputados, deputadas, servidores aqui presentes, primeiro eu quero concordar com o que trouxe aqui o deputado André Siciliano, de que o regime de recuperação fiscal é um mecanismo de imposição aos estados de uma reforma administrativa, de desmonte do serviço público nos estados. E no caso do Rio de Janeiro, um estado que se encontra já há um longo período em decadência econômica, em esvaziamento econômico, o regime de recuperação fiscal tem mecanismos que podem sufocar ainda mais a capacidade de investimento do estado. E uma das preocupações que a gente tem sobre isso é com relação a esse teto de gastos. Porque o que o teto de gastos é colocado pelo regime é uma tentativa de impor uma camisa de força, inclusive sobre os investimentos. E aí há um esforço dessa casa em especial, o presidente André Siciliano tem falado muito disso, muitos deputados temos falado que o Rio de Janeiro não tem como sair da crise só apertando o cinto. Se não houver investimento para construir um caminho de desenvolvimento, a gente vai ficar patinando na crise que a gente se encontra há décadas e que se agravou no último período. Esse é um aspecto importante do debate que a gente tem que enfrentar e que diz respeito diretamente a esse projeto. E tem mais algumas preocupações que eu quero trazer aqui. primeiro dizer que algumas delas ao longo do debate foram sendo modificadas aqui nessa casa ao longo dessa última semana de intensas discussões. Primeiro, ficou mais nítido como a gente emendou e outros deputados emendaram também a excepcionalização dos gastos com saúde e educação de uma forma bem nítida e transparente, como não poderia ser diferente uma vez que os gastos previstos constitucionalmente não poderiam ser tolidos por nenhum projeto de lei que impusesse um teto de gastos. Uma mudança desse tipo só poderia acontecer com uma emenda constitucional de natureza federal, uma vez que saúde e educação são gastos constitucionalmente definidos na Constituição Federal. Assim como também o conjunto de investimentos constitucionais que temos aqui no Estado do Rio de Janeiro que foram excepcionalizados. Eu destaco ainda a emenda que foi incorporada hoje, que já foi falada aqui pelo deputado Valdeque Carneiro e pelo deputado Luiz Paulo, é que diz respeito aos investimentos em saúde, segurança, educação e ciência e tecnologia. Isso é fundamental porque a gente tem, por exemplo, no caso da saúde, a aprovação de uma lei que prevê uma mudança no modelo de gestão do Estado do Rio de Janeiro com o fim das OAS. tem que estar na agenda do Estado esse investimento e aí não é só uma questão do Executivo, é uma questão do Estado. Então é evidente que cabe ao Executivo realizar ou não um concurso, mas era importante estar aqui no texto dessa lei porque essa decisão foi uma decisão que esse Parlamento corroborou, contribuiu para que fosse tomada que tem a ver com uma avaliação sobre o resultado desse modelo que as organizações sociais colocaram aqui. Então a gente vai precisar de realização de concurso público para a saúde no próximo período. Mas eu quero trazer aqui para o debate dois elementos bem pontuais que eu estou com uma preocupação porque não constam em nenhum dos documentos e eu não sei se está no plano que o governo encaminhou para o Congresso Nacional. Primeiro, com relação à educação. A gente nunca teve no Estado do Rio de Janeiro, na história recente, uma carência de professores tão grande como agora. O Estado do Rio está se desdobrando com os GLPs que são as horas extras dos professores para conseguir fechar a carga de horário das escolas. E aí tem dois mecanismos que têm que ser seguidos. Um está excepcionalizado aqui que é o concurso público. Mas o outro, eu quero falar de novo sobre isso, já é uma lei aprovada nessa Casa, já tem um grupo de trabalho composto por decreto do Secretário de Educação que é a migração dos professores para as 30 horas. isso não está excepcionalizado aqui, isso não está excepcionalizado na lei de adesão ao regime, isso tem que estar excepcionalizado no plano, tem que estar previsto. Por quê? Porque hoje uma parcela dos profissionais de educação estão com seus planos de carreira congelados e o regime de recuperação fiscal não mandava congelar os planos. A gente tem várias carreiras com os planos congelados e a gente quer que descongele. Para isso tem que estar previsto em algum lugar. Além disso, outras medidas como essa, da migração para 30 horas, tem que estar previsto em algum lugar. Senão, quando chegar na hora de fazer, vai dizer que não pode fazer porque o regime não deixa. O regime não deixa porque não previu. Aí vai ter que esperar dois anos para a atualização do plano para fazer essa migração. E o outro ponto também que não está, que eu não vi ainda em nenhum lugar, objetivamente falando, é que a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro uma universidade que tem professores que não tem plano de cargos, carreiras e salários. Então, alguns deles estão há quase 15 anos na instituição e não tem um plano que é o caso da UESO, o nosso centro universitário da Zona Oeste. Ainda não é uma universidade. A gente está debatendo o futuro da UESO no Estado do Rio de Janeiro. Ela pode ser incorporada à UERJ ou ela pode ser fortalecida, mas o que ela não pode é continuar como está. com professores que não têm carreira, com um centro universitário que não pode ter bolsa para estudantes. Então, a UESO vai receber nos próximos anos algum tipo de tratamento. E eu não vi em nenhum dos documentos que circularam até agora essa previsão. Está certo que a UESO é um centro universitário pequenininho. Tem previsto 130 profissionais, tem atualmente pouco mais de 100, mas mesmo assim não tem conseguido fazer nada, está emperrada com tudo. Então, a nossa preocupação também com a UESO é de que não esteja previsto em nada e que depois a gente esteja lutando para fazer e o regime de recuperação fiscal fique sendo colocado como empecilho para que essas mudanças ocorram. Acho que tem que estar ou no plano que vai ser encaminhado do governo para o governo federal ou em alguma dessas leis, e a gente fez emendas nesse sentido, a previsão de que os profissionais da UESO terão planos, carreiras e salários, seja através de uma fusão, incorporação com a UERJ, seja através de um investimento para fortalecer a Universidade da Zona Oeste. Esse é um debate que está aberto, eu tenho já minha posição nesse debate, mas acho que o que tem que estar no plano é a previsão de que esses profissionais vão ter plano. Passo a palavra para, representando a Defensoria Pública, a doutora Maria Carme. Olá, eu renovo meus cumprimentos à mesa, vou me permitir cumprimentar o conjunto dos deputados na pessoa do presidente André Siciliano, que hoje nos brinda com a sua presença. Bem, em relação, aliás, o presidente André Siciliano, que é um amigo de toda hora da Defensoria, sem a sensibilidade de Vossa Excelência, o plano de cargos e salários dos nossos servidores certamente não teria sido aprovado. Eu acho que o senhor teve a sensibilidade de entender essa questão com o conjunto da casa e, posteriormente, com o governador sancionando, porque, senão, nossos servidores iam entrar nesse regime de recuperação fiscal ainda mais vulnerabilizados do que o conjunto dos demais servidores. Então, agradeço profundamente à Vossa Excelência. Em relação ao teto de gastos, a Defensoria restou vencida na questão do ano base que deveria servir para o regime de recuperação fiscal. Nós fizemos esse debate longamente na comissão, do Conselho Construtivo da Comissarfe, do qual faço parte com o deputado Valdeck, com o deputado Luiz Paulo, até por entender que aquele fórum seria um fórum de consenso entre os poderes e as instituições autônomos. infelizmente, não foi isso que aconteceu e vigorou a vontade do Executivo do teto de gastos de 2018. Nós agradecemos a redação final que foi dada por essa Casa, porque no que diz que o limite vai ser apurado conjuntamente, quer dizer, de forma global e conjuntamente, isso, de novo, nos dá um certo conforto, porque o entendimento do regime de 2017, deputado Amorim, tanto do TCE quanto da Secretaria do Editorial Nacional, era de que cada instituição e cada poder deveria cumprir o seu teto de forma segregada. Se isso acontecer e vigorar o teto, vigorasse, não tivesse essa redação, e vigorasse o teto de 2018 para ser apurado de forma segregada pela Defensoria, eu digo aos senhores com tranquilidade que a Defensoria fecharia órgãos em comarcas por aí, porque há uma diferença da ordem de mais de 100 milhões de reais entre o exercício de 2018 e o de 2022, pegando o 2021 como base. Então, agradeço à Assembleia de ter colocado dessa forma, e não só a forma como ficou, mas como também colocou o deputado Luiz Paulo, que é o parágrafo 5º, que faz referência à Lei Complementar 192, porque no parágrafo 2º há uma referência aos limites da LRF, a Defensoria, infelizmente, não possui um limite próprio de pessoal na lei de responsabilidade fiscal, nós estamos dentro dos 49% do Executivo, então, ano a ano, nós temos que fazer o debate de quanto é o nosso orçamento e lutar por ele. E aí, na fala do subsecretário Montesi, quando ele diz que a piloa foi encaminhada sem déficit, enfim, fazendo todo um exercício, eu louvo isso, mas quero lembrar que, em que pese a Defensoria não ter o seu limite destacado, a Defensoria tem autonomia orçamentária e houve uma glosa na proposta que a Defensoria encaminhou à Secretaria de Planejamento, aliás, não só a Defensoria, outros poderes também sofreram glosa, nós esperamos resolver essa questão quando a piloa for discutida aqui na LERJ e a nossa autonomia possa ser respeitada. De qualquer maneira, volto a dizer que a redação, do jeito que ficou em que pese nós considerarmos que 2021 era o melhor ano, de certa forma, vai fazer com que nós estejamos no teto, porque ele vai ser apurado conjuntamente e de forma global, ressalva os percentuais e a Lei 192 tem um parágrafo, que foi uma emenda de autoria do deputado Luiz Paulo, que em que pese na distribuição dos royalties a Defensoria Pública não ter um percentual, ali ficou dizendo que deveria ser preservado o equilíbrio do regime próprio da Defensoria, então, se o escopo é o equilíbrio, que então, na piloa também se tente o equilíbrio. Se a receita corrente líquida aumenta e nós encaminhamos uma proposta que guarda relação com isso, que esse equilíbrio seja respeitado. E, por fim, faço de novo um agradecimento ao LERJ, porque o plano de cargos e salários dos servidores da Defensoria foi ressalvado do teto de gastos. Será muito importante para que não houvesse questões durante a execução do regime de questionar que a Defensoria estaria cumprindo uma lei que foi sancionada pelo Executivo, mas que não estivesse aqui. são essas as minhas ponderações e obrigada. Bem, finalizando as discussões do projeto 46, vou passar a palavra ao senhor, aliás, o doutor Alexandre Melo, presidente do Sindicato de Auditores Fiscais do Estado do Rio de Janeiro. A palavra... Boa tarde. Boa tarde, presidente Rodrigo Amorim, Márcio Pacheco e presidente Luiz Paulo. Boa tarde aos demais membros da mesa, deputados e servidores públicos aqui. Com muita satisfação que ele escuta que a LOA apresenta saldo zero, não houve déficit esse ano, e nela vem resguardando 16 bilhões a mais de arrecadação, fruto do trabalho dos auditores fiscais, obviamente encabeçado pelo secretário de Fazenda, Nelson Rocha, que tem feito um bom trabalho, conforme falou o presidente André Siciliano, entregamos 13 bilhões a mais de arrecadação. O que nos preocupa é, deputado Luiz Paulo, que quando o senhor fala de concurso público, o senhor citou a segurança, a saúde, ciência e tecnologia. No quadro da Fazenda hoje, de auditores fiscais, a gente tem menos de 50%, e tem uma fila de aposentadoria de mais de 100 auditores fiscais para se aposentar. O quadro de fazendários, ele é mais precário do que o de os auditores fiscais. Então, a gente está falando das carreiras que entregam recursos para o Estado do Rio de Janeiro. Se elas também puderem fazer parte desse grupo que está sendo acetuado, seria muito proveitoso, uma vez que a gente precisa de arrecadação, e a gente já tem esse compromisso com a própria proposta de lei orçamentária do ano que vem. Obrigado pela atenção, boa tarde a todos. Boa tarde, encerrados, então, a discussão sobre, já realizamos a discussão do projeto de lei complementar 48, fizemos também o de lei complementar 46, dando seguimento aos trabalhos, mas eu passo a discussão do projeto de lei número 4852, mas, deputado, pois é, passar a palavra para o, para o, é, para o secretário Nelson? Não, para a resposta, porque, de fato, a fala do deputado Serafine, ele faz um encaminhamento e faz um questionamento, e aí, pedir que vossa excelência, mesmo aqui do microfone de aparte, deputado Serafine, rememore aí o seu questionamento. Bem, objetivamente, secretário, eu, na verdade, eu coloquei que tem dois setores de serviço público hoje que a gente prevê mudanças nas carreiras, mas que eu ainda não vi nenhum documento que está circulando com relação ao regime. A educação, que tem a previsão, já tem uma lei aprovada, um grupo de trabalho para regulamentar, que tem a previsão de realizar a migração de 16 para 30 horas, e, no caso da ciência e tecnologia, tem a UESO, que tem a previsão de que seus servidores tenham um plano de cargos, carreiras e salários. Então, como é que isso vai ser tratado dentro do âmbito do regime? Alô? Bom, eu tinha até uma... Acho que foi o deputado Valdeck também que tinha falado sobre a questão da educação. Educação e saúde, já existe um entendimento por parte da Procuradoria-Geral do Estado de que eles devem ser excepcionalizados, porque não pode uma lei ordinária ou mesmo uma lei complementar, ela ter força acima da Constituição Federal, que estabeleceu os limites mínimos constitucionais. Então, nesse sentido, eles já são excepcionalizados pela própria natureza da despesa. Com relação aos... Nós solicitamos a cada secretaria, seja para concurso público, eu acho que, ao longo do tempo, inclusive com a redação que foi dada para essa emenda constitucional, aqui que está sendo discutida, nosso entendimento é que as secretarias e as despesas com educação e saúde segurança e ciência e tecnologia também estão sendo excepcionalizados, é claro, que sempre há luz do regime de recuperação fiscal. O nosso entendimento é que, ainda que nós tenhamos algum tipo de necessidade, muito embora a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde não tenham encaminhado à Comissarf a solicitação para a realização de concurso, o nosso entendimento é que a gente poderá, nos próximos dois anos, se assim entender tanto a Secretaria de Educação quanto a de Saúde, que nós podemos realizar o concurso e as despesas estariam excepcionalizadas. passar a palavra agora para o presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, para dar continuidade aos trabalhos, para que possamos discutir o projeto de lei número 4.852, de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei estadual 7.629, de 9 de junho de 2017, que dispõe sobre o plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Com a palavra, deputado Márcio Pacheco. Pois bem, eu queria fazer uma sugestão diferente agora, senhoras e senhores. Por conta do avançado da hora, ainda precisaremos debater a PEC e o PLC. Eu não farei a leitura do substitutivo. Eu vou apenas elencar, senhor presidente, alguns detalhes que ficaram na primeira minuta de substitutivo, ela avançou. O deputado Luiz Paulo pode me ajudar, inclusive, nesses acordos. E aí, não creio que tenhamos muita dificuldade. Uma coisa, uma questão que ficou pendente na discussão, no artigo 1A, quando autoriza o Poder Executivo, o Poder Executivo fica autorizado a aderir ao regime de recuperação fiscal, nós também colocamos no final do texto, ambas modificadas por lei complementar Federal 181, de 6 de maio de 2021, ressaltamos o ano de 2021, o inciso, o artigo 4º, no inciso 5, no inciso 4º, perdão, falamos sobre a vacância em provimento, ou seja, durante a vigência do regime de recuperação fiscal, a que se refere o artigo 1º da presente lei, ficam vedadas à admissão ou à contratação de pessoal e à realização de concursos públicos ressalvadas as seguintes hipóteses. Recomposições de cargo de chefia e direção, as recomposições de contratações temporárias, são hipóteses que estão ressalvadas. O provimento de cargos efetivos essenciais à continuidade de serviços públicos, o 4º, o provimento de cargos efetivos em decorrência de vacância ocorrida a partir de 6 de setembro de 2017, ou seja, do início da adesão do primeiro regime de recuperação fiscal. Esse era um dado que ainda tinha que ser discutido e nós chegamos a um consenso. Não sei se o deputado Luiz Paulo quer chamar a atenção para mais alguma outra questão. Deputado Márcio, eu, lendo agora, nesse minuto, eu achei que talvez fosse conveniente, viu, secretário Nelson, talvez fosse conveniente, porque nós remetemos a questão das exceções na lei do teto. Na lei do teto. Como está bem dito e bem redigido no artigo 7, o parágrafo único da lei do teto. Mas eu fiquei vendo aqui a redação do artigo 4A, agora da adesão, diz, durante a vigência do regime de recuperação fiscal, a que se refere ao artigo 1A da presente lei, ficam vedadas a admissão ou a contratação de pessoal e a realização de concursos públicos, ressalvadas as seguintes hipóteses. Aí, enumeramos, e o senhor destacou bem, as cinco hipóteses. Mas eu acho que a gente devia lançar aqui também a hipótese do artigo 7, parágrafo único da lei do teto, porque ela é fundamental em relação a um concurso público, que a bunda não prejudica. Porque se eu pudesse citar a lei do teto, a gente dizia, o artigo 7, parágrafo único da lei do teto, mas ela não tem número ainda, entendeu, Márcio? Não vejo... Não é... O Nelson, o secretário... Eu não vejo o problema à medida que, de toda forma, eu acho que já consta. A medida que tem aqui, o provimento de cargos efetivos, só que aqui ele restringe no item 3 do artigo 4º A, diz o provimento de cargos efetivos essenciais à continuidade de serviços públicos, desde que expressamente previsto no plano. Mas, veja só... Botar um parágrafo único também não tem problema nenhum, mais um parágrafo, não é um parágrafo. Mais um inciso, mais um inciso, um inciso 6. Também, pode ser, não vejo nenhum... Por quê? Lá no 1A, nós fizemos questão e entrou... Ambas modificadas pela Lei Complementar Federal 181. Sim. Então, se a gente podia botar aqui o inciso 6, que seria a redação do artigo 7 com o seu parágrafo único. Significa que o Poder Executivo preverá nas condicionantes do plano de recuperação fiscal o afastamento da vedação para a realização de concurso público. Não tem problema nenhum. A sugestão original do deputado Luiz Paulo é no sentido de que, se já tivesse número, fizesse só a menção ao parágrafo único. de levar em consideração o plano de recuperação fiscal. Até porque essa sugestão, secretário, ela já entrou na lei do teto. É só replicar aqui a emenda proposta. Replicar, replicar então a sugestão ao encaminhamento do deputado Luiz Paulo é literalidade do parágrafo único no dispositivo, no outro projeto. Ô, Márcio, posso fazer dois comentários? É isso, deputado Luiz Paulo. É a mesma redação, só não vai ser mais o artigo 7, é com um inciso, um parágrafo, enfim, tá? É a mesma redação. Porque, porque a primeira, na ordem cronológica, a primeira lei é essa, depois que aderia que você tem triênio, tem teto e etc. É replicar o parágrafo único. Não, o parágrafo 7, o parágrafo, o artigo 7 e o seu parágrafo único. Um parágrafo único. É só o parágrafo único, na verdade. É só o parágrafo único. Então, desculpe, então, porque, na verdade, o caput do artigo 7, ele fala da vedação... É só o parágrafo único, Luiz. Tá bom. Ok. É porque o seguinte, no artigo 7, ele sepciona o gasto no teto. E, na verdade, a gente só está fazendo aqui de forma clara, impedindo a vedação para essas áreas temáticas. Ok. Então, o inciso 6 se transforma em o poder executivo preverá as condicionantes do plano, que é o mesmo texto do parágrafo único do artigo 7 da lei 40... Ok? Então, para deixar claro aqueles que defendem a pauta dos concursos, aqueles que estão aguardando para concurso público, ficou estabelecido aqui que a redação constará o que já foi disposto pelo deputado Márcio Pacheco, mas garante o compromisso da Assembleia Legislativa de defender o concurso público, mantendo a relação o que está descrito no parágrafo único do artigo 7, no qual seja, o poder executivo preverá as condicionantes do plano de recuperação fiscal, que é o objeto da lei, o afastamento da vedação para a realização de concurso público nas áreas de saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia. Eu escotei aqui, deputado Mourinho, não há não há mais necessidade de... Não sei o que, deputado, eu só queria chamar a atenção, deputado Márcio, que entrou no texto algo que, evidentemente, não tem um caráter definitivo, mas é uma possibilidade, que foi debatido muito aqui com o conjunto da representação dos funcionários, que são os itens EFG, termo aditivo permitindo a Fazenda celebrar com a União e termo aditivo para abater o pagamento do serviço da dívida, créditos inscritos em dívida ativa passíveis de serem cobrados. Então, alocamos a dívida ativa, foi consensuado, se alocou também aquele crédito oriundo da CO 2757, que é o dinheiro da CEDAI do imposto de renda, que o Supremo decidiu que empresa de saneamento público não recolhe imposto de renda, então tem cinco anos que está lá no Tesouro dormindo, eles não transferem, e também a famosa e indigitados créditos da Lei Candir. Então, entraram assim para reforçar, dizer que eles têm esse compromisso com a gente. A palavra é o deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, não vou me alongar sobre esse tema, que eu entendo que a gente debateu ele mais ou menos em conjunto com o ponto anterior, mas tem um elemento que eu tenho insistido muito na tese em o presidente Sérgio Aureliano, que eu presidi uma CPI nessa casa, inclusive insisti muito para que o relatório fosse votado antes de que fosse votado qualquer outro tema da Previdência, infelizmente isso não foi feito, e a gente viu que um dos elementos que aprofundam permanentemente os desequilíbrios no Rio Previdência é que receitas vinculadas ao Rio Previdência deixam de ser repassadas. Dentre as receitas previstas para ir para o Rio Previdência, a gente tem uma parcela da dívida ativa do Estado de um determinado período. Eu entendo que num processo de renegociação com a União para o Estado possa ser interessante dispor das receitas da dívida ativa desse período para colocar na mesa. Só que isso não pode significar a perda de uma receita para o Rio Previdência. Tem que haver a compensação ao Rio Previdência dessa receita. isso, não vi aqui pelo menos explicitado na lei. Entrou, entrou. Entrou? Artigo 7G. Os limites impostos pelo artigo... Pode ler, deputado. Fala que não estou encontrando. Aqui, artigo 7G. Não está no 7G? Acho que está. Os limites impostos pelo artigo... Não fala do Rio Previdência. Não fala. Não, está assim. O 7F, desculpe. Os créditos inscritos em dívida ativa serão passivos de utilização na amortização do compromisso financeiro do Estado do Rio de Janeiro para a União, ressalvados os créditos tributários e não tributários dispostos no artigo 13, inciso 7 da Lei Estadual nº 31,89, de 1999, que é a lei do Rio Previdência. do Rio Previdência. Perfeito. Eu não tinha ainda conseguido fazer a leitura desse projeto com essa atenção, porque o problema do tempo é esse. Um artigo que nem esse, a gente tem que ir pegar e ver que lei é essa. Cada artigo que a gente lê que faz referência a uma lei, a gente tem que abrir o computador, ver que lei é essa e o que está previsto. Então, essa é uma preocupação que eu tinha. A gente tem trabalhado muito para que o Rio Previdência não perca mais suas receitas vinculadas, porque isso é o que vai dar o equilíbrio no longo prazo. Não é a insistente tese de precarizar e retirar cada vez mais direitos dos servidores. Posso esclarecer? Deixa eu esclarecer rapidamente aqui. A rigor, a rigor, só para a gente entender, isso não faz diferença, porque à medida que eu pague lá, sobra recursos no caixa para poderem serem, a fim de que sejam transferidos. Porque o regime é financeiro, o regime previdenciário hoje já suporta, ele hoje é superavitário e assim o será, todo o regime de previdência tem essa característica. O regime que se fez para os antigos, as pessoas em face do Estado não ter capitalizado o Rio Previdência ao longo de décadas, fez com que o Estado entrasse no regime financeiro e ele é obrigado a pagar, entra como se fosse capitalização, mas no fundo é para cobrir o déficit desses recursos. Mas, enfim, no final, mas só está incluído, não tem nenhum inconveniente, mas é apenas para esclarecer. Deputada Marta Rocha. Presidente, na verdade, eu não quero discutir esse tema, não. Eu queria fazer uma ponderação, nós já estamos aqui há praticamente três horas, e o que é de suma importância para os servidores, que é a previdência, nós ainda não conseguimos iniciar. Então, eu queria fazer uma ponderação, se nós poderíamos inverter essa pauta e começar a discutir o substitutivo da previdência, que é consultado o deputado Márcio, deputado Luiz Paulo, para a gente já... Porque, se não, o outro projeto, a gente vai ter aqui mais uma hora de colocação, que é o cerne dessa questão, que é a previdência. Só isso. É o próximo. Secretário, vai querer continuar? Já concluí, já concluí. Algum outro deputado quer fazer uso da palavra de respeito à questão do regime? Então, concluído, a gente segue aqui o andamento dos trabalhos para falar sobre o projeto de emenda constitucional número 63 de autoria do Poder Executivo, que modifica o artigo 83, o artigo 88, inclui o artigo 89A e revoga os incisos 20, 27 do artigo 77, o artigo 78 e o parágrafo 2º do artigo 82 e os incisos 9 e 20 do artigo 83, os incisos 4 e 5 do artigo 87, o artigo 89 caput, parágrafos, incisos e alíneas, parágrafo 10 do artigo 91, parágrafo único do artigo 285 e o artigo 286 em razão da edição da emenda constitucional à Constituição Federal número 103 de 2019 e da outras providências. Então, passar a palavra para o secretário-presidente do Rio Previdência, Sérgio Aureliano. Alô? Alô? Bom, pessoal, a discussão que a gente teve lá no Colégio de Líderes, eu acho que ainda não está copilado, mas eu posso adiantar para vocês tudo aquilo que foi negociado e que foi aceito. Por exemplo, pensão. A pensão volta a ser o que é hoje. Acaba com todas as modificações sobre a pensão, ela volta a ser exatamente o que é hoje. ou seja, a pessoa que vem a falecer, o dependente dele vai receber até o teto de 6.433, 100%, e o que excede a esse teto, 70%. É exatamente como é hoje. Não tem a perda de cota como estava na proposta para os novos, inclusive para os novos também vai ser a mesma regulamentação. Não perde cotas. Se ele recebe lá esse conjunto, 100% do teto, mais 70% do que excedeu o teto, mesmo que fique só o cônjuge, ele vai continuar recebendo esse valor. Não existe perda de cota como estava antes, que seria 50% de cota familiar mais 10% por cada dependente. logicamente que no final ficaria 60%, isso não tem mais validade. Foi extinta essa validade. Outra coisa que, inclusive, isso aqui foi muito discutido lá, é com relação à integralidade e paridade. Eu estou um pouco perdido aqui porque eu estava vendo outras coisas. A integralidade e paridade está no artigo 3º da PEC e no artigo 4º da PEC. Aqueles servidores, deixa eu achar aqui, desculpa, já estou no artigo 5º. Outra coisa, como tem duas opções, ele pode optar pelo artigo 3º ou pelo artigo 4º. O artigo 3º são pontos. Você soma a idade com o tempo de contribuição. Aí tem aquela tabela de pontos. E o artigo 4º, ele reduz a idade, mas ele teria que cumprir, na primeira versão, 100% do tempo que faltava. Mas foi negociado para 20% do tempo que falta. Hoje vai ficar 20% do tempo que falta. Exatamente igual à emenda condicional número 20, lá de 98. E as pessoas que ingressaram antes de 2003, que tinha direito à integralidade e paridade, desde que ele tenha aquela idade mínima, que eu estou deixa eu achar aqui, ele não vai para a média, ele continua tendo integralidade e paridade. Não vai mais para o cálculo da média. Só vai para o cálculo da média para quem tem hoje a média de 80% dos maiores, vai continuar com 80% dos maiores. Não vai para aquela média atual que o deputado Serafim sempre bate, dos 100%, não é. continua exatamente a mesma regra desde que ele cumpra aquele prazo de transição, vai continuar a mesma regra. 80% dos melhores e aí a mesma regra que tem hoje. E aqueles que foram antes de 2003, se cumprido também o pedágio, vai continuar tendo direito à integralidade e paridade, que era a luta de todo mundo com relação a isso. deixa eu ver se tem algum outro ponto que a gente podia levantar que foi relevante. O restante eu acho que a gente já discutiu praticamente tudo nas outras reuniões e eu acho que depois das intervenções, deputado, a gente possa responder porque foram muitas coisas discutidas e a gente perde um pouco a simetria. deputada Marta Rocha. Doutor Sérgio, acho que valeria a pena comentar a questão do pedágio, de quanto seria o percentual. Vou deixar isso para o senhor. Acho que valeria comentar também a questão das mulheres que acabou sendo solucionada no Colégio de Líderes e que ao final fazer uma observação que foi trazida agora pelos policiais civis pedindo a autorização do deputado Márcio Pacheco que é o seguinte, nós acrescentamos através da emenda 126 uma possibilidade de que o servidor será aposentado por invalidez permanente sendo os proventos integrais na forma do parágrafo sexto quando decorrente de acidente em serviço moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável o que é isso aqui? É aquele policial que tem um problema da saúde de saúde por exemplo uma pressão alta e que a condição de policial faz com que ele venha a ter exatamente isso aqui uma moléstia em razão da sua condição profissional então que esse servidor também pudesse receber a aposentadoria integral está sendo colocada agora por isso que eu estou passando agora secretário bom deputado com relação a primeira pergunta que foi com relação ao tempo né que a pessoa teria que cumprir o pedágio depois de muita discussão ficou com 20% do tempo que falta no dia da comprovação da publicação da legislação ou seja se ele falta um ano ele vai completar mais 20% de 12 tá que seria 2 vírgula alguma coisa meses para poder se aposentar se falta 10 anos a mesma coisa 2 anos e alguma coisa é 20% do tempo que vai faltar no dia que foi promulgada a PEC tá e com relação a a pensão tá dessas pessoas que falecem por essa desculpa a invalidez dessas pessoas que falecem com doenças contagiosas problemas da saúde por exercício da atividade hoje já é 100% tá ela não não é hoje já funciona assim tá pela emenda 70 inclusive eles têm direito a esse benefício isso a invalidez por qualquer atividade não seja só policial não tá qualquer atividade se ele ficar doente em função aquelas doenças alencadas lá na na constituição na legislação doenças graves várias doenças tá e mais a doença profissional decorrente da atividade seja em qualquer tipo de atividade tá hoje já é 100% e vai continuar mantendo o mesmo direito que tem hoje que foi o acordo que foi feito com relação aos benefícios tá não vai ter nenhuma redução como seria para os novos tá porque a pensão como está na emenda 103 seria 60% tá no caso de uma dependente só de um benefício da média dos 100 aí aquela todos aqueles cálculos foi aí que inclusive numa live a gente discutiu com um juiz federal pela constituição a pessoa poderia receber um benefício de pensão inferior a um salário mínimo isso tá lá só que aí o secretário de previdência nacional falou não Sérgio isso a gente vai tentar construir mas até agora isso tá na PEC tá no nosso caso aqui tá sendo excluído essa situação tá então se mantém para as pensões e para todos os servidores aqueles que tem o direito adquirido é feito até a véspera da publicação esses estão garantidos em qualquer época eles vão poder optar pelas regras que tem hoje tá e agora aqueles que forem depois cumprido os 20% eles vão ter direito às regras que eles já tinham se está antes de 2003 integralidade e paridade se está posterior de 2003 a média dos 80% melhores tá a gente manteve desse jeito Sérgio só dois pontos importantes deputado Rodrigo Morinho nosso presidente dois pontos a deputada Marta Rocha levanta muito bem eram muito complicados porque eles vinham no texto duro da PEC que era a questão do pedágio que quando vem para cá apontava 100% então como para os militares por uma lei específica entendeu-se 17% então nós não estamos cumprindo o que preceitua o 100% fechamos um acordo para 20% e a outra questão essa que o Sérgio acabou de apontar muito bem nós não tocamos nas questões que tratam sobre pensão em nada mesmo quando a PEC nos impõe essa questão nós fizemos isso com um acordado na casa desde o início eu disse e me manifestei isso desde o início deputado Rodrigo Amorim respeitando a história a família daqueles que lutaram e lutam pelo Estado aqueles que perderam entes queridos enfim e eu fiz questão de apontar isso porque me manifestei outras vezes então pensão e o pedágio mesmo com a determinação com a indicação nós fechamos este acordo que tenho certeza que é o melhor para os servidores também nesse exato momento passar a palavra para o deputado Luiz Paulo e na sequência continuar passando a palavra aos representantes das categorias dos servidores públicos e dos deputados de forma alternada com a palavra do deputado Luiz Paulo bom primeiro uma explicação que é tema dos nossos sucessivos debates eu entendo que nesse tema quem define a regra do jogo é a lei complementar 159 de 17 modificada pela lei complementar 178 de 21 e não o decreto regulamentador para mim isso é uma questão primordial e a lei complementar 159 quando foi modificada pelo 178 diz que nós nós temos que seguir os novos parâmetros de idade da legislação federal da emenda constitucional 103 e regulamentar isso tendo como parâmetro a lei a emenda constitucional 103 no que couber no que couber no meu entendimento está dizendo para nós o seguinte podemos e temos obrigação do 62 65 62 para mulheres 65 para homens agora como isso vai se desenvolver é com cada parlamento e aí especificamente no regime é conosco nós não somos obrigados tratados no decreto então nesse sentido alguns avanços aconteceram primeiro que não tínhamos que legislar sobre pensão não está escrito em lugar nenhum então o artigo 11 ele cai inteiro 11 12 13 isso tudo se um dia quiser ser tratado é lá na frente com calma com tranquilidade mas não dentro do regime nós não temos que legislar nada sobre pensão sobre pensão é como está hoje não tem uma linha no regime sobre pensão e nem nada derivado disso esse é um dos pontos fulcrais e a mesma no que couber vale para os 100% ora se me falta quatro anos para aposentar vem uma lei e eu vou passar para oito e aí tem emendas de 60 50 40 20 e 17 tentou-se o tempo todo os 17 que era o menor de todos hoje no colher de lides o limite que chegou depois de intensa negociação do presidente foi 30% e hoje mesmo houve um novo acordo de ficar no limite dos 20% para ter uma pequena diferença entre o teto dos militares que é um outro regime novo diferenciado desse bom então queria chamar atenção para essas duas questões mas queria chamar atenção porque isto ainda não foi feito deputado Márcio Pacheco seguinte o nosso Sérgio Aureliano e nem podia deixar de ser ele é um especialista em previdência talvez nessa mesa seja único talvez nesse auditório seja único especialista em previdência quem está aposentado ou quem vai aposentar tem a maior dificuldade de entender tantas emendas constitucionais que já aconteceram desde 98 eu mesmo fiquei na dúvida o que aconteceu com aqueles que se aposentaram na ESG antes da emenda constitucional 20 de 98 o que aconteceu com que aqueles se aposentaram antes de 2003 o que acontece com aqueles que estão entre 2003 e 2013 que eu acho que estão aqui e depois de 2013 então eu acho que podia ter no texto deputado Márcio Pacheco um artigo que enumerasse isso entendeu quem se aposentou antes de antes de 98 na ESG da emenda constitucional 2098 podem continuar como são quem se aposentou antes de 2003 mantém a mesma regra quem está entre 2003 e 2013 tem que se adaptar à regra que está aqui instituída com e depois de 2003 para que as pessoas possam entender que é difícil é difícil para o cidadão que quer se aposentar entender é um volume de regras muito grande entendeu Sérgio eu acho que a gente tinha que ser pedagógico nesse assunto para cada um saber qual é o interesse eu mesmo tive dificuldade de entender que o artigo 4º é derivada falando em engenharia é derivada a primeira do terceiro você pode escolher um ou outro eu li ali mas não estava entendendo eu digo que diabo para a mesma pessoa duas estruturas de aposentado eu sei que está lá escrito mas num contexto de uma mensagem enorme se você desvia um pouco a atenção e aí gera uma insegurança brutal às vezes em questões que não precisa ter insegurança acho que a gente podia ser pedagógico e acho que quem podia preparar essa pedagogia Sérgio você me perdoe e propor para o Márcio Pacheco seria você mesmo você é o único especialista que sabe se tudo é quase salteado de quantas emendas constitucionais que está valendo que não está o que não está valendo ainda há pouco eu cheguei para ele e disse assim conhece essa lei federal que dá direito a você reverter sair do plano financeiro para o plano previdenciário ele falou conheço e por que que não tem um dispositivo nesse não não tem porque esse direito já existe mas tem uma questão pecuniária porque quem faz essa opção tem direito a sacar algum mas já estamos trabalhando nisso mas eu por exemplo não sabia outro dia eu conversei com isso com a procuradoria a procuradoria também não sabia então eu acho que é só a gente tentar ser mais mais pedagógico porque tem algumas coisas que são de grande dificuldade e outras que se você elucidar diminui essa tensão porque quem vai chegando no final da vida ele quer contar com a maior aposentadoria possível e não com a menor aposentadoria possível porque os custos são muito maiores com a aposentadoria era só essa a ponderação bem passo a palavra ao senhor Sandro Pereira da Silva diretor do Sindijus avaliado oficial de justiça no Rio de Janeiro o senhor está aí não está aí está aí cumprimentando passo a palavra a vossa senhoria olá boa tarde eu gostaria de desejar uma boa tarde e agradecer a oportunidade esse aqui está muito baixo ah esse está melhor excelentíssimos deputados presidentes da mesa os novos colegas que nos assistem os demais deputados a intenção hoje aqui da fala dos sindicatos oficiais de justiça é trazer um pouco da importância e relevância da nossa atuação gostaria de só um minutinho aqui de desmistificar uma coisa que aparece quanto a figura do oficial de justiça a gente praticamente é rotulado como um mero entregador de papel e não somos apenas isso nós somos a materialização do judiciário nós somos a personificação do judiciário nós somos a primeira imagem do judiciário na casa do cidadão o primeiro contato é com nós oficiais de justiça então não somos apenas mero entregadores de papel infelizmente o representante da auditoria teve que se ausentar e ele falou que ele traz receita riqueza para o estado o oficial de justiça também afinal de contas o retorno dos créditos inscritos em dívida ativa passam pela mão dos oficiais de justiça que precisam encontrar os jurisdicionados e também a constrição dos seus bens quando nós realizamos os arrestos as penhoras os sequestros esses valores que estavam inscritos em dívida ativa retornam aos corpos do estado só que para realizar essa tarefa nós não temos qualquer contrapartida do estado exercemos essa tarefa de forma isolada trabalhamos sozinhos sem sequer uma viatura oficial por exemplo utilizamos o próprio carro o próprio telefone para fazer as comunicações para fazer as penhoras os arrestos hoje em dia muito se fala sobre violência doméstica somos nós que vamos a casa das vítimas das mulheres que são tão molestadas com esses agressores absurdos e nós vamos lá promover o que? o afastamento do lar conjugal daquele agressor daquele infrator e isso como? sozinhos sem o veículo utilizando o veículo próprio não temos qualquer incentivo fiscal do estado com relação a isenção de IPVA isenção de pedágio isenção de CMS para adquirir este veículo para utilizar em prol do estado nada aí agora o objetivo da minha fala já feita essa introdução é justamente para exclusiva do parágrafo primeiro do artigo 21 do PLC 49 então gostaria de pedir que pudessem visualizar isso daí o próprio deputado Márcio Pacheco trouxe essa mensagem o governo ele próprio dá um permissivo correto no parágrafo primeiro ele diz o membro do Poder Judiciário do Ministério Público da Defensoria do Tribunal de Contas do Servidor Estatutário poderão optar ou seja mais uma vez permissivo dado pelo próprio governo não é emenda não é introdução nada poderão optar pela inclusão na base de cálculo da contribuição de parcelas remuneratórias percebidas aí vem três tipos aí decorrência do local de trabalho do exercício de carga em comissão e de função de confiança é aí que entra a emenda elaborada pelo excelentíssimo presidente deputado Rodrigo Amorim de inclusão da palavra da expressão gratificação de locomoção neste parágrafo é só essa a intenção dos sindicatos oficiais para que? para se expurgar com uma interpretação que vem ocorrendo e que vem alijando os oficiais de justiça da inclusão dessa parcela nos seus proventos de aposentadoria desde 2010 para cá o tribunal de justiça vem fazendo uma interpretação de que essa verba porque tem o nome de locomoção seria verba indenizatória porém esta casa legislativa em 2005 essa lei não foi revogada está em pleno vigor é a lei de carreira dos serventuários do judiciário fluminense diz no artigo 15 que os oficiais de justiça farão juiz a uma gratificação de 30% da sua remuneração se ela é 30% da sua remuneração como é que ela tem natureza indenizatória se ela está vinculada à remuneração diga-se de passagem essa verba está desde 2014 congelada não desde 2017 como é o regime ela está congelada desde 2014 em 2014 uma gasolina custava 2,80 reais hoje custa a beira de 7 e como é que a oficiais de justiça consegue exercer esse seu trabalho se essa verba está congelada aí vem dizer que a verba indenizatória não tem como e aí outra questão parágrafo primeiro do artigo 15 da lei 4.620 que é a lei que regulamenta a carreira dos serventuários da justiça diz lá esta verba integrará o cálculo dos proventos de aposentadoria é um comando legislativo desta casa aí ela bota vírgula na forma da legislação previdenciária hoje nós estamos votando o que justamente estamos em uma audiência pública óbvia justamente sobre a lei previdenciária então é a hora de fazer juiz ao comando da lei de 2005 não é uma inovação legislativa já é uma previsão da legislação de 2005 e fazer incluir essa gratificação de locomoção obedecendo justamente o comando do legislador o legislador de 2005 falou assim ó esse oficial de justiça quando tiver um afastamento legal de até 30 dias ou licença maternidade licença gestante licença saúde ele não deixará de perceber essa verba está expresso no parágrafo segundo do artigo 15 da lei 4.620 então como que é uma verba de natureza indenizatória se ele deixa ele não deixa de receber até mesmo quando está afastado é óbvio que é uma verba de natureza remuneratória é nítido isso o legislador já passou por isso então a gente precisa justamente disso nesse mesmo parágrafo primeiro gostaria da atenção do deputado Márcio Pacheco foi feita ali no finalzinho para efeito exclusivo no cálculo dos proventos de aposentadoria o presidente do Rio Previdência sabe que existem outros benefícios de previdenciários além do provento de aposentadoria existem outros então ali quando o servidor contribui com 14% de previdência ele não contribui com 14% para exclusivamente receber um benefício previdenciário ele contribui para o sistema previdenciário todos sabem que o sistema previdenciário tem caráter contributivo isso é um princípio basilar então quando ele contribui ele contribui para o sistema ele deve ter o retorno do que? de todos os benefícios previdenciários então isso não foi objeto de emenda não deu tempo mas o deputado Luiz Paulo também que é bem técnico com relação a esse assunto consegue perceber essa diferença de proventos de aposentadoria que é exclusivo da expressão benefício previdenciário onde incluiria toda qualquer forma de benefício previdenciário previsto na lei previdenciária ah mas qual seja ele? aqueles previstos na legislação previdenciária então foi sugerido através do excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim presidente da casa da comissão a alteração dessa redação para que fique ali a expressão benefícios previdenciários na forma da legislação previdenciária ou seja não está se fazendo menção a esse benefício a A ou B ou C aqueles previstos na legislação mais uma vez eu vou citar o nobre deputado Luiz Paulo que é bem técnico com relação a isso na segunda-feira passada na audiência pública vossa excelência falou que a discussão da PEC era prejudicial à discussão do PLC não foi? isso tem toda razão por que eu digo isso agora? porque na PEC no artigo 3º parágrafo 6º que foi citado aí agora inciso 1 traz a regra de transição para o servidor aposentar pela totalidade da remuneração desde que ele seja regresso no serviço público anterior a dezembro de 2003 correto? o artigo 4º prevê a mesma situação ele prevê duas hipóteses para a totalidade da remuneração só que a forma como está apresentado o texto do parágrafo 1º ele vem assim para efeito exclusivo no cálculo dos proventos da aposentadoria pela média aritmética de que trata o artigo 7º ele está excluindo o servidor que pode optar pela totalidade da remuneração esse parágrafo está excluindo ele está dizendo você pode optar por incluir incidir alíquota previdenciária recolher para a previdência mas só pode levar se for uma aposentadoria e pela média mas por que essa exclusão por que fere o tratamento isonômico por isso que foi sugerido e na reunião de líderes eu acredito que deve ter sido tratado esse tema pela redação de botar benefícios previdenciários na forma da legislação previdenciária supriria todos esses vícios sem problema nenhum é só uma técnica redacional não é de inclusão de benefício nem nada ok? muito obrigado pela atenção eu que agradeço parabenizo pelas palavras passar para o secretário Sérgio Aureliano Bom, eu vou começar com o deputado Luiz Paulo tá realmente deputado eu conheço essa legislação tá que a gente também ajudou a construir lá na na Câmara Federal veja só é hoje o pessoal que é do plano financeiro que é o fluxo de caixa principalmente as pessoas que ganham acima de 6.400 que não é a maioria mas é bastante gente principalmente TJ PGE Tribunal de Contas eles querem migrar do plano financeiro para o plano previdenciário entretanto para fazer essa migração como a União fez deixando um benefício proporcional de ferido teria um custo tá para a fazenda para o tesouro então a gente está negociando como fazer isso ainda não está concluído nós já temos até simulações site cálculo para botar de simulação no site para quem quiser então isso aí a gente está construindo outra coisa hoje hoje quando o servidor vai se aposentar deputado a gente apresenta lá as condições da emenda 20 da 41 da 47 ele faz opção e a gente explica para ele quais são essas opções o que ele tem de direito na emenda 20 o que ele tem de direito na emenda 41 o que ele tem de direito na emenda 47 isso é um formulário que ele assina optando por uma dessas emendas tá agora com relação cadê ele tá aí olha só com relação ao que você falou da remuneração tá escrito aqui no parágrafo 8 do artigo 4 da regra da emenda constitucional considera-se remuneração do servidor público de cargo efetivo para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso 1 parágrafo 6 e no inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 20 o valor constituído pelos subsídios pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cálculo ou seja só é contribuição como remuneração para efeito de benefício aquilo que é permanente o que é temporário não pode levar como remuneração como última remuneração para efeito de aposentadoria para aqueles que fazem média ele pode contribuir sobre qualquer remuneração qualquer valor que ele receba para melhorar a média mas aqueles que vão ter a última remuneração se ele contribui ele contribuiu para nada então ele não é obrigado a contribuir todas as verbas que não é por exemplo aqui no estado não tem mas tem alguns municípios que você incorpora sua gratificação de função fiquei 10 anos como chefe de alguma coisa eu incorporo aquela gratificação depois que você incorpora aquilo não é mais verba temporária passa a ser uma verba permanente ou seja o seu salário aquilo faz parte da sua remuneração por isso é que o que vocês estão pretendendo como também tem na fazenda o pessoal que é da receita auditor fiscal eles também tem algumas verbas lá que não são verbas para efeito de aposentadoria porque eles não incorporam então não é considerado pela constituição não é pela gente não tá pela constituição como remuneração agora para efeito de média por exemplo eu começo lá a contribuir sobre um salário mínimo e hoje estou ganhando 15 mil se eu contribuir sobre essa sobre essa verba vai melhorar a minha média vai e aí você pode contribuir para melhorar a sua média aí você melhora a média agora você contribuir você tem direito você entrou no estado antes de 2003 tem direito a integralidade e paridade a constituição só coloca como remuneração para aposentadoria aquilo que você nunca mais ninguém tira triênio verbas incorporadas nada disso vai tirar então você leva na aposentadoria a gente está simplesmente replicando o que está na emenda constitucional a gente não está hoje é assim hoje já é assim o artigo 40 da antiga constituição também já falava sobre isso o que é remuneração para efeito de servidor público tá então veja só é aquilo que foi falado para contribuir para aqueles que tem direito a média tá os que não tem direito a média não vai contribuir para nada tá então ele não precisa contribuir é opcional tá não é olha tem que contribuir tá bom eu gostaria só de fazer esse esclarecimento é essa verba de gratificação de locomoção ela já vem incidindo a alíquota previdenciária desde quando ela foi criada o problema desse raciocínio só nasceu com a edição da lei 5.260 de 2008 que é a atual lei de regime previdenciário dos servidores públicos do regime próprio o tribunal em 2010 passou a interpretação de que essa verba seria indenizatória por causa do nome locomoção só que já houve a contribuição de mais de 30 anos sobre essa gratificação o que se que se pretende agora justamente fazer o que não deixar essa contribuição a título de locompletamento ilícito por parte do estado porque ele ele recebeu essa receita foi descontada e agora na hora da aposentadoria ela é cortada de forma imediata sem qualquer tipo de restituição então o que você está tentando é justamente isso já que o cara contribuiu a vida inteira sobre aquela verba teve o desconto ele tem que fazer juiz agora e é justamente isso que eu quero passar para o senhor não está se criando nada apenas tentando se extinguir uma interpretação dada pelo tribunal ao vedrio do comando da legislação porque a lei diz que fará parte integrará o cálculo dos proventos na forma da lei não disse como agora a intenção é justamente trazer esse como porque ela já vem sendo descontada sempre foi na verdade desde a sua instituição você entendeu então por isso deixa eu só te explicar uma coisa se a gente incorporar isso agora a gente está fazendo uma coisa inconstitucional eu não posso eu não posso não se trata de incorporação não já desde sempre não se trata de incorporação se trata de inclusão no cálculo não incorporação integral no cálculo eu não posso incluir no cálculo quando aquele servidor tem direito a paridade integralidade como remuneração isso está na constituição não sou eu que tenho que dizer eu não posso fazer uma regra inconstitucional entendeu não sou eu que não quero não você está me dizendo então que o cálculo da aposentadoria seguirá duas regras não a totalidade e a gratificação seria pela média peraí deixa eu te explicar não é duas regras desculpe não foi isso que eu disse antes de dizer uma coisa secretário eu quero elogiar que o que a gente tem buscado é justamente essa discussão técnica o governo se mostrou aberto o tempo inteiro para discussão técnica e nós aqui criamos os foros de debate e é muito prazeroso assistir uma discussão eminentemente técnica do regramento que será adotado então parabenizar tanto ao senhor Sandro e também a predisposição de sempre secretário Sérgio Aureliano desculpa fazer a interrupção secretário pode retomar a palavra são duas regras na verdade qualquer servidor hoje do estado depende da data que ele ingressou no estado ele tem uma regra sim e depois ele tem outra regra são duas regras completamente distintas quem entrou antes de 2003 tem direito a paridade e integralidade quem entrou depois de 2003 é média dos 80% da melhora de remuneração então o que acontece a constituição define o que é remuneração para efeito de aposentadoria então aqui veja só se um dia você conseguir incorporar essa gratificação como remuneração ela vai para efeito de aposentadoria enquanto isso não acontecer você só vai contribuir se você for aqueles casos da média porque aí vai melhorar só a média porque você vai poder porque o que que acontece eu boto um e dois achando a média um e meio se você contribuiu dois e dois a média dois entendeu então isso aí é que faz a diferença eu não tenho como isso está na constituição a definição de remuneração não sou eu que faço nem o reprevidência nem município nem estado nenhum quem faz mas a constituição lá ela diz como é que é a regra de remuneração entendeu veja só a gente pode até discutir depois sobre isso porque senão a gente vai ficar se alongar agradeço a abertura tá bom muito obrigado um avanço na mudança de texto a gente tratou dessa temática no colégio de líderes e abro agradeço para a disposição discutir como se trata uma questão pontual nesse momento exclusivo aos oficiais a justiça avaliadores depois eu me comprometo junto com o secretário Sérgio Oliliano a gente voltar à discussão mas já alterado conforme a discussão no colégio de líderes para a incorporação do adicional para efeito daqueles que se aposentarão por via da média vou passar a palavra ao deputado deputado Valdeque Carneiro na sequência para a doutora Maria Carmen depois deputado Serafini então passar a palavra para o membro da mesa aqui doutora Maria Carmen eu agradeço deputado Valdeque sua gentileza na verdade quando o deputado Luiz Paulo iniciou a fala dele falando da questão de não estar claras as regras de transição e o secretário Sérgio Aureliano presidente do Rio Previdência fala mas a minha ponderação eu vou tentar ser objetiva presidente Amorim em relação ao artigo 4º o artigo 4º ele é a regra alternativa de transição para quem entende que o artigo 3º não é a melhor regra é pela olhando né é a redação final que ficou o artigo 4º e a combinação dos 20% de pedágio eu considero que o artigo 4º vai ser uma regra mais atrativa para uma parte grande do funcionalismo que está ali com 20 anos que está mais perto de concluir os 30 ou 35 anos de contribuição porque você vai 20% desse período então em primeiro lugar a redação final que ficou pelo que eu entendi no colégio de líderes o que me chega agora ela foi o resultado de uma subemenda aglutinativa que tinha que teve como base uma das emendas a emenda número 1 a emenda número 1 é uma emenda que foi apresentada pelo deputado siciliano e que contou com a assinatura de todos os deputados que estão presentes aqui do líder do governo até enfim deputado Serafine Valdeck Luiz Paulo todos só que ela não foi aproveitada na sua interesa e aí o meu questionamento vai à mesa a liderança do governo e ao presidente do Rio Previdência se ela não poderia ser aproveitada na sua interesa ela previa não 57 e 60 anos ela previa a manutenção de 55 e 60 anos que é a regra atual eu entendo que 57 e 60 foi o artigo 20 da emenda 103 eu conheço essa legislação mas a partir do momento que se mexeu no inciso 5 no pedágio então se abriu a possibilidade de não se reproduzir exatamente a regra de transição da emenda constitucional número 20 aliás 103 perdão então eu queria fazer um questionamento se não era possível voltar exatamente ao que a emenda número 1 previa 55 para mulher e 60 para homem que é uma regra mais justa porque a idade do homem está mantida como a idade atual e a idade da mulher subiram 2 anos e essa emenda também previa no seu parágrafo segundo uma regra de transição específica para quem era antes de 98 que são os servidores mais antigos então o meu questionamento vai nesse sentido é uma emenda suprapartidária é uma emenda que foi aproveitada em alguma medida nessa glutinativa mas em relação a idade em relação a deixar clara a regra de transição para quem entrou antes de 98 ela não foi aproveitada e é isso se é possível porque se estabelece uma justiça de gênero já que se está mantendo a idade atual dos homens que se mantém a 55 para as mulheres e que deixe claro que quem entrou antes de 98 tem direito a uma regra ainda mais benéfica de transição porque são servidores muito antigos é a minha ponderação que eu submeto aqui a mesa a liderança do governo e ao presidente do Rio Previdência se há espaço e mais uma vez louvo porque sei que chegou com 30% e foi largamente debatido para se chegar nos 20% sei que é uma regra melhor do que o artigo 3º mas faço essas duas ponderações e encaminho esses questionamentos à mesa tentando ser objetivo e pontual nesse ponto obrigado secretário Sérgio Ariliano desculpa com relação ao artigo 4º está escrito lá ressalvado o direito à opção aposentadoria pelas normas estabelecidas no artigo 3º ou seja ele pode optar pela quantidade de pontos que é o artigo 3º ou optar por essa segunda regra tá e realmente com a redução para 20% isso aí foi plenamente satisfatório eu acho que para todos tá porque a gente tinha que ter uma regra de transição e essa regra passou a ser igual exatamente igual como foi na emenda 20 20% adicionando ao tempo que você precisava para completar os direitos isso aí eu acho que isso foi um avanço bastante significativo tá em relação que a gente tinha o segundo ponto desculpa mas eu estava conversando aqui sobre outro assunto o segundo ponto é a idade porque que a emenda número 1 que foi a emenda que foi pega para a base dessa da alteração do artigo 4º ela previa 55 e 60 e aqui está 57 e 60 eu sei que 57 e 60 é a regra do artigo 20 da emenda 103 mas a partir do momento que se flexibilizou o pedágio que no artigo 20 da emenda 103 é 100% do tempo e chegou-se a 20% eu questiono o senhor se há alguma possibilidade porque isso foi debatido e levantado por vários deputados no colégio de líderes deputado Serafim deputado Valdeck Marta Rocha enfermeira Regione Mônica Francisco da questão dos 55 anos para a mulher e 60 para o homem se o homem foi mantido 60 como se na idade atual por que não manter 55 que é a idade atual para a mulher volto a dizer para o senhor que sei que o senhor reproduziu a regra da emenda 103 mas se houve uma ressalva eu questiono se há flexibilidade para mexer nisso e ressalvar como era na emenda número 1 quem entrou antes de 98 porque a emenda número 1 previa no parágrafo segundo uma regra dizendo que o servidor efetivo do estado do Rio de Janeiro que tem ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 98 poderá ter a idade mínima prevista no inciso 1 reduzida em um mês para cada mês de contribuição era uma forma de atenuar para os servidores ainda mais antigos do que os servidores da emenda 41 que é de 2003 quer dizer, quem entrou antes da emenda 20 são servidores que estão muito perto de se aposentar são essas as minhas duas ponderações se há margem do governo para se tentar mexer nesses dois pontos específicos secretário Sérgio Oreliano olha o artigo 35 da emenda constitucional 103 ele revogou todas essas emendas emenda 20 emenda 41 então a gente está negociando todas essas emendas ou seja garantir o direito antes de 2003 mas isso não estaria aqui na emenda constitucional 103 ela revogou tudo a gente está mantendo logicamente que a gente vai manter como foi falado pelo deputado Valdeck a gente ainda vai ter uma negociação com relação a isso eu não tenho como te dizer se o regime vai bater o marquelo não certo está tudo ok logicamente que a gente vai levar todos os argumentos que foram levados na casa para convencê-los a gente manter da forma que está e o que eu falei para o deputado Luiz Paulo hoje quando a pessoa se aposenta a gente apresenta todas as emendas e os cálculos de todas as emendas para ele optar ele opta pela aquela emenda que lhe for mais favorável 47 você deixa a pensão com integralidade e paridade todas as emendas que ele tem direito se ele entrou aqui antes de 98 acontece que depois que ele entrou em 98 os 20% praticamente ninguém tem mais porque já cumpriu os 20% aqueles que estavam naquela época já cumpriram os 20% por mais por mais tempo que faltava ele normalmente cumpriu porque ele normalmente ele traz tempo de fora e a gente averba esse tempo é contado para efeito de benefício de natureza programada ou seja aposentadoria por tempo de contribuição aposentadoria por idade e a compulsória logicamente que os benefícios de risco não tem a contagem de tempo para efeito de cálculo mas isso aí realmente a emenda extinguiu revogou a gente está ressuscitando e aí o deputado Márcio falou a gente vai ter uma extensa agora negociação tá ok obrigado vai falar passar a palavra ao deputado Márcio Pacheco uma intervenção que está inscrito deputado Luiz Paulo Valdeck deputado Serafine deputado Mourinho presidente talvez esse doutora Carmen tenha sido um dos pontos mais discutidos no colégio de líderes por conta de uma questão onde nós sabíamos deputado Valdeck que a questão da idade seria de fato uma uma imposição do regime clara que está na legislação e que o Rio de Janeiro tem que cumprir havia no texto a senhora você nem se sabe a questão de uma regra do artigo 8º e o 9º que não seria uma regra de transição mas uma regra de transitoriedade uma regra transitória que se aplicaria entre a promulgação da PEC e a sanção do PLC nós conseguimos retirar isso então nem isso nós teremos mais tanto a promulgação como a sanção terão validade a partir de janeiro do próximo ano isso já é um acordo no colégio de líderes sobre o artigo 3º e o artigo 4º houve o aumento para as mulheres de 56 anos e para o homem para 61 também houve uma mudança e o artigo 4º traz para os servidores uma opção então ou seja não é você pode facultar por uma determinação de lei federal ao servidor que ele possa acolher as duas medidas vossa excelência acaba de trazer que ela pode ser um pouco mais atrativa o quarto mas nós não sabemos essa nós não vamos ter esse dado o que é mais atrativo as duas figuras elas estão postas para o servidor a questão do ano de 98 eu conversei um pouco com o secretário Sérgio com o secretário de fazenda é de fato no meu entendimento se os servidores antes de 98 já tem o direito adquirido e tem muitos já tem o direito adquirido a nova transição não se aplica a eles ponto então eu quero entrar nesta questão quem já tem direito adquirido as novas regras não se aplicarão ponto agora quando eu apontar na lei especificamente algo que pode fazer com que eu mude a idade isso pode me complicar na adesão do regime então repito eu entendo por exemplo eu conversei muito com os procuradores é que é apenas uma visão jurídica e eu as compreendo é só para dizer assim se eu já tenho o direito adquirido e a transição não se aplica eu não preciso e essa nova o novo entendimento da transição previsto no artigo terceiro e quarto elas só se aplicarão a quem não tem esse direito adquirido eu não preciso apontar na lei porque a hora que eu apontar eu efetivamente darei ao regime datas e idades diferentes e esse é o problema já será difícil já será complicado deputado Valdeck negociar com o regime de recuperação fiscal o pedágio que tiramos já será um difícil entendimento já será um complicador negociar com o regime de recuperação as questões que nós aqui fizemos o acordo mas na idade se nós fizermos mais um apontamento nós corremos esse risco pode acontecer? não pode não acontecer mas eu quero repetir o que disse quem tem direito adquirido e pelo que me ocorre já estão alcançados pela lei o novo regime de transição não os alcançará eles já estão com o direito adquirido e portanto defendidos pela regra de terem sido de serem servidores mais antigos então essa é a ponderação absolutamente isenta de mérito mas apenas uma questão de forma mas ainda temos tempo para um debate amanhã teremos mais um colégio de líderes estamos fazendo cálculos é só para fazer esse apontamento tive uma longa conversa com os procuradores agora com vossa excelência a nossa assessoria está se debruçando sobre o tema mas repito estamos fazendo de tudo literalmente para que para que tenhamos um excelente acordo peço desculpas ao deputado Valdeck pelo prolongamento aqui da discussão passa a palavra ao deputado Valdeck presidente alô sim presidente tem o meu áudio está ligado bom renovando os cumprimentos à mesa enfim presidente Rodrigo Amorim eu tenho todo o tempo do mundo não tenho nenhuma pressa posso ouvir acho que o debate tem que se instalar é muito bom que a gente ouça inclusive pessoas que não estão conosco sempre aqui no plenário por isso sem nenhum problema eu queria aqui iniciar essa parte do debate sobre a pauta da previdência primeiro lembrando secretário Nelson Rocha que parece que os estados não são mais entes federados dotados de autonomia alguma pressão que a gente tem porque na verdade nós estamos tratando de um regime que é uma verdadeira intervenção no estado de perfil fiscalista neoliberal sem nenhum compromisso com a agenda de desenvolvimento e aí eu citei na ausência dele e vou citar agora na presença dele me refiro ao subsecretário professor Bruno Sobral com quem eu já professor Bruno Sobral com quem eu já fiz dezenas de debates eu lembrei um texto de vossa excelência de vossa senhoria quando vossa senhoria faz questão de dizer com razão a meu ver era justo o título que é como se a crise no Rio de Janeiro fosse tratada como uma crise do Rio de Janeiro e como se a União não tivesse nada a ver com o que acontece aqui e a União segue nos tratando como se fosse um agente financeiro internacional como se fosse o FMI tratando os países da periferia do capitalismo e o que causa mais indignação e vou entrar no tema Rodrigo Amorim é só uma introdução é só um entróito aqui o que causa mais indignação é que enquanto isso enquanto isso o ministro da economia e o presidente do Banco Central são flagrados especulando em paraísos fiscais abraçando a lógica do rentismo especulando com a alta do dólar ganhando dinheiro com isso e impondo ao Rio de Janeiro uma agenda absolutamente antidesenvolvimentista queria fazer essa introdução para demarcar em que contexto nós fazemos esse debate e aí o deputado Luiz Paulo mencionou no início da sua última intervenção eu tenho acordo mas tenho um pequeno pequeno reparo é claro nós fazemos esse debate sob a baliza da lei complementar 159 emendada pela 178 e pela 181 e por seu decreto regulamentador e o reparo que faço o deputado Luiz Paulo é que a legislação que disciplina que disciplina o regime de recuperação fiscal trata sim das pensões trata sim é uma das quatro exigências inclusive nós temos que escolher três em quatro o problema é que no Rio de Janeiro isso já foi atingido então não há que se tratar de pensões não e o Luiz Paulo está coberto de razão a legislação da RRF disciplina menciona o item pensão mas no caso do Rio de Janeiro não se aplica é porque a tabela de temporalidade das pensões já está cumprida por nós há algum tempo assim como assim como a alíquota compatível equidistante com a alíquota do servidor público da União isso também já está cumprido então nós tínhamos dois itens dois itens a escolher para chegar ao terceiro quais sejam fazer com que incida uma contribuição sobre aposentadorias e pensões abaixo do teto e nós conseguimos produzir um consenso aqui na LERJ para não praticar essa crueldade e aí ficamos com a idade mínima e aí eu quero enfatizar o seguinte presidente Sérgio Aureliano e a divergência que temos que temos travado respeitosamente o balizamento legal para esse debate não é a emenda constitucional 103 de 2019 é a legislação do regime de recuperação fiscal e aí nós não somos obrigados não há nenhuma obrigatoriedade a emenda constitucional 103 de 2019 não diz que nós temos que replicá-la nos estados e nos municípios isso não é obrigatório por isso que eu disse aqui e o Márcio Pacheco que se ausentou momentaneamente me retrucou usando aqui uma metáfora dizendo que o governador estava sendo mais realista que o rei mais monarquista que o império ele falou não, mas o governador não é um monarca não estou dizendo isso estou dizendo que mandou para cá propostas que estavam muito além das regras fixadas pelo regime de recuperação fiscal a gente tinha que tratar a gente tinha que tratar deputado Luiz Paulo a rigor do meu ponto de vista única e exclusivamente de idade mínima do binômio 6562 única coisa que a gente teria que tratar acho que inclusive acho que inclusive a gente teria que tratar desse tema poderia tratar desse tema apenas para os futuros servidores porque esse é um item esse é um item aqui a gente tem 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 realçado nas outras propostas nos outros projetos Rodrigo Amorim nós conseguimos evitar que incidissem perdas sobre os atuais servidores mas na pauta da previdência os atuais servidores são sendo afetados seja em função do pedágio seja em função daquele combo idade e tempo de contribuição então eu queria fazer essa discussão para tentar limpar a área do meu ponto de vista esse é um debate que nós estamos fazendo mas eu quero deixar falar sobre as coisas do jeito que eu acho que as coisas que as coisas são e aí presidente Sérgio Aureliano eu queria ver se vossa senhoria poderia me responder poderia me responder o seguinte por que que a gente não ficou apenas na idade mínima para que tratar de base de cálculo para que tratar de tempo de contribuição para que tratar de outros temas pensões inclusive mas a Assembleia conseguiu retirar isso não era exigência do regime isso não era exigido pelo regime está aqui o decreto é claro os quatro itens apresentados e a gente tem que escolher três queria ressaltar também presidente Sérgio Aureliano isso que falou a defensora Maria Carmen em relação às mulheres as mulheres estão sendo penalizadas e aí além do debate intrínseco em relação a questão das mulheres e das servidoras mulheres e dos servidores homens eu quero lembrar e a gente não pode fazer abstração disso eu quero lembrar da divisão social do trabalho entre nós da divisão social do trabalho doméstico por exemplo as múltiplas jornadas travadas e enfrentadas pelas mulheres por que a gente não pode então no artigo 4º como propôs a defensora Maria Carmen por que a gente não pode fazer presidente Sérgio Aureliano como a gente faz no artigo 3º por exemplo o artigo 3º o artigo 3º é 56,61 então aumentou um ano para as mulheres aumentou um ano para os homens em relação a regra geral que está vigente para os servidores que ingressaram antes de 2003 no artigo 4º não no artigo 4º mantém-se a idade para os homens e aumenta a idade para as mulheres por que fazer isso não somos obrigados a fazer isso não há nada que justifique isso do ponto de vista de um imperativo legal tampouco de um imperativo social então eu queria fazer presidente Sérgio Aureliano também reforçar essa ideia trazida pela defensora Maria Carmen e entender quais são as razões quais são os fundamentos dessa opção feita pelo governo e para concluir presidente Rodrigo Amorim para concluir eu queria lembrar queria lembrar a questão queria que o presidente Sérgio Aureliano dissesse aqui na audiência pública acho que não mencionou se mencionou eu posso não ter ouvido peço desculpas mas é importante ouvir nessa audiência pública que nós equacionamos a contento a questão do abono permanência nos dois aspectos nos dois aspectos a questão do abono permanência em relação não a uma possibilidade mas a menção explícita categórica de que farão juiz aqueles que optarem por permanecer no serviço público ativo e também em relação ao valor do abono permanência que não será o máximo que não será o máximo do valor correspondente a sua contribuição previdenciária mas será exatamente o valor da sua contribuição previdenciária como parece que a gente chegou a um consenso no colégio de líder eu queria ouvir o presidente Sérgio Aureliano mencionar algo a esse respeito não sei se já o fez e se já o fez peço que repita mas se não o fez ainda acho que é importante nessa audiência isso ficar consignado claro que eu reconheço e aí concluo subsecretário Montes eu reconheço avanços que produzimos não estou jogando isso fora não reconheço avanços que nós produzimos importantes quero ressaltar aqui desse púlpito o trabalho das assessorias técnicas da Milena da Juliana do Marcelo na CCJ e na liderança do governo da Ellen na presidência eu conheço tudo isso mas acho que a gente pode avançar um pouco mais sem ser mais realistas que o rei sem impingir aos servidores e servidoras do Estado aquilo que nós não somos obrigados a fazer porque não é a lei não é a emenda constitucional 103 que nos baliza é a legislação do RRF e ele nos dá margem de manobra para fazer algumas opções era isso uma palavra ao secretário Sérgio Oriliano o novo deputado Valdeck volto a afirmar que a gente negociou lá em cima e a redação vai ficar exatamente como estava a pessoa vai continuar recebendo exatamente o valor da contribuição como abono de permanência isso está no texto não tem máximo nem mínimo no texto está exatamente como eles vão receber o abono é exatamente o valor da contribuição vai ficar assim mas a gente já modificou foi um acordo a gente modificou Sérgio Sérgio só para não ter dúvida está aqui na minha frente só vou ler o fecho que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição prevenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória 75 anos perfeito obrigado deputado bem só mais uma intervenção do deputado Valdeck olha só o artigo 12 do decreto 10.681 diz lá o disposto no inciso 2 para o primeiro do artigo 2 da lei complementar 159 de 2017 será considerado atendido pela inclusão do regime próprio de previdência social RPPS do estado pelo menos 3 das seguintes regras previdenciárias aplicáveis aos servidores civis da união primeira regra requisito de idade mínima para aposentadoria ressalvadas aposentadorias por incapacidade permanente das aposentadorias decorrente de requisitos e critérios diferenciados previsto em lei complementar do estado vírgula além de eventuais regras de transição então junto com a idade também está a regra de transição faz parte do item 1 ele não é um terceiro ou quarto item ou quinto isso faz parte do item 1 a gente fazer a idade e as regras de transição isso está no item 1 a gente vai atender com a mínima idade mínima e a regra de transição o item 2 alíquota de contribuição a gente já pratica o item 3 temporariedade a gente já pratica ou seja a única coisa que a gente modificou foi o item 1 idade mínima e regra de transição porque está aqui além não está dizendo que é e ou é além ok deputado passar a palavra para o secretário Nelson Rocha deputado Valdeck eu gosto do debate queria inicialmente dizer já tive oportunidade aqui de falar sobre pacto federativo enfim vossa excelência conhece bem minha opinião sobre a questão do pacto e de como a gente poderia eventualmente abrir esse debate mas creio que não é nesse momento e não é nessa discussão tem entendimento de que o Rio de Janeiro não pode continuar pagando muitas vezes a conta pelo fato de sua arrecadação do governo federal aqui no estado do Rio de Janeiro representar algo muito significativo ficarmos com muito pouco e nós não conseguirmos hoje o equilíbrio das contas não faz o menor sentido para mim mas eu não não vou de verdade fazer esse debate porque mas eu teria maior honra e maior prazer em fazê-lo em uma outra ocasião o que nós estamos aqui a discutir efetivamente é como enfrentar o regime o regime será que é bom tenho a certeza que não é para nenhum estado e não é o Rio de Janeiro por acaso o Rio de Janeiro foi o único que aderiu ao primeiro regime e o fez também em função da sua dificuldade financeira naquele momento todos vão de lembrar aqui que o chegou-se a ter cinco meses de salários atrasados então obviamente que é um ajuste e eu também por vezes tenho dito que o regime de recuperação fiscal nada mais é do que o aprofundamento da lei de responsabilidade fiscal obviamente que as regras que estão colocadas elas visam o equilíbrio das contas muitas vezes de uma forma até a sua dada por parte do tesouro nacional no meu entendimento mas nós temos duas opções ou aderimos ao regime ou não aderimos essa seria uma opção só que essa opção pode ser infinitamente mais danosa em face das dificuldades porque a dívida lá existe e temos que pagá-la não há muito como entrarmos nessa discussão nesse momento o Rio de Janeiro fez o pedido de adesão e para que a gente tenha o plano homologado nós teremos que seguir as regras que estão estabelecidas o tesouro não botou uma faca no pescoço do estado do Rio de Janeiro e disse vocês são obrigados a fazer não nós podemos discutir eventualmente mas temos um sério risco de ter as contas bloqueadas e com isso não temos os recursos suficientes para pagar as nossas despesas pagar a folha de pagamento então o que nós estamos discutindo aqui nesse momento é exatamente essa adesão e falo isso porque me parece em certos momentos que o poder executivo como aqui diversas vezes citadas trouxe um pacote de maldades então o poder executivo não fez isso o poder executivo fez aquilo que está previsto na lei ou seja o que o tesouro nacional quer e a gente tem sido flexível ao mesmo tempo com esse diálogo que eu acho que é próprio dessa casa temos debatido e temos ido eu diria com toda a honestidade do mundo e aí ratificando as palavras aqui do presidente da comissão de construção e justiça deputado Márcio Pacheco nós temos ido no limite das possibilidades que nós entendemos que seja interpretação que sá o tesouro nacional o tesouro nacional aceitará esse nosso entendimento porque eles têm determinadas interpretações mas nós também temos as nossas falei aqui há pouco sobre a questão do limite mínimo constitucional e o não necessariamente o tesouro nacional pensa como a PGE mas nós temos uma posição da PGE não necessariamente ele entende determinadas regras do jeito que nós estamos flexibilizando aqui tentando entender exatamente no sentido de proteger de criar um mecanismo para que o servidor não sofra mais uma vez em função de já ter sofrido ao longo de muitos anos então o que a gente busca aqui é de tentar mitigar riscos do regime de mitigar problemas para os servidores é assim que a gente tem feito e é assim que o governador Cláudio Castro nos orientou para que nós pudéssemos ao mesmo tempo buscar a sensibilidade da necessidade do servidor e a necessidade do regime porque para o poder executivo muito pior será se nós não conseguirmos aderir e explico isso também porque se nós não aderirmos nós corremos um sério risco de termos contas bloqueadas e novamente salários atrasados apesar do bom desempenho da arrecadação mas isso faz parte do equilíbrio fiscal e vossa excelência sabe como desenvolvimentista que sou que sempre busco alternativas para construir receita a fim de que a fim de que nós possamos também ter um espaço para fazer o desenvolvimento a partir dos investimentos públicos então o que a gente tem buscado aqui é sempre essa direção tenho uma certeza disso e aí eu falo mais diretamente para os próprios servidores o que a gente tem tentado buscar é evitar problemas maiores e eu acho que a demonstração inequívoca disso foi a construção desse diálogo a discussão a flexibilização mudamos determinados textos porque era possível e a gente também tem um entendimento em alguns casos a gente até dá para ter um entendimento dessa forma apesar da dificuldade e não é porque nós queremos não é porque a gente corre o risco de ter o o plano não homologado então é nesse sentido deputado Valdeck que eu queria esclarecer e vossa excelência muito bem me provocou no bom sentido para que a gente pudesse esclarecer e é nesse é nessa linha que a gente tem conduzido e aí me associando às palavras do deputado Márcio Pacheco que colocou com muita clareza isso o que a gente tem tentado aqui é mitigar problemas deputado Luz Paulo eu fico aqui sabe em cócegas porque sobre essa questão eu estou com a vontade de falar mas vou me reprimir mas queria queria sugerir inclusive aos deputados Valdeck e Serafini que vissem um filme que eu assisti ontem na Netflix chamado jogo do poder sobre a crise da Grécia e os banqueiros internacionais e o mercado comum europeu num governo revolucionário de esquerda que venceu as eleições o nível de pressão trazendo para o Brasil no mercado comum eu boto a União e com a Grécia eu boto o Estado do Rio de Janeiro vejam porque é triste por isso que eu insisto em dizer a gente está escolhendo se quer morrer no primeiro ano ou daqui a nove anos mas como tem um processo político no meio a gente ainda guarda alguma esperança mas eu queria chamar o Gutenberg que se escreveu aqui para falar em nome do sindicato dos policiais penais o Gutenberg a palavra é sua três minutos sobre especificamente a emenda constitucional da reforma previdenciária por favor boa noite aos presidentes da mesa que eu estendo para todos os presentes e aqui eu vou mais uma vez ratificar confirmar uma injustiça que nós estamos como representantes da categoria principalmente vinculada a segurança pública eu Gutenberg de Oliveira presidente do sistema penal o João presidente do Sindicato da Gaze a Márcia que não está aqui presidente do Sindipol e o doutor Leonardo Afonso que é presidente do Sindipol e nós já estamos vindo trabalhando nesse sentido até como parâmetro da emenda constitucional 103 de 2019 e vimos que lá tem foi-se feito uma coisa que nós não podemos nos conformar que aceitaremos claro se for votada pelo parlamento porque nós somos presidentes de instituições acreditamos nas instituições e sabemos o papel das instituições mas queremos deixar consignado aqui para todos os nossos servidores em relação a regra de transição de que alguns servidores pagarão um preço muito alto pessoas que entraram no serviço público na atividade policial aos 18 19 20 anos e que trabalharão 9 8 e 7 anos a mais numa atividade penosa como sistema penitenciário é muito tempo é muito tempo as colegas que entraram com 18 19 e 20 anos no sistema penitenciário do Rio de Janeiro trabalharão 9 8 e 7 anos é muito tempo sim líder talvez nós possamos corrigir essa injustiça e eu acho que dá tempo e eu clamo ao parlamento e clamo aos deputados que nós corrijamos essa injustiça que está prestes a acontecer porque acreditamos que amanhã será votado nessa casa todos os projetos e o projeto de emenda também e nós estamos aqui mais uma vez solidária a esses servidores na intenção na esperança de que nós alcancemos esse intento um forte abraço a todos muito obrigado presidente me permita vou responder ao nosso presidente que eu tenho profundo respeito não não lembro o pedágio era de 100% realmente aí seria um dano absurdo ele os militares que tem regime próprio é 17 nós estamos fazendo um acordo para 20% mas com idade mínima mas nós não tínhamos idade mínima nós tínhamos aposentador especial diferente das polícias 30 anos de efetivo exercício e 25 anos de efetivo exercício essas servidoras trabalham 24 anos e 7 meses de efetivo exercício no cárcere elas trabalharam 9 8 e 7 anos a mais e aí nós lutamos incansavelmente estamos lutando e presidente e líder nós sabemos do regime conhecemos o regime desde 2017 o senhor sabe que nós militamos nessa casa aqui há muito tempo nós sabemos que temos que fazer as mudanças nós estamos com essa corda no pescoço mas essa medida é uma medida de justiça 9 anos 8 anos 7 anos para essas servidoras é muito tempo numa atividade penosa como atividade de policial penal do estado do Rio de Janeiro então eu peço a essa casa ao senhor como líder do governo que o senhor pense sobre esse problema que nós estamos que tem vou fazer uma confissão aqui nada tem me causado nada tem me causado mais perplexidade e sofrimento é ver essas colegas o apavoramento dessas colegas diante dessa mudança só que o senhor avalie isso junto com a casa e eu aqui quero deixar meu muito obrigado para fazer essa colocação e pedir desculpa aí pelo por avançar no meu tempo tá ok obrigado presidente obrigado líder deputado eu acho que a discussão tem que ser ampliada eu mas a idade mínima para os servidores da segurança especialmente ela caiu ela é menor do que o que está previsto eu já entendi é 30 anos de contribuição de efetivo exercício e as mulheres 25 é uma regra a lei complementar 5789 entendeu nós não tínhamos idade mínima mas porém passar a palavra para o obrigado um abraço Gutenberg passar a palavra para o deputado Flávio Serafini secretário Nelson abemos debate acho que enfim o debate está se abrindo aqui de uma forma mais profunda sobre o regime de recuperação fiscal e sobre as imposições que ele coloca eu quero concordar com o deputado Valdeck e fazer uma reflexão sobre o que que o regime de recuperação fiscal de fato nos impõe legalmente porque pode ser que existam negociações que não aparecem mas a gente tem que se basear no debate do que a lei nos impõe e aí eu concordo com o deputado Luiz Paulo de que a principal referência nesse debate é a lei complementar 159 que diz no seu artigo segundo no seu inciso segundo de que a adoção pelo regime próprio de previdência social no que couber das regras previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos da União ao colocar o no que couber diz que não é simplesmente uma replicação do que está disposto aos servidores da União o que que significa esse no que couber quando a gente vai ao decreto que regulamenta a lei 159 o decreto 10.216 se eu não me engano ele diz o seguinte no seu artigo 12 quando ele fala da aposentadoria o disposto no inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 2 da lei complementar 159 será considerado atendido pela inclusão no regime próprio da previdência social do Estado de pelo menos três das seguintes regras previdenciárias aplicadas aos servidores públicos civis da União ou seja o decreto define que para considerar que o que está disposto no artigo 2 está sendo atendido três de quatro regras tem que ser seguidas e quais são essas regras requisito de idade mínima para aposentadoria ressalvadas as hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria decorrente de requisitos e critérios diferenciados prevido em lei complementar do Estado além de eventuais regras de transição aqui não fala que a idade mínima tem que ser igual a da União diz que tem que adotar a idade mínima não diz qual é a idade mínima ah vocês podem argumentar mas isso está subentendido porque lá no artigo 12 da lei 159 fala que tem que igualar não não está subentendido tanto que no inciso que fala da alíquota fala alíquota de contribuição não inferior à alíquota dos servidores da União aqui não diz idade mínima não inferior à idade mínima da União diz alíquota não inferior à alíquota da União e eu digo mais tanto esse parlamento já aderiu a essa tese que esse parlamento está considerando que já atendemos ao critério de adoção de temporalidade do direito à pensão para cônjuge ou companheiro porque nós temos na lei o critério de temporalidade mas temos um critério de temporalidade muito diferente do que é praticado pelo governo federal na proposta enviada pelo governo para essa casa replicava o que estava o que é estabelecido pelo governo federal mas isso já foi extinto isso já foi considerado que não vai ser modificado mais nada então o governo reconhece e esse parlamento principalmente reconhece tem feito pressão de que exige uma margem de discricionalidade pelo qual podemos atuar e a gente está discutindo de madrugada as assessorias estão trabalhando de madrugada recebemos um substitutivo às 10 o outro às 5 da manhã ficamos estudando de madrugada justamente para que a gente tenha tempo de que se for necessário ter idas e vindas junto com o governo federal e com o regime de recuperação fiscal então esse é um debate importante então qual é a conclusão desse debate é que a discussão aqui ela se deveria se restringir a de que forma nós vamos adotar o critério da idade mínima se tal qual está no governo federal ou com adaptações tanto no que diz respeito a data a idade tanto no que diz respeito as regras de transição nesse sentido secretário eu quero discordar de vossa senhoria mais um ponto vossa senhoria falou que não veio um pacote de maldades para essa casa eu diria que veio ele já está esvaziado o triênio não é mais para todos os servidores a licença prêmio não vai mais acabar a gente está conseguindo esvaziar esse pacote de maldades mas ainda estamos aqui num exercício se o pacote estivesse vindo mais enxuto talvez a gente tivesse conseguido aprofundar mais alguns debates do que a gente conseguiu mas enfim então com base no que está na lei tem essa compreensão de que a gente tem que debater é a questão da idade mínima de que forma vamos enfrentar o tempo de transição de 20% guarda muito mais razoabilidade do que eu guardava o de 100% mas a gente ainda tem alguns problemas e eu quero elencar dois um o Gutenberg acabou de trazer aqui algumas categorias não possuíam anteriormente idade mínima e aí a regra de transição com base numa nova idade mínima está muito dura para essas categorias por quê? porque tem a questão da expectativa do direito faltou um mês para a pessoa se aposentar ou faltam seis meses quando entrar em vigor a lei e ela vai ter que trabalhar mais seis anos isso é desproporcional ao que seria a expectativa do direito para ela usufruir da aposentadoria então para os trabalhadores que não possuem atualmente a regra da idade mínima é importante uma transição diferenciada que pode ser baseada somente no tempo que falta para que esses trabalhadores se aposentem pelo tempo de contribuição por exemplo falta um ano falta um ano para ele se aposentar com base na contribuição aplica 20% aí passa a faltar um ano dois meses e meio agora da maneira que está esses servidores vão ter uma penalização diferenciada o outro ponto eu quero também reiterar aqui de forma bem objetiva o que a doutora Maria Carmen já colocou não há necessidade na regra de transição também penalizar as mulheres fazendo com que aumente ainda mais a proporção da idade delas aí eu destaco que como por conta do debate da dupla jornada de trabalho as mulheres tem uma idade menor quando você aumenta mais para as mulheres a distorção é enorme você está aumentando o tempo das mulheres em 20% e dos homens em 8% é uma distorção enorme essa regra de transição no que diz respeito ao debate de gênero então também quero reiterar que entendo que temos margem dentro daquilo que o regime coloca para tomar essa decisão então essas são as minhas contribuições e eu espero que a gente consiga enfrentar esses debates que permanecem e por fim me parece também que o cálculo dos pontos somado a questão dos 20% na regra de transição também está uma medida muito dura uma medida que faz com que a pessoa praticamente que está cumprindo a regra de transição para se aposentar com seu salário a que ela tem direito tem que permanecer muito tempo no serviço público criando uma distorção que não tem sentido então também defendo que a gente faça uma revisão dessa regra dos pontos para junto com a questão dos 20% ter uma transição mais amena mais amena para os atuais servidores não criando uma distorção com o que seria a expectativa do direito à aposentadoria secretário Nelson deputado Serafine é sempre importante o debate e como eu disse aqui nós estamos tentando mitigar até porque esse é um entendimento do jeito que está a lei mas eu queria ler aqui o artigo 12 do decreto 10.681 que diz na realidade que regulamentou a 181 e ele diz o disposto do inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo segundo da lei complementar 159 de 2017 será considerado atendido pela inclusão no regime próprio de previdência social o RPPS do estado de pelo menos três das seguintes regras previdenciárias aplicáveis vou só reforçar aplicáveis aos servidores públicos da união ou seja na realidade os incisos de alguma forma se subordinam ao caput do artigo da 10.681 como é um decreto é regulamentador a gente pode ter uma interpretação ah não e é isso que nós por isso está sendo flexibilizado que ele se submete a 181 e portanto nós não levamos em consideração isso olha o que eu estou tentando dizer a todos aqui é que existe esse é um risco do ponto de vista de adesão ou não eu não vou discutir a questão se é bom se é ruim que a gente falou sobre isso mas aqui pode ser um risco de que o tesouro nacional em função do que está estabelecido no decreto e em função de que nós estamos interpretando como a lei complementar que nós tomamos essa iniciativa mas eu acho que a gente tem argumento jurídico para debater isso entendeu então quando eu falo da flexibilização é a compreensão de onde e eu acho que isso só foi possível exatamente por conta do debate aqui porque claro é um debate importante sem entrar agora no mérito se é bom se é ruim enfim mas assim nesse aspecto por coincidência eu debati exatamente esse aspecto do presidente Sérgio Aureliano hoje de manhã não é mesmo no colégio de líderes que realmente todas aquelas regras listadas no artigo 12 todas elas são regras aplicáveis ao servidor da união uma dúvida há outras que ele colocou ali ele elencou aquelas quatro a questão aí Luiz Paulo é dosimetria da aplicação dessas regras só em relação só em relação a líquida de contribuição que ele definiu a dosimetria tem que ser igual da união nos outros itens a dosimetria está em aberto na tabela de periodicidade das pensões na eventual incidência de contribuição a pensões afazentadoria abaixo do teto em nenhum dos outros itens o legislador o executivo não quis definir a dosimetria da aplicação todas são aplicáveis ao servidor todas elas inclusive outras que não estão ali mas em apenas uma em apenas uma o decreto definiu a dosimetria que é os 14% nas outras não definiu secretário caberia a nós definir eu acho que o debate está promovendo isso na realidade o que eu digo é que o que está estabelecido hoje para os servidores públicos da união pela interpretação literal do que está no decreto ok não vamos discutir aqui se a emenda constitucional 103 ela é boa ou não se a gente acha que deveria ser assim ou não não é essa discussão que eu estou falando eu estou dizendo se a gente segue literalmente o que está previsto no regime regulamentado por esse decreto a gente teria que entender dessa forma e aí daria margem a uma interpretação mais rígida mas a gente acabou flexibilizando nessa negociação até por isso que eu digo sempre o parlamento é muito importante porque ele provoca esse debate porque são visões diferentes muitas vezes quem está no executivo tem uma visão muito mais pragmática da coisa ali para resolver e não tem essa outra visão que o parlamento permite então é só para esclarecer porque quando eu falo de que nós estamos flexibilizando não nós executivo mas eu acho que a discussão permitiu essa flexibilização eu queria fazer um complemento se me permite Rodeck na linha desse debate que tem sido muito importante a questão da adesão ao regime de recuperação fiscal obviamente há muitas controvérsias a respeito do que a gente pode entender de quem é a favor ou contra por ideologia por questões políticas partidárias por questões ideológicas e principalmente por razões técnicas há quem discuta o regime o Rio de Janeiro não precisa aderir ao regime há quem discuta se nós não fizermos adesão do regime entregamos a chave do Rio de Janeiro quebramos e voltar voltaríamos aos tempos de outrora tiro porrada e bomba uns cinco meses seis meses de salários atrasados calote no servidor o que não é o que estamos discutindo particularmente eu tenho uma tese por isso é tese vossa excelência aliás é professor universitário sabe que tese ela tem pontos de vista eu tenho uma tese baseada nos fatos nós não estamos aderindo ao regime de recuperação fiscal porque precisamos pagar salários porque temos que fazer a reposição de cinco meses de salário não nós estamos aderindo ao regime de recuperação fiscal para aumentar salário para pagar reposição para aplicar 17 bilhões de reais em investimento em infraestrutura no estado do Rio de Janeiro nós estamos aderindo ao regime de recuperação fiscal para dar expectativa de investimento para os próximos 30 anos nós não estamos aderindo ao regime para cumprir déficit é para aumentar a capacidade de investir é outro tempo há quem diga nós não devemos fazer isso eu tenho uma tese desenvolvimentista como falei há pouco em off para vossa excelência no mesmo por analogia quando alguém recebe um benefício fiscal deputado o deputado Luiz Paulo é perito nisso porque preside a comissão de tributação eu gosto muito do tema sempre há num benefício uma necessidade de contrapartida social ela é obrigatória no meu entendimento a dívida pública é impagável mas é apenas agora eu estou dando achologia estou criando aqui achologia eu acho meu secretário que a dívida do Rio de Janeiro é impagável e no momento em que nós criamos uma pauta de uma agenda desenvolvimentista na minha opinião deputado Rodrigo Amorim mas é a minha opinião eu não sou secretário eu sou deputado há que se discutir em um determinado momento e não é esse a capacidade do Rio de Janeiro em pagar a dívida e como na minha opinião com investimentos no Rio de Janeiro mesma analogia do benefício fiscal eu devo se eu ganho benefício eu pago com contrapartida então se eu devo por um pacto federativo o governo federal eu quero pagar como? investindo no próprio Rio de Janeiro se analisarmos a área de grandes obras que o próprio governo federal poderia investir aqui eu poderia ter capacidade para investir em grandes linhas férreas em grandes vias de transporte investimentos que o próprio governo federal pode botar aqui então eu estou investindo e pagando a dívida mas essa é uma discussão que não é agora essa é uma discussão que cabe de fato por competência do governador um diálogo amplo com o governo federal agora nos cabe dizer o seguinte deputado Flávio Serafine se não aderirmos ao regime de recuperação fiscal vamos ter como pagar o salário ou vai acontecer conosco o que aconteceu há pouco tempo com Minas Gerais que foi interpelado pelo Supremo Tribunal Federal com uma pequenina decisão há quem diga mas não foi do colegiado não o ministro do Supremo Tribunal Federal disse a Minas Gerais se não pagar poderão pagar 26 bilhões de reais eu quero saber se nós temos capacidade hoje de termos as contas bloqueadas mais uma vez eu quero saber se o Rio de Janeiro pode deixar de investir no pacto RJ de quase 20 bilhões de reais em infraestrutura o último eu estive lá deputado Rodrigo Amorim talvez se lembre o deputado e secretário de infraestrutura Max Lemos divulgou o maior programa de construção de casas de habitação popular da história do Rio de Janeiro 50 mil casas nunca na história um governo divulgou 50 mil vai fazer as 50 mil vai entregar as 10 mil agora vai entregar vai entregar talvez não no tempo que vossa excelência mas deputado olha só se o senhor terminar deputado então também vou pedir eu vou sair do tema então agora eu vou também sair do tema eu encerro a minha fala deputado Luiz Paulo excelência eu só estou dizendo que o tema do regime de recuperação fiscal é o tema enxigante o que eu quero dizer é que no meu entendimento a necessidade da adesão ao regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro é o que defenderá tudo aquilo que está sendo acordado e eu volto a dizer ainda que a política ela fale de forma incandescente em nenhum momento nem eu como líder do governo nem o deputado Rodrigo Amorim que é vice-líder do governo presidente da comissão dos servidores disse uma só palavra de que não seria realizado o que está sendo realizado agora tudo o que nós dois dissemos a respeito dos acordos da manutenção de direitos foi aconteceu desde o primeiro momento então ainda que as manifestações tenham sido grandes e necessárias porque a pauta política traz essa necessidade nem eu como líder nem o deputado Rodrigo Amorim que preside a comissão de servidores disse uma só vez não aconteceu o que está acontecendo agora os acordos foram cumpridos desde o primeiro momento então peço desculpas do deputado Luiz Paulo se eu mudei o tema eu não mudei o tema apenas disse que se o Rio de Janeiro não estiver no regime essa é a minha opinião nós vamos voltar ao tempo de outrora do tiro, porrada e bomba e repito se nós não estivéssemos deputado Valdeck cumprindo acordos essa casa estaria lotada de servidores da saúde e sabe por que que não está? porque o governador Cláudio Castro foi o único em 30 anos que cumpriu o PCCS então este é o dado que eu queria dizer se nós não fôssemos um governo de acordo essa casa estaria não estaria um vazio aqui estava cheio de servidores da saúde que reivindicavam há 30 anos o PCCS foi o governador Cláudio Castro que implantou essas são as minhas palavras presidente me perdoem bem passar a palavra para os servidores fazendo uma complementação que eu acho que o governo vai se manifestar há uma emenda de minha autoria que cria justamente um modelo de transição para aqueles que estão às vésperas da aposentadoria salvo engano a redação original de 36 meses pensar na possibilidade eu não sei se a adequação a essa emenda por exemplo feriria de alguma forma o regime mas talvez fosse uma forma mais democrática mais justa de promover essa transição do regramento eu tenho certeza que acho que vai ser a palavra dos servidores pegando um gancho no que o Gutenberg já falou e eu tenho certeza que o doutor Leonardo também falará disso e certamente depois a gente pode ouvir o governo então vou passar a palavra para o doutor Leonardo Afonso que é o presidente do sindicato de delegado de polícia o Sindelpol do Rio de Janeiro parabenizar os delegados e o senhor por se fazer presente em todas as discussões também boa noite a todos boa noite deputado Rodrigo boa noite deputado Márcio no qual cumprimentando cumprimento todos os parlamentares aqui presentes gostaria de primeiro agradecer a oportunidade porque realmente podem falar o que fomos pode estar sendo um pouco assodada rápida mas estamos tendo a possibilidade de discutir e debater tanto que agora aqui eu só vou fazer uma observação com relação ao artigo 12 do decreto que regulamenta a lei complementar porque o artigo 12 é muito específico temos que cumprir quatro requisitos três dos quatro e nas faculdades de direito a gente aprende o seguinte a lei não contém palavras inúteis a gente aprende isso nos bancos basilares lá das nossas formações em direito e aí no inciso segundo do artigo 12 fala assim alíquota de contribuição não inferior alíquota dos servidores da união ou seja a nossa alíquota não pode ser inferior ao que está previsto na alíquota da união de 14% não é o inciso primeiro fala o seguinte requisito de idade mínima para aposentadoria ressalvadas as hipóteses no requisito número um aqui se a união através do seu parlamento quisesse que nós nos estados cumpríssemos as mesmas regras de idade e transição da união estaria aqui o seguinte requisito de idade mínima para aposentadoria não podendo ser inferior ao que é previsto aos servidores da união então com toda a vênia ao secretário Nelson ao presidente do Rio Previdência essa interpretação a nosso sentir é equivocada nós podemos aqui no estado colocarmos uma regra de transição diferenciada e é o que nós já estamos fazendo o governo aqui até parabeniza já colocou a regra de transição para 20% então ou seja essa questão de termos que seguir a idade mínima imposta pela emenda 103 a mesma regra de transição de pedágio no nosso sentir está equivocada e não encontra respaldo legal o que é o pior não adianta falar que uma comitiva do regime a questão aqui é a seguinte é a lei complementar e o decreto e aqui nesses dois instrumentos legais não consta essa obrigatoriedade passando aqui ao nosso caso especificamente só vou alertar aqui desde o primeiro momento eu tenho visto uma boa vontade do governo realmente ele já cumpriu a palavra contra o triênio ou seja está trabalhando dialogando conosco especificamente em relação aos policiais civis eu faço a seguinte observação nós não tínhamos idade mínima para nos aposentar quando você cria uma regra e coloca uma idade mínima isso já é agravar a situação do servidor você já está piorando a situação do servidor pior do que isso quando você coloca uma idade mínima muito próxima aquela que vai ser a idade exigida pelos atuais servidores 53 homens 52 mulher e os atuais servidores 55 você praticamente inviabiliza essa regra de transição e principalmente aqui o seguinte as mulheres elas são extremamente penalizadas nós temos mulheres na polícia civil que ingressaram ainda quando era possível o segundo grau ou seja a pessoa às vezes a servidora volta às vezes um mês dois meses vai ser promulgada uma emenda que ela vai ter que trabalhar mais nove anos oito anos me desculpem se isso não é prejudicar o servidor então assim esse ponto é muito importante tem uma tem há diversas emendas né uma emenda do próprio deputado Rodrigo Amorim que você coloca aí na verdade o requisito de tempo entendeu deputado Márcio assim ele coloca 36 meses independente do requisito da idade mínima e você resolve pelo menos parte de alguns servidores e se 36 meses for muito que coloca aí uns 24 meses 12 meses algo razoável para que essas servidoras não sejam tão prejudicadas tá então assim a gente pede aqui a sensibilidade do governo para que resolva esse ponto especificamente da nossa reforma previdenciária esse ponto é muito sensível e traz prejuízo a um número considerável principalmente de servidoras mulheres e a última questão aqui é que eu vou pontuar também que o deputado o secretário Sérgio Aureliano ele informa afirma que aposentadoria por invalidez né ela é integral e permanece integral ocorre que há dúvidas para nós porque no artigo 10 parágrafo 3º da PEC e no artigo 7 artigo 5 artigo 7 parágrafo 5 do PLC não está dessa forma deputado então se o presidente de previdência ele afirma que aposentadoria por invalidez ela é integral que coloquemos escrito isso para não termos dúvida mais sobre essa questão tá então são as duas questões peço a sensibilidade do governo e muito obrigado parabéns pela fala passar a palavra para a defensora Maria Carla eu agradeço deputado que depois da fala do doutor Leonardo eu queria comentar secretário Nelson Rocha eu entendo quando o senhor fala eu acho que nenhum artigo foi mais lido aqui do que o artigo 12 do decreto cada um consegue ter uma interpretação diferente sobre o artigo 12 mas eu vou dizer para o senhor que eu eu sou uma humilde operadora do direito quando a gente quando o artigo 12 no caput ele fala que tem que ter três das seguintes regras aplicáveis aos servidores da união e o primeiro requisito de idade ele não diz que idade ele diz as regras previdenciárias aplicáveis aos servidores da união porque com a emenda 103 todos os servidores da união passaram a ter uma idade mínima antes da emenda 103 os policiais federais por exemplo não tinham idade mínima a partir da emenda 103 a idade mínima não é que idade não é necessariamente 62 a idade mínima passou a ser um requisito exigível para os servidores da união então o que o artigo 12 quer dizer na minha opinião acho que o doutor Leonardo quando a gente conversava com o deputado Valdeck e até os representantes da Amperge e da Amaerge é que é o seguinte se o estado quer ingressar no regime ele passará a ter que prever requisito de idade para todos os servidores não vai poder mais ter nenhuma carreira que não tenha requisito de idade mínima que tenha apenas tempo de serviço ou contribuição agora se essa idade tem que ser 65 ou 62 já é uma outra interpretação é uma interpretação que o estado do Rio de Janeiro está dando para o ingresso o que a gente até já entendeu que para os novos servidores foi o limite que o governo chegou ok e o que a gente está pedindo aqui é a atenuação das regras de transição porque tanto como ele colocou ali para a polícia realmente uma policial que não tinha requisito de idade mínima e que passa a ter ter que ter uma transição tão perto da idade máxima que é de 55 não é razoável assim como eu coloco de novo a questão do artigo 4º se nós vamos ter uma regra de transição porque não manter para as mulheres 55 então só para deixar claro que é claro que o direito é uma ciência dialética e cada um tem uma interpretação mas essa interpretação que nós estamos tendo aqui é uma interpretação razoável ela não é uma interpretação absolutamente cabida ela dialoga com o caput mas não com o requisito da idade com o requisito de uma idade tem que passar todo mundo no estado do Rio de Janeiro tem que passar a ter alguma idade mínima não vai poder mais ter nenhuma categoria sem idade que idade é essa o parlamento estadual tem a condição de estabelecer é isso só para esclarecer muito obrigada pela parte já agradeço passar a palavra ao secretário Nelson Rocha lembrando que a emenda de minha autoria ela mantém a idade mínima que é fundamental para o regime assim como os servidores da União mas faz só um regramento de transição que é justamente os 36 meses que pode ser acordado dialogado também passar a palavra para o secretário Nelson Rocha é só para esclarecer na realidade um policial civil realmente não tinha idade mínima e passou a ter que é de 55 anos se a gente considerar que são 30 anos de tempo de serviço é um policial civil que começa aos 25 anos por princípio então teria e normalmente pode até começar um pouco antes mas é uma idade bastante razoável ainda mais nos dias de hoje por outro lado coisa que nós não temos discutido aqui mas eu podia citar por exemplo os agentes penitenciários os agentes penitenciários eles tiveram reduzido a sua idade mínima de 60 para 55 anos mas quem que fez essa regra foi a emenda constitucional 103 não fomos nós não foi está aqui está na legislação aqui enfim não não ok eu estou dizendo aqui o que está na regra aqui estabelecida pelo pelo estou dizendo que eu tenho aqui da regra que está estabelecida na legislação mas enfim a gente está sempre aberto eu não sou dono da verdade e eu tenho toda a flexibilidade do mundo para poder discutir para poder dialogar o que eu tenho só dito é que a rigor como eu falei aqui antes a gente está tentando mitigar os riscos como é que a gente pode compor aqui a gente tinha falado também sobre a questão do de como organizar isso nós teremos o maior prazer também de vir para o debate aqui quando for o deputado Luiz Paulo já me tinha convidado convocado para na comissão de finanças e tributação que a gente possa falar sobre os nossos planos o que a gente está pretendendo a gente não está aqui parado só buscando o lado da despesa nós estamos buscando o lado da receita como nós construímos o desenvolvimento e como nós podemos como falou aqui o deputado Márcio Pacheco melhorar as condições para que o servidor possa também melhorar então é um processo é um projeto secretário só para fazer vossa excelência está correto que na verdade os agentes penitenciários que hoje a polícia penal não tinha idade mínima na verdade o que vossa excelência refere é aos agentes sócio-educativos esses sim teve uma diminuição fruto da lei de 60 para 55 exato só para esclarecer ou seja em alguns casos é igual a gente discutiu aqui quando estávamos discutindo o teto tinha alguns institutos por exemplo o tribunal de contas do estado preferia 18 o tribunal de justiça prefere 2021 a gente acabou chegando a um consenso de fazer um global de 18 atualizado só para vocês entenderem o tesouro nacional tem resistência a isso nós vamos ter que discutir isso com a procuradoria geral da fazenda nacional por quê? porque eles tem entendimento de que não pode corrigir que tem que ser o teto de 18 que a gente discorda frontalmente então quando eu digo que a gente está tentando flexibilizar e mitigar os problemas e os riscos exatamente nessa direção nós também à medida que a gente está negociando e flexibilizando também o entendimento que nós recebemos por parte do tesouro nacional a gente também corre riscos do tesouro dizer assim não esse tipo de entendimento nós não aceitamos então é só para vocês entenderem que não existe da nossa parte nenhuma má vontade ao contrário nós estamos tentando buscar todas as condições para no limite no nosso entendimento e alguma coisa que a gente julgue que tem sustentação do ponto de vista jurídico e não sou eu porque eu não sou advogado mas dos procuradores que tem trabalhado com a gente no regime dos procuradores do estado que entendimento e até onde a gente pode esticar a corda é só para esclarecer passar a palavra para o secretário Sérgio Oriliano a emenda 103 no seu item 1 do artigo 10 da emenda 103 não é a nossa proposta de PEC o policial civil do órgão que se refere ao inciso 14 do capítulo do artigo 21 da Constituição Federal o policial dos órgãos que se refere ao inciso 4 do capítulo do artigo 51 inciso 13 do capítulo do capítulo do artigo 52 e os incisos 1 e 2 do capítulo do artigo 144 da Constituição Federal e os ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou sócio-educativo aos 55 anos de idade com 30 anos de contribuição e 25 anos efetivo exercício em cargos dessa carreira para ambos os sexos então veja só a idade não fomos nós que definimos que seria 55 54 56 isso está na Constituição está no artigo no item 1 do artigo 10 essa regra de trans não fomos nós que inventamos isso aqui está na Constituição ou seja o policial civil também da União o policial federal ele está também com essa regra exatamente igual a mesma regra nós não inventamos que vai ser 55 ou 54 ou 53 isso está na 103 artigo 10 item 1 do parágrafo 2 então o que a gente está tentando aqui nessas negociações é flexibilizar foi como o secretário Nelson falou a gente vai levar tudo isso que está sendo construído para uma discussão com o regime e a gente vai ter a nossa argumentação por que foi feito assim por que foi continuou dessa mesma forma isso é uma forma de negociar passar a palavra para o João Luiz presidente do Sindicato de Servidores da carreira sócio-educativa do Estado do Rio de Janeiro Sindicato de Gás boa noite a todos quero saudar muito respeitosamente os deputados Luiz Paulo deputado Rodrigo Amorim deputado Márcio Pacheco todos os integrantes da mesa as autoridades saudar os demais parlamentares presentes que vem fazendo a luta pelos servidores públicos e todos os colegas que estão presentes até essa hora e os que nos ouvem na TV Alérgia nós fomos colocados com o advento da emenda 103 os agentes de segurança sócio-educativas obrigado deputado Rodrigo Amorim pela defesa mais cedo no colégio de líderes e deputado Márcio Pacheco que defendeu uma lei aprovada nessa casa com o advento da emenda 103 colocados por analogia nas mesmas regras dos policiais civis e dos policiais penais eu quero essa luta é muito importante simbólica para a gente porque a gente está aqui junto com o doutor Leonardo com o Gutenberg fazendo essa briga pela aposentadoria policial e a gente não tem como deixar de citar que a natureza do sistema sócio-educativo é de restrição de liberdade nós estamos com a gente com uma rebelião anteontem que está com o dedo decepado com uma barra de ferro que o interno deu nele anteontem sábado então está internado com o dedo sendo amputado então a nossa natureza é de restrição de liberdade tanto quanto de um policial penal então assim a gente quer fazer essa defesa e deixar registrado a complexidade dessa luta de anos que não surgiu na emenda 103 à toa é luta em Brasília que está chegando nessa casa e agradecer a todos os deputados que assim vem nos defendendo nessa casa também e por último deixar registrado que embora seja dura as regras da 103 que pegou os policiais federais também mas não tem como deixar de dizer que uma policial civil que entrou aos 20 anos na polícia ou um agente penitenciário que entrou aos 20 anos feminina e sairia aos 45 com 25 anos vai sair aos 52 ou mais então não tem como deixar registrado que ela vai ficar no mínimo mais 7 anos trabalhando a regra é dura tudo bem a gente entende mas que ela é injusta ela é injusta e eu queria deixar isso aqui registrado em nome dos meus colegas aí que tinham idade mínima policiais civis e policiais penais muito obrigado a todos passar agradecer suas palavras João passar a palavra para o Antônio César Dória que é o representante da Segurança Unida Boa noite mais uma vez eu só estou aqui vou ratificar o que foi dito eu sou do sistema penal sou um policial penal e reconhecidamente pela Organização Internacional do Trabalho eu exerço a segunda profissão mais perigosa do mundo e penalizar a nós servidores nós na verdade não exigimos tratamento diferenciado quer dizer não é privilégio nós policiais em todo o mundo existe o tratamento diferenciado sim o presidente Sérgio Aureliano falou da Emenda Constitucional 103 ela diz também no parágrafo 4º B poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam os incisos de 4 do capítulo do artigo 51 enfim e os que tratam do artigo 144 da segurança pública então o Estado pode fazer através de lei complementar idade e tempo diferenciado e ratificando que o Gutenberg falou e todos os colegas policiais a atividade policial hoje um policial morre você vai para trabalhar e não tem noção se você volta para casa você morre por exercer uma profissão então é fundamental sim que nós tenhamos tratamento diferenciado que as nossas policiais femininas hoje estão sendo penalizadas a cela entrou o senhor falou com 25 vou falar com 20 anos 20 com 25 45 anos para 52 são 7 anos mas o pedágio de 20% então nós estamos penalizando demais as nossas policiais femininas e nós necessitamos sim de um tratamento diferenciado e o senhor leia o artigo 40 parágrafo se eu não me engano quarto B nós podemos sim o Estado pode fazer por lei complementar idade e tempo de limite diferenciados é isso e ratifico pois não eu acho que essa sua intervenção eu não estou evidentemente com a emenda constitucional 103 aqui na minha frente mas ela me parece bastante oportuna porque nós estamos discutindo a emenda constitucional e evidentemente o PLC a gente só pode aprofundá-lo porque em muito ele tem que repetir a emenda constitucional e o senhor está dizendo que a emenda constitucional 103 permite que uma lei complementar que a gente tem na casa pode regulamentar a emenda constitucional criando regras especiais pelos policiais penais etc etc com condições de resolver a questão da idade das mulheres dos 55 anos para não ficar sete para se aposentar o senhor está afirmando isso eu acho que é uma questão deputado Márcio Pacheco que precisa ser visto porque a ponderação dele dá para a gente resolver na lei complementar né artigo 40 dá para resolver na nossa lei complementar e acho mais acho que tem razão até porque eu não acredito eu não deputado Luiz Paulo eu falava agora há pouco com o secretário é óbvio que se nós fizéssemos agora um levantamento da totalidade destes servidores que se encaixam especificamente nessa questão ela é risível perto da realidade de todos servidores a palavra que eu disse não quer dizer que ela não é importante ela é muito o que eu quero dizer a defensora disse bem está claro que agora tem idade mínima ponto ok está claro que o que precisa ser discutido agora deputado Luiz Paulo disse é uma regra de transição mais justa ok e também está claro que nem todos os servidores tanto da CEAP como os policiais iniciaram suas carreiras com 20 anos nem todos alguns certamente iniciaram antes dos 25 porque se começaram com 25 obviamente a idade mínima os contemplará então o que nós temos que fazer agora é achar um texto como disse o deputado Luiz Paulo para acomodar esta regra de transição respeitando a idade mínima para estes servidores talvez eu não peguei a emenda a emenda do deputado Rodrigo Amorim pode ser ou ela na totalidade ou com subemenda nós podemos achar um texto para especificamente não na emenda constitucional eu quero concordar com o deputado Luiz Paulo mas no PLC porque se o PLC ele regulamenta no PLC podemos pegar a emenda do deputado Rodrigo Amorim e tentar viu Fernando no PLC tentar ajustar especificamente esses casos agora a regra geral está estabelecida tem idade mínima e as regras de transição nós vamos ter que acolhê-las acho que aí a gente consegue chegar num bom tempo ok só para finalizar eu quero agradecer a casa no projeto de lei complementar 48 que muito soube enxugar e deixar aqui então essa essa sugestão presidente Sérgio Aureliano está aí o senhor pode ver é o artigo 40 parágrafo se não me engano 4º B que permite que nós possamos estabelecer tempo de idade e limite diferenciado para nós policiais agradeço a casa uma boa noite bem passar a palavra passar a palavra para o Roberto Carlos representante das fundações sociais Santa Cabrini Leão 13 e filho substituto não importa substituto boa noite já é boa noite quase 20 horas já estamos com mais de 5 horas aqui nessa discussão por isso presidente a gente reitera a necessidade de um amplo que esse de plato fosse amplo porque só o PLC e a PEC receberam 675 emendas os senhores discutiram isso hoje numa audiência no colégio de líderes e até o momento nós não temos o resumo nós tivemos o resumo do resumo ontem à noite às 10 horas da noite nós recebemos um documento hoje às 5 da manhã circulou um novo documento nós estamos discutindo uma vida futura e atual de todos os servidores do sistema aposentado e pensionista do estado de janeiro embora já tenha dito que já não vai mexer mais com alguma coisa mas isso é fundamental o tempo se não a gente fica olha a importância do debate até para que se possa construir melhor tudo isso que está sendo dito que vai ser tirado que vai ser colocado ainda não há clareza porque não tem materialidade ainda não tem documento então está está no dito então aqui é o nosso refúdio a forma como está sendo a forma como foi conduzida e amanhã um dia importante e eu gostaria que ficasse registrado que até o momento a gente não tem o que ficou acordado um colégio de líder em documento e com mais esses acréscimos que amanhã pela manhã a gente possa ter isso esse documento em mãos para que a gente possa ir ao colégio de líder e ampliar esse debate e até fazer alteração junto se for assim aceito e se fizer necessário obrigado bem não havendo mais inscritos questiono se algum membro da mesa quer fazer uso da palavra presidente desculpe Aline da Colpol que está falando eu estou com a mão levantada já há bastante tempo me perdoe me perdoe vou chamar os trabalhos a ordem passar passar então a Aline da Colpol para poder fazer uso da palavra Obrigada presidente boa noite a todos desculpe pelo avançado da hora mas se faz necessária a minha palavra renovando os cumprimentos eu gostaria de chamar a atenção aproveitando a fala do colega Dória não só no artigo 40 parágrafo 4º B da emenda constitucional mas no próprio decreto regulamentador nós temos isso no artigo 12 o inciso 1 o inciso 1 na segunda parte quando ele fala que ele corrobora com o que a emenda deixava explicitado dizendo que através de lei complementar ressalvadas as hipóteses que forem aventadas numa lei complementar ele mesmo fala isso o decreto regulamentador então que até porque o deputado Luiz Paulo também falou que não estava com a emenda se ele puder ver no decreto está no artigo 12 na segunda parte quando ele fala ressalvadas por critérios e requisitos em lei complementar lembrando que nós vamos ter aí também a discussão da lei orgânica da PSERG que também é uma lei complementar e se não foi feita no PLC também poderá ser feita dentro da lei orgânica da PSERG lembrando também ao secretário que ele falou que nós estaríamos no artigo 144 mas como bem falou o Dória o Parlamento Federal resolveu nos excluir porque ele só menciona os policiais dos incisos 1 e 2 nós estamos no inciso 4 do artigo 144 né também queria falar sobre a acumulação de benefícios já foi repisado diversas vezes pelos parlamentares dos três requisitos dentro dos quatro e a acumulação de benefícios não está previsto para ser atendido né então é sim um pacote de maldades promove um verdadeiro sequestro das pensões né porque no final das contas se a gente for ver a evolução ali por salário mínimo acaba que todo mundo fica com um salário mínimo só né do benefício que acumula então há um sequestro de 90% pelo Estado lembrando também a questão da idade das mulheres 65% das mulheres hoje são os chefes de família então não é justo que a mulher ainda seja penalizada os casos falados aí é o meu caso eu vou passar de alguns meses para oito anos a mais né como eu falei semana passada eu já sou operada da coluna vou ter que operar de novo agora descobri um problema no joelho nós tivemos um surto desde a possibilidade dessa dessa reforma né de entradas em psiquiatria pela perícia um surto de suicídios a polícia tá doente né a comparação com a polícia federal é injusta todo mundo sabe que a polícia federal via de regra trata de crimes de colar em branco a polícia civil tá irmanada com a PM o dia a dia nas ruas o nosso Estado foi objeto de estudo do Fórum Nacional de Segurança Pública é o Estado mais violento para policiais que nós temos na federação então eu peço que os senhores realmente vejam a questão da lei complementar para que seja feita essa mudança eu sei que as pensões já saíram mas na parte de acumulação de benefícios ainda consta né a regra geral nós ficaríamos com 10% do que um policial contribuiu toda a vida então isso não é justo é gostaria também de falar né que em respeito ao pacto federativo há essa possibilidade e que seja observada então já que nos foi dada essa chance de fazer as mudanças pertinentes ao nosso Estado que sejam realmente levadas em consideração as especificidades do nosso Estado do trabalho que nós desenvolvemos da violência que acomete o Estado há muitos anos é e eu quero destacar também um artigo que ninguém falou que é o artigo 14 da PEC que conflita com o artigo 32 do PLC que ele prevê uma gestão de risco do nosso patrimônio do Rio Previdência né uma vez que ele permite que o Rio Previdência atue praticamente como uma instituição financeira de empréstimo e aí eu acho que só está se pensando nos juros né advindos desse consignado mas não se está pensando na questão de inadimplência né de eventuais ações judiciais que podem e muito colocar aí em risco né novamente as nossas pensões como já dito aí em outros governos não foi por isso né mas também ações mal sucedidas que acabaram se transformando num passivo para o nosso sistema previdenciário no mais gostaria muito de agradecer mais uma oportunidade da palavra e pedir mais uma vez aos parlamentares que olhem com atenção para as nossas questões muito obrigado boa noite a sua palavra ao deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado Márcio Pacheco deputado Serafine deputado Valdeck ainda são as parlamentares que estão aqui resistindo esse importante debate que nós estamos travando eu pedi a palavra porque verifico que de todas as legislações a mais difícil é a da reforma da previdência a mais difícil pela complexidade multiplicidade de situações e para um tema como esse quanto mais se debater mais luz vem porque nenhum de nós tem a visão global nenhum de nós e olha que eu sou funcionário público e estadual há décadas tem a visão global de todas as carreiras nenhum de nós e só quem vive as especificidades da sua carreira é que conhece essa especificidade no detalhe e aplicar regras gerais e ao mesmo tempo respeitar a especificidade da carreira é a sabedoria desse debate eu considero e conversava aqui com o secretário Nelson que o tesouro nacional o ministério da economia ele tem razão quando diz que nós vamos aderir ao regime se quisermos se não quisermos nós não vamos aderir mas a contrapartida existe se não aderirmos vão sequestrar o nosso caixa como já o fizeram no ano de de 16 então na verdade não é um ato que nós vamos tomar uma decisão porque nós queremos nós estamos tomando uma decisão compelidos compelidos é uma quase como se fosse uma agiotagem ou você me paga o que me deve ou morre morre financeiramente então dentro dessa complexidade buscar esse ponto de equilíbrio é buscar entender claramente e eu acho que estão aqui na mesa estão entendendo claramente que o nosso acervo maior acervo maior do estado é o funcionário público que dele depende as nossas políticas públicas ora então a gente pondera todas as situações possíveis se o tesouro também não tiver essa sensibilidade ele será responsável pelos seus atos pelos seus atos e nós temos também uma outra instância a recorrer que é o Supremo Tribunal Federal instância que já foi recorrida quando terminou o regime em 20 e nos manteve no regime sem pagamento da dívida até que saísse a regulamentação da legislação existente então eu acho que a gente tem que cumprir esse ritual com muita com muito bom senso e com muita sensibilidade no sentido de defender esse nosso patrimônio que é o servidor público e eu verifico que apesar das divergências ideológicas que temos dentro do parlamento é essa capa de boa vontade está existindo em todos eu tenho procurado não me pronunciar politicamente porque depois o faço em plenário a partir da manhã quando abrir para a gente falar porque no meu entendimento eu não não acho que seja essa questão são simples de dizer bom a gente paga a dívida desde que um pagamento da dívida a gente invista aqui no Rio de Janeiro é uma mera tese porque o outro lado vai dizer assim e quem paga a dívida aos meus credores que eu avalizei ao Banco Mundial aos bancos internacionais etc o dinheiro não está indo para o tesouro para o tesouro ele tem que pagar as dívidas externas que os não mas eu acho que é uma tese que eu concordo só em parte mas como a tese tem a sua antítese então eu queria colocar isso porque não é algo fácil a esperança que eu tenho mesmo no duro deputado Valdeck vai acontecer pós 2022 essa é a esperança que eu tenho quando eu fico dizendo que eu morro agora eu morro daqui a nove anos eu opto por nove anos porque eu tenho esperança que o Brasil possa ter outra compreensão do pacto federativo a partir do novo governante que toma posse na União em 2023 e que Sá também tome posse aqui então queria só concluir para não aprofundar e eu como engenheiro e aí falo engenheiro construir 50 mil habitações em um ano eu vou oferecer meu mandato se isso acontecer muito obrigado boa noite boa noite deputado Luiz Paulo também estava aqui viu firme aqui com vocês presidente Rodrigo Amorim eu só queria lembrar eu falei aqui em off ao deputado Márcio Pacheco que que o servidor disse agora há pouco sobre a possibilidade de disciplinarmos em lei complementar idade mínima e tempo de contribuição específicos para certas categorias notadamente policiais penais agentes de segurança sócio-educativo e também policiais eu lembraria também que essa mesma emenda constitucional nesse mesmo artigo proporciona essa mesma possibilidade presidente Rodrigo Amorim também para dois outros segmentos como por exemplo como é o caso dos servidores dos servidores com deficiência e o deputado Márcio Pacheco com a pauta que nós tratamos o deputado Rodrigo Amorim também nós temos projetos iniciativas sobre esse tema então a lei complementar permite disciplinamento em lei complementar específica dos entes federativos a questão do tempo da idade mínima para os servidores com deficiência e também para os servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva disposição a agentes químicos físicos enfim que comprometam a sua saúde lembrar que tem essa possibilidade de usarmos a autonomia do Estado para disciplinar essa matéria no lei complementar deputado Rodrigo Amorim se vossa excelência me permitir 30 segundos eu acho que no fundo no fundo Márcio nós estamos discutindo aqui a questão de fundo é qual é a concepção de Estado que nós queremos ver prevalecer no Estado do Rio de Janeiro que papel a gente acha que o Estado pode e deve desempenhar no processo de garantia de direitos de promoção da cidadania porque na educação na segurança na cultura no esporte na saúde quem garante esses direitos não são os bancos não são as empresas não são os rentistas quem garante esse dinheiro aos nossos cidadãos esse direito aos nossos cidadãos cidadantes são os servidores públicos os serviços públicos as políticas públicas é o Estado então é bom a gente não esquecer que para além das demandas válidas necessárias e legítimas de cada categoria do serviço público tem pauta secretário da minha concepção qual é a concepção de Estado que a gente quer ver fortalecida no Estado do Rio de Janeiro porque somos nós os agentes públicos são as políticas públicas formuladas por quem governa com devido controle social são os órgãos públicos são servidores públicos que na ponta prestam um serviço que garante o direito que valorize e promove a cidadania essa questão de fundo do nosso debate para além dessa tecnicalidade tão complexa e tão diversa das regras dos requisitos enfim mas é o que está em jogo no momento em que o Brasil no momento em que o Brasil não favorece uma concepção de Estado forte ao contrário por parte do governo federal e concluo não é nem política de Estado mínimo é Estado quase nenhum qual é a direção qual o caminho que o Estado do Rio de Janeiro vai querer seguir é a pergunta de fundo que fica desse debate agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão boa noite agradeço a sessão e declaro encerrada a sessão